Talvez, mas a garota Albrecht foi encontrada na calçada do outro lado da rua da maldita casa velha na rua Neibolt e foi morta no mesmo dia que George Danbrook, 27 anos antes. E o garoto Johnson é encontrado no Parque Memorial, sem uma das pernas do joelho para baixo. O Parque Memorial é o lar da torre de água de Derry e o garoto foi encontrado quase na base dela. A torre de água fica a um grito do Bahreins. A torre de água também é onde Stan Yuris viu aqueles garotos, aqueles garotos mortos. Ainda assim, podia não passar de fumaça e miragens. Podia ser, ou coincidência, ou talvez algum meio termo entre os dois, um tipo de eco maléfico. Seria possível? Eu sinto que sim. Aqui em Derry, qualquer coisa seria possível. Acho que o que esteve aqui antes ainda está. A coisa que estava aqui em 1957 e 1958. A coisa que estava aqui em 1929 e 1930, quando o Black Spot foi incendiado pela legião de decência branca do Maine. A coisa que estava aqui em 1904 e 1905, e no começo de 1906, pelo menos até a siderúrgica Kitchener explodir. A coisa que estava aqui em 1876 e 1877. A coisa que aparece a cada 27 anos, mais ou menos. Às vezes aparece um pouco antes, às vezes um pouco depois. Mas sempre vem. Quanto mais no passado, mais difícil é de encontrar os eventos, porque há menos registros e os buracos na história narrativa da área ficam maiores. Mas saber para onde olhar, e quando olhar, ajuda muito a resolver o problema. Ela sempre volta, sabe? A coisa. Então, sim, acho que vou ter que fazer aquelas ligações. Acho que era para sermos nós. De alguma forma, por algum motivo, somos os eleitos para acabar com isso para sempre. Destino cego? Sorte cega? Ou é aquela maldita tartaruga de novo? Será que ela também dá ordens além de falar? Não sei. E duvido que importe. Todos esses anos atrás, Bill disse, A tartaruga não pode nos ajudar. E se era verdade na época, deve ser verdade agora. Penso em nós, de pé na água, com as mãos dadas, fazendo aquela promessa de voltar, se tudo recomeçasse. De pé, quase como druidas em um círculo, com as mãos sangrando, uma promessa própria, palma com palma. Um ritual que talvez seja tão velho quanto a própria humanidade. Uma torneira inconsciente, presa à árvore de todo o poder. A que cresce no limite entre a terra que conhecemos e aquela da qual todos desconfiamos. Por que as similaridades? Mas estou bancando o Bill Denbrugge aqui, gaguejando sobre a mesma coisa sem parar. Recitando poucos fatos e muitas suposições desagradáveis. E um tanto fugir dias. Ficando mais e mais obsessivo a cada parágrafo. Não é bom. É inútil. Perigoso até. Mas é tão difícil acompanhar os eventos. Este caderno é para ser um esforço para superar essa obsessão com a ampliação do foco da minha atenção. Afinal, há mais nesta história do que seis garotos e uma garota. Nenhum deles feliz. Nenhum deles aceito pelos colegas. Que tropeçaram em um pesadelo durante um verão quente, quando Eisenhower ainda era presidente. É uma tentativa de afastar um pouco a câmera para ver a cidade inteira. Um lugar onde quase 35 mil pessoas trabalham e comem e dormem e copulam. E compram e dirigem e andam e vão para a escola e vão para a cadeia. E às vezes desaparecem no escuro. Para saber o que um lugar é, realmente acredito que é preciso saber o que ele foi. E se eu tivesse que citar um dia em que tudo isso recomeçou para mim, seria o dia no começo, na primavera de 1980, quando fui ver Albert Carson, que morreu no verão passado. Aos 91 anos, ele teve uma vida longa e honrada. Foi o bibliotecário-chefe daqui, de 1914 a 1960. Um período incrível. Mas ele era um homem incrível. E eu achava que se alguém saberia por qual história desta área era melhor começar, seria Albert Carson. Fiz minha pergunta quando estávamos sentados na varanda dele. E ele me deu minha resposta, falando em um grasnado, pois já estava lutando contra o câncer de garganta que acabaria por matá-lo. — Nenhuma vale porra nenhuma, como você sabe muito bem. — Então onde devo começar? — Começar o quê? — Por Deus. — A pesquisar a história da área, do município de Derry? — Ah, bem. Comece com o Freak e o Michaud. Em teoria, são os melhores. E depois de eu ler esses? — Ler? — Deus, não. Jogue os dois no lixo. Esse é o seu primeiro passo. Depois, Leia Budinger, Branson Budinger, era um pesquisador descuidado e sofria direção terminal, se metade do que eu ouvi quando criança for verdade. Mas quando se tratava de Derry, suas intenções eram as melhores. Ele errou na maior parte dos fatos, mas errou com sentimento, Hanlon. Eu ri um pouco. E Carson sorriu com lábios grossos, com uma expressão de bom humor, que era, na verdade, meio apavorante. Naquele instante, ele parecia um abutre vigiando alegremente um animal recém-morto, esperando que chegasse ao estágio certo de decomposição antes de começar a jantar. Quando você terminar Budinger, leia Ives. Tome nota sobre todas as pessoas com quem ele conversou. Sandy Ives está ainda na Universidade do Maine. É folclorista. Depois que ler o livro dele, vá vê-lo, pague um jantar, eu o levaria à Orinoca, porque o jantar no Orinoca parece não terminar nunca. Extrae informações. Encha um caderno com nomes e endereços. Fale com o pessoal antigo com quem ele conversou, os que ainda estão vivos. Ainda tem alguns de nós, hahaha. E consiga mais alguns nomes com eles. Aí você terá tudo de que precisa se tiver metade da inteligência que eu acho que você tem. Se você for atrás de pessoas o suficiente, vai descobrir algumas coisas que não estão nos livros de história. E pode descobrir que elas vão perturbar seu sono. Derry. O que tem? Derry? Não é normal? É? Normal? Perguntou ele naquele sussurro rouco. O que é normal? O que essa palavra significa? É normal? Belas fotos do Ken Duskjegg ao pôr do sol com o filme tal da Kodachrome, com determinada abertura relativa? Se for então, Derry é normal, porque há belas fotos delas, pencas. É normal um comitê maldito de velhas virgens salvar a mansão do governador ou colocar uma placa comemorativa na frente da torre de água? Se isso for normal, então Derry é tão normal quanto a chuva, porque temos mais do que nossa cota de xeretas tomando conta das coisas dos outros? É normal aquela estátua feia de plástico de Paul Bunyan na frente do City Center? Ah, se eu tivesse um caminhão de napalm e meu velho isqueiro zippo, eu cuidaria daquela merda, eu te garanto. Mas se a estética de alguém for amplo o bastante para incluir estátuas de plástico, então Derry é normal. A pergunta é, o que normal significa para você, Hanlon? Hein? Mais diretamente, o que normal não significa? Eu só conseguia balançar a cabeça. Ele sabia ou não sabia? Contaria ou não contaria? Você está falando das histórias desagradáveis que pode ouvir ou das que já sabe? Sempre há histórias desagradáveis. A história de uma cidade é como uma mansão velha e irregular, cheia de aposentos e buracos e passagens de roupa suja e sótãos e todo tipo de pequenos esconderijos excêntricos, sem mencionar uma ocasional passagem secreta ou duas. Se você for explorar a mansão Derry, vai encontrar todo tipo de coisa? Sim. Pode se lamentar mais tarde, mas vai encontrar. E quando uma coisa é encontrada, não pode mais ser desencontrada? Pode. Alguns dos aposentos estão trancados, mas há chaves? Há chaves. Os olhos deles cintilaram para mim com astúcia de um homem idoso. Você pode acabar pensando que tropeçou nos piores segredos de Derry, mas sempre tem mais um, e mais um, e mais um. Você... acho que vou ter que pedir licença agora. Minha garganta está péssima hoje. Está na hora dos meus remédios e da minha soneca. Em outras palavras, aqui estão a faca e o garfo, amigo. Vá ver o que consegue cortar com eles. Comecei com a história de Freak e a história de Michaud. Segui o conselho de Carson e joguei os dois no lixo. Mas li primeiro. Eram tão ruins quanto ele sugeriu. Li o Budger. Copiei as notas de pé de página e fui atrás delas. Isso foi mais do que satisfatório. Mas notas de pé de página são coisas peculiares, sabe? Como trilhas por algum lugar selvagem e anárquico. Elas se abrem e se abrem de novo. Em determinado ponto, você pode pegar uma saída errada que vai te levar a um beco sem saída. Ou a um pântano de areia movediça. Se você encontrar uma nota de pé de página, disse um professor de biblioteconomia para uma turma da qual eu fazia parte, pise na cabeça dela e mate antes que se reproduza. Elas se reproduzem, sim. E às vezes essa reprodução é uma coisa boa. Mas acho que o mais comum é não ser. As presentes no livro rigidamente escrito de Budinger, uma história da velha Derry, Orono e University of Maine Press, 1950, abordam cem anos de livros esquecidos e dissertações de mestrado poerentas nos campos de história e folclore, passando por artigos em revistas que não existem mais e pilhas de relatórios municipais e livros de registro de entorpecer o cérebro. Minhas conversas com Sandy e Ives foram mais interessantes. As fontes dele se cruzavam com as de Budinger de tempos em tempos, mas era mesmo apenas um cruzamento. Ives passou boa parte da vida transcrevendo histórias orais, ou seja, contos, quase ao pé da letra, uma prática que Branson Budinger certamente veria como o pior caminho. Ives escreveu um ciclo de artigos sobre Derry entre os anos de 1963 e 1966. A maior parte dos cidadãos antigos com quem ele conversou na época estava morta quando comecei minhas investigações. Mas eles tinham filhos, filhas, sobrinhos, primos. E, é claro, um dos grandes fatos verdadeiros do mundo é este. Para cada cidadão antigo que morre, há um novo cidadão antigo que toma seu lugar. E uma boa história nunca morre. É sempre passada adiante. Sentei-me em muitas varandas e degraus de fundos de casas. Bebi muito chá, cerveja Black Label, cerveja caseira, root beer caseira, água de torneira, água mineral. Ouvi bastante e as engrenagens do meu gravador giraram. Tanto Budger quanto Ives concordavam completamente em um ponto. O grupo original de colonizadores brancos chegava a cerca de 300 pessoas. Eram ingleses, tinham autorização e eram formalmente conhecidos como a Companhia Derry. A terra dada a eles cobria o que é Derry hoje, a maior parte de Newport e pequenas partes das cidades ao redor. E no ano de 1741, todo mundo do município de Derry simplesmente desapareceu. As pessoas estavam lá em junho daquele ano. Uma comunidade que naquela época chegava a 340 almas, mas em outubro tinham sumido. O pequeno vilarejo de casas de madeira estava completamente deserto. Uma delas, que ficava aproximadamente no local onde as ruas Winston e Jackson são se cruzam hoje, estava totalmente queimada. O livro de história de Michaud afirma com veemência que todos os habitantes foram mortos por índios, mas não há base. Fora aquela única casa queimada, para essa ideia, é mais provável que o fogão tenha ficado quente demais e a casa pegou fogo. Massacre índio? Duvidoso. Não havia ossos? Não havia corpos? Inundação? Não naquele ano. Doença? Não há notícia sobre isso na cidade ao redor. Eles simplesmente desapareceram. Todo mundo. Todas as 340 pessoas. Sem deixar rastros. Até onde sei. O único caso remotamente parecido na história americana é o desaparecimento dos colonizadores em Roanoke Island, Virgínia. Todos os estudantes do país conhecem essa, mas quem sabe sobre o desaparecimento em Derry? Nem mesmo as pessoas que moram aqui, aparentemente. Perguntei a vários estudantes de segundo segmento do ensino fundamental que estão fazendo o curso exigido de história do Maine e nenhum sabia sobre isso. Então, verifiquei o livro. O Maine antes e agora. Há mais de 40 ocorrências sobre Derry, a maior parte sobre os anos prósperos da indústria madeireira. nada sobre o desaparecimento dos colonizadores originais, mas esse, como devo chamar, esse silêncio também se encaixa no padrão. Existe uma espécie de cortina de silêncio que cobra a maior parte do que aconteceu aqui, mas as pessoas falam. Acho que nada pode impedir as pessoas de falarem, mas você precisa ouvir com atenção, e essa é uma capacidade rara. Tenho orgulho de ter desenvolvido isso nos últimos quatro anos. Se não tivesse, minha aptidão para o serviço seria mesmo muito ruim, porque tive prática suficiente. Um homem idoso me contou que a esposa ouvia vozes que falavam com ela pelo ralo da pia da cozinha nas três semanas antes de a filha deles morrer, e isso no início do inverno de 1957-1958. A garota sobre quem ele falou estava entre as primeiras vítimas da série de assassinatos que começou com George Danbrook e só terminou no verão seguinte. Um monte de vozes, todas elas falando ao mesmo tempo. Ele me disse. Ele era dono de um posto gulf na rua Kansas e falava entre idas lentas e claudicantes até as bombas, onde enchia tanques de gasolina, verificava níveis de óleo e limpava para-brisas. Ela disse que respondeu uma vez, apesar de estar com medo, se inclinou por cima do ralo, pode acreditar, e gritou direto para ele. — Quem diabos é você? — grita ela. — Qual é seu nome? E todas essas vozes responderam, disse ela, gemidos e falatórios e gritos e gritinhos, gargalhadas e berros, sabe? E ela disse que estavam dizendo o que o homem possuído disse para Jesus. — Nosso nome é Legião? — elas disseram. — Ela não chegou perto daquela pia durante dois anos. Durante esses dois anos, eu passei doze horas aqui, me arrebentando, e depois tinha que voltar para casa e lavar toda a porcaria de louça. Ele estava tomando uma lata de Pepsi saída de uma máquina do lado de fora do escritório. Um homem de setenta e dois aos setenta e três anos, com macacão surrado, de trabalho, e rios de rugas saindo dos cantos dos olhos e boca. — A essa altura, você deve pensar que sou doido de pedra, disse ele. — Mas vou te contar outra coisa, se você desligar esse troço aí... Desliguei o gravador e sorri para ele. — Considerando algumas das coisas que eu vi nos últimos dois anos, você teria que ir bem mais longe para me convencer que é doido, eu disse. Ele sorriu em resposta, mas não havia humor naquele sorriso. Eu estava lavando a louça uma noite, como sempre. Isso foi no outono de mil novecentos e cinquenta e oito, depois que as coisas tinham se ajeitado. Minha esposa estava dormindo no andar de cima. Betty foi a única filha que Deus nos deu. E depois que foi morta, minha esposa passava muito do tempo dela dormindo. De qualquer modo, puxei o tampão e a água começou a escorrer da pia. Sabe o som que a água cheia de sabão faz quando desce pelo ralo? Meio que um som de sugar. Estava fazendo esse barulho, mas eu não estava pensando nisso, só em sair para cortar lenha no galpão. E quando aquele som começou a sumir, ouvi minha filha lá embaixo. Ouvi Betty em algum lugar daqueles malditos canos, rindo. Ela estava em algum lugar lá embaixo, no escuro, rindo. Só que parecia mais que ela estava gritando se você prestasse atenção. Ou as duas coisas. Gritando e rindo lá embaixo, nos canos. Foi a única vez que eu vi uma coisa assim. Talvez eu tenha imaginado, mas acho que não. Ele olhou para mim e eu olhei para ele. A luz entrando pelas janelas sujas e batendo no rosto dele aumentou o seu número de anos. O fez parecer tão velho quanto Matusalém. Eu me lembro do quanto senti frio naquele momento. Muito frio. Você acha que estou inventando para você? O homem idoso, me perguntou. O homem idoso que teria 45 anos em 1957. O homem idoso a quem Deus deu uma única filha, Beth Hipson, por batismo. Beth foi encontrada na rua Alter Jackson depois do Natal daquele ano, congelada, com o corpo aberto. Não, eu disse. Não acho que você esteja inventando para mim, Sr. Hipson. E você também está falando a verdade, disse ele com uma espécie de assombro. Consigo ver no seu rosto. Acho que ele pretendia me contar mais alguma coisa, mas o sino atrás de nós tocou quando um carro passou por cima da mangueira e encostou ao lado das bombas. Quando o sino tocou, nós dois pulamos e demos um gritinho. Hipson ficou de pé e mancou até o carro, limpando as mãos em um pedaço de estopa. Quando voltou, olhou para mim como se eu fosse um estranho, desagradável, que tinha acabado de chegar da rua. Eu me despedi e fui embora. Budinger e Ives concordam em outra coisa. As coisas não são muito normais aqui em Derry. As coisas em Derry nunca foram normais. Vi Albert Carson pela última vez, um mês antes de ele morrer. Sua garganta tinha piorado muito. Ele só conseguia sibilar um pequeno sussurro. Ainda está pensando em escrever uma história de Derry, Hanlon? Ainda estou brincando com a ideia, e eu disse, mas é claro que nunca planejei escrever nenhuma história do município. Não exatamente, e eu acho que ele sabia. Você demoraria 20 anos, sussurrou ele, e ninguém leria, ninguém iria querer ler. Deixa para lá, Hanlon. Ele fez uma pausa e acrescentou, Budinger cometeu suicídio, sabe? É claro que eu sabia disso, mas só porque as pessoas sempre falam e eu aprendi a ouvir. O artigo do News chamou-o de queda por acidente, e era verdade que Branson Budinger tinha tido uma queda. O que o News deixou de mencionar foi que ele caiu de um banco do armário e estava com uma corda ao redor do pescoço. Você sabe sobre o ciclo? Olhei para ele, assustado. Ah, sim, sussurrou Carson. Eu sei, a cada 26 ou 27 anos. Budinger também sabia. Muitos dos cidadãos mais antigos sabem, apesar de ser uma coisa sobre a qual eles não falem, mesmo se você os encher de bebida. Deixa para lá, agarram-no. Ele esticou a mão, que mais parecia uma garra de pássaro, fechou ao redor do meu pulso e consegui sentir o câncer quente que estava solto e devorando o corpo dele, consumindo qualquer coisa e tudo que ainda havia para consumir. Não que houvesse muito na época. A despensa de Albert Carson estava quase vazia. Michael, não é o tipo de coisa com que você quer se meter. Tem coisas aqui em Derrick que mordem. Deixa para lá. Deixa para lá. Não posso. Então tome cuidado, disse ele. De repente, os olhos enormes e apavorados de uma criança estavam olhando pelo rosto de homem moribundo. Cuidado, Derrick. Minha cidade natal, batizada em homenagem ao condado com o mesmo nome na Irlanda. Derrick. Eu nasci aqui no Derrick Home Hospital. Estudei na escola Derrick, fiz o segundo segmento do fundamental na Knight Street Middle School, fiz um ensino médio na Derrick High, estudei na universidade no Maine. Não é Derrick, mas fica ali na esquina, dizem os antigos. E depois voltei para cá, para a biblioteca pública de Derrick. Sou um homem de cidade pequena, vivendo uma vida de cidade pequena, uma dentre milhões. Mas, mas, em 1879, uma equipe de lenhadores encontrou os restos de outra equipe que tinha passado o inverno presa no acampamento do Upper Ken Duskirk, na ponta do que as crianças ainda chamam de Barbrains. Havia nove deles, todos partidos em pedacinhos. Cabeças rolaram, sem mencionar braços, um pé ou dois, e o pênis de um homem tinha sido pregado em uma das paredes da casa. Mas, em 1851, John Markson matou toda a família com veneno e depois, sentado no meio do círculo que fez com os corpos, engoliu um cogumelo venenoso inteiro. Suas dores ao morrer devem ter sido intensas. O policial municipal que o encontrou escreveu no relatório que, a princípio, achou que o corpo estivesse sorrindo para ele. Ele escreveu sobre o terrível sorriso branco de Markson. O sorriso branco era uma porção inteira do cogumelo venenoso. Markson continuou a comer mesmo quando as câimbras e os espasmos musculares excruciantes já deviam ter começado a massacrar seu corpo em vias de morrer. Mas, no domingo de Páscoa de 1906, os donos da siderúrgica Kitchener, que ficava onde agora é o novíssimo Derry Mall, fizeram uma caçada a ovos de Páscoa para todas as boas crianças de Derry. A caçada aconteceu no enorme prédio da siderúrgica. Áreas perigosas foram fechadas e os funcionários se ofereceram para montar guarda e garantir que nenhum menino ou menina aventureiro tentasse passar por baixo das barreiras e explorar. Quinhentos ovos de Páscoa de chocolate embrulhados com laços coloridos foram escondidos no resto do prédio. De acordo com Budger, havia pelo menos uma criança presente para cada um desses ovos. Elas corriam rindo e saltitando e gritando pela siderúrgica silenciosa de domingo, encontrando ovos debaixo de enormes tonéis dentro de gavetas da escrivaninha do supervisor equilibrados entre dentes enferrujados de rodas dentadas dentro de formas no terceiro andar. Nas fotos velhas, essas formas pareciam formas de cupcake da cozinha de algum gigante. Três gerações da família Kitchener estavam lá para ver a confusão alegre e para dar prêmios no final da busca que ia acontecer às dezesseis horas independentemente de todos os ovos terem sido encontrados. O final acabou acontecendo quarenta e cinco minutos antes, às quinze horas e quinze minutos. Foi nessa hora que a siderúrgica explodiu. Setenta e duas pessoas foram retiradas mortas dos escombros antes de o sol se pôr. A contagem final foi de cento e dois. Oitenta e oito dos mortos eram crianças. Na quarta-feira seguinte, enquanto a cidade ainda estava em contemplação perplexa da tragédia, uma mulher encontrou a cabeça de Robert Dohery, de nove anos, presa nos galhos da macieira que tinha no quintal. Havia chocolate nos dentes de Dohery e sangue no cabelo. Ele foi o último dos mortos encontrados. Oito crianças e um adulto nunca foram encontrados. Foi a pior tragédia na história de Derry, pior até que o incêndio do Black Spot em 1930 e nunca foi explicada. Todas as quatro caldeiras da siderúrgica estavam fechadas, não só desligadas, mas fechadas. Mas? A taxa de assassinato sem Derry é seis vezes a de qualquer outra cidade de tamanho comparável na Nova Inglaterra. Tive tanta dificuldade em acreditar nas conclusões experimentais a que cheguei sobre esse assunto que passei meus números para um dos hackers do ensino médio que passa o tempo o resto do tempo quando não está em frente ao Commodore aqui na biblioteca. Ele deu vários passos a mais. Basta cutucar um hacker para encontrar um desempenho além das expectativas. Ao acrescentar mais uma dezena de pequenas cidades ao que ele chamou de conjunção estatística e me mostrar um gráfico de barra gerado por computador em que Derry se destaca como uma maçã podre. As pessoas devem estourar à toa aqui, Sr. Hanlon. Foi seu único comentário. Eu não respondi. Se tivesse respondido talvez tivesse dito a ele que alguma coisa em Derry estourava à toa de qualquer modo. Aqui em Derry crianças desaparecem sem explicação e sem serem encontradas em uma taxa de 40 a 60 por ano. A maior parte é de adolescentes. As pessoas supõem que eles fugiram. Acho que alguns até fogem mesmo. E durante o que Albert Carson sem dúvida teria chamado de época do ciclo a taxa de desaparecimento sobe a quase se perder de vista. Em 1930, por exemplo, o ano do incêndio do Black Spot houve mais de 170 desaparecimentos de crianças em Derry e você precisa lembrar que esses são apenas os desaparecimentos relatados à polícia e por isso documentados. Não há nada de surpreendente nisso. me contou o atual chefe de polícia quando mostrei a estatística a ele. Foi a depressão. A maior parte deve ter se cansado de comer sopa de batata ou passar fome em casa e decidiu sair por aí em busca de coisa melhor. Em 1958, 127 crianças entre idades de 3 a 19 anos foram registradas como desaparecidas em Derry. Houve uma depressão em 1958? eu perguntei ao chefe Rademacher. Não, disse ele. Mas as pessoas se mudam muito, Hanlon. Crianças em particular ficam com pés inquietos, brigam com os pais por terem chegado tarde depois de um encontro e bum, vão embora. Mostrei ao chefe Rademacher a foto de Chad Lowe que apareceu no Derry News em abril de 1958. Você acha que esse fugiu depois de uma briga com os pais por ter chegado tarde, chefe Rademacher? Ele tinha 3 anos e meio quando sumiu de vista. Rademacher me lançou um olhar azedo e me disse que tinha sido ótimo conversar comigo, mas se não havia mais nada, ele estava ocupado. Fui embora. Assombrada, assombrosa, assombrar. Visitada com frequência por fantasmas ou espíritos, como os nos canos debaixo da pia, aparecer ou ressurgir com frequência, como a cada 25, 26 ou 27 anos, um local de alimentação para animais, como nos casos de George Danbrook, Adrian Mellon, Beth Hipson, a garota Albrecht, o garoto Johnson, um local de alimentação para animais. Sim, é essa que me assombra. Se alguma outra coisa acontecer, qualquer coisa, vou fazer as ligações. Vou ter que fazer. Enquanto isso, tenho minhas suposições, minhas inquietações e minhas lembranças, minhas malditas lembranças. Ah, e mais uma coisa, eu tenho este caderno, não é? O muro onde faço minhas lamentações e aqui estou sentado com a mão tremendo tanto que mal consigo usar para escrever. Aqui estou sentado na biblioteca deserta, depois do fechamento, ouvindo sons leves nas áreas escuras, observando sombras criadas pelas lâmpadas amarelas e fracas para ter certeza de que não se movem, não mudam. Aqui estou sentado ao lado do telefone. Coloco a mão livre sobre ele, deixo deslizar, toco nos buracos no disco que poderiam me botar em contato com todos eles, meus velhos amigos. Fomos fundo juntos, fomos até as trevas juntos. Será que sairíamos das trevas se fôssemos uma segunda vez? Acho que não. Por favor, Deus, que eu não precise ligar para eles. Por favor, Deus. pasta 5 Parte 2 Junho de 1958 Minha superfície sou eu, sob a qual testemunhar a juventude está enterrada. Raízes? Todo mundo tem raízes. William Carlos Williams Patterson Às vezes eu me pergunto o que vou fazer. Não há cura para a tristeza de verão? É de Cochrane Capítulo 4 Ben Hanscom sofre uma queda. Por volta das 23h45, uma das comissárias servindo a primeira classe do voo de Omaha até Chicago, o voo 41 da United Airlines, leva um enorme susto. Ela pensa por poucos momentos que o homem na poltrona 1A morreu. Quando ele entrou no avião em Omaha, ela pensou Ah, lá vem problema. Ele está bêbado como um gambá. O fedor de uísque ao redor da cabeça dele lembrou-a por um momento da nuvem de poeira que sempre envolve o garotinho sujo da tira do Snoop. Pigpen era o nome dele. Ela ficou nervosa com o primeiro serviço que era de bebidas. Tinha certeza de que lhe pediria um drink, provavelmente duplo. Ela teria então que decidir se iria servi-lo ou não. Além do mais, para acrescentar a diversão, há tempestades por toda a rota daquela noite e ela tem certeza de que a algum ponto o homem, um cara magro vestido de jeans e camisa de cambraia, começaria a vomitar. Mas, quando chegou o primeiro serviço, o homem alto não pediu nada além de água com gás, da forma mais educada que se poderia querer. Sua luz de serviço não foi acesa e logo a comissária se esquece dele, porque o voo é bem movimentado. Na verdade, o voo é do tipo que você quer esquecer assim que acaba. Um daqueles durante os quais você poderia, se tivesse tempo, questionar a possibilidade da sua própria sobrevivência. O voo 41 da United zig-zagueia entre as terríveis bolsas de trovões e relâmpagos como um bom esquiador descendo a pista. O ar está muito agitado. Os passageiros exclamam e fazem piadas desconfortáveis sobre os relâmpagos que conseguem ver piscando nos grossos pilares de nuvens ao redor do avião. Mamãe, Deus está tirando fotos dos anjos? Pergunta um garotinho e a mãe, que está um tanto verde, dá uma risada trêmula. O primeiro serviço acaba sendo o único serviço no voo 41 daquela noite. O sinal de apertar os cintos é aceso vinte minutos depois da decolagem e permanece aceso. Mesmo assim, as comissárias ficam nos corredores, atendendo luzes de chamada que se acendem como fileiros de fogos de artifício da alta sociedade. O Raul está ocupado hoje, diz a chefe de cabine para ela ao se encontrarem no corredor. A chefe de cabine está voltando para um turista com um suprimento novo de sacos de vômito. É meio código e meio piada. O Raul sempre está ocupado em voos turbulentos. O avião despenca um pouco, alguém grita baixinho, a comissária se vira um pouco, apoia a mão para se equilibrar e olha diretamente para os olhos vidrados e cegos do homem na poltrona 1A. Ah, meu bom Deus, ele está morto, pensa ela. O álcool antes de ele embarcar, depois a turbulência, o coração, morreu de medo. Os olhos do homem magro estão nela, mas não a estão vendo, não se movem, estão perfeitamente vidrados, são os olhos de um homem morto. A comissária se afasta daquele olhar terrível, com o coração batendo na garganta em disparada, perguntando-se o que fazer, como proceder, e agradecendo a Deus por pelo menos não haver ninguém sentado ao lado do homem, para talvez gritar e iniciar uma onda de pânico. Ela decide que vai ter que notificar primeiro o chefe de cabine e depois a tripulação masculina na frente, talvez possa enrolar um cobertor nele e fechar os olhos. O piloto vai manter as luzes de apertar cintos acesas, mesmo que o ar fique estável para que ninguém vá até a frente usar o banheiro, e quando os outros passageiros desembarcarem, vão pensar que ele está apenas dormindo. Esses pensamentos passam pela mente dela rapidamente e ela se vira para dar uma olhada de confirmação. Os olhos mortos e sem visão se fixam nos dela e então o cadáver pega o copo de água com gás e toma um gole. Naquele momento, o avião treme de novo, se inclina e o gritinho de surpresa da comissária se perde entre outros gritos de medo mais intensos. Os olhos do homem se movem, não muito, mas o bastante para ele entender que ele está vivo e a vê. E ela pensa, nossa, quando ele entrou, eu pensei que tinha cinquenta e poucos anos, mas ele não chega nem perto da cidade, apesar do cabelo grisalho. Ela vai até ele, apesar de conseguir ouvir o apito impaciente das campainhas atrás. O Raul está mesmo ocupado esta noite. Depois do pouso perfeitamente seguro no aeroporto O'Hare, trinta minutos depois, as comissárias vão jogar fora setenta sacos de vômito. Tudo bem, senhor? Pergunta ela sorrindo. O sorriso parece falso e real. Tudo está ótimo e tranquilo, diz o homem magro. Ela olha para o pedaço do cartão de embarque da primeira classe preso no espaço nas costas do assento dele e vê que o nome é Hanscom. Ótimo e tranquilo, mas está meio turbulento hoje, não está? Você está muito culpada, eu acho. Não se preocupe comigo. Eu... Ele dá um sorriso fraco, um sorriso que a faz pensar em espantalho se balançando ao vento em campos mortos de novembro. Estou ótimo e tranquilo. Você parecia... Morto? Um pouco indisposto. Eu estava pensando em antigamente, diz ele. Só percebi no começo desta noite que havia coisas como antigamente, pelo menos no que diz respeito a mim mesmo. Mais campainhas tocam. Com licença, comissária, chama alguém com voz nervosa. Se você tem certeza de que está bem, eu estava pensando sobre uma represa que construí com alguns amigos, diz Ben Hanscom. Os primeiros amigos que tive, eu acho. Eles estavam construindo a represa quando eu... Ele para, parece assustado e ri. É uma risada honesta, quase a risada despreocupada de um garoto e soa muito estranha neste avião sacolejante e trêmulo quando esbarrei neles. E isso é quase literalmente o que fiz. De qualquer modo, eles estavam fazendo a maior confusão com a represa e eu me lembro disso. Comissária, com licença, senhor, preciso continuar a atender os chamados. É claro. Ela se afasta rapidamente, feliz por se livrar daquele olhar, daquele olhar morto e quase hipnótico. Ben Hanscom vira a cabeça para a janela e olha para fora. Relâmpagos piscam dentro de enormes nuvens escuras a 15 quilômetros da asa de este bordo. Nos brilhos de luz, as nuvens parecem enormes, cérebros transparentes, cheios de pensamentos ruins. Ele tateia o bolso do colete, mas os dólares de prata não estão mais lá. Saíram de seu bolso e foram para o de Rick Lee. De repente, ele deseja ter guardado pelo menos um. Poderia ser útil. É claro que era possível ir a qualquer banco, pelo menos, quando você não estava sacolejando a 8 mil metros de altura e conseguir um punhado de dólares de prata. Mas não se podia fazer nada com as terríveis rodelas de cobre que o governo tentava fazer passar por moedas de verdade atualmente. E para lobisomens e vampiros e todas as coisas que se contorcem à luz das estrelas, era prata que você queria, prata de verdade. Era preciso prata para deter um monstro. Era preciso. Ele fechou os olhos. O ar ao redor estava cheio de campainhas. O avião balançava e tremia e o ar estava cheio de campainhas. Campainhas? Não. Sinos. Eram sinos. Era o sino. O sino de todos os sinos. O que você esperava o ano todo quando a novidade da volta às aulas passava. E isso sempre acontecia no final da primeira semana. O sino que sinalizava a liberdade de novo, a apoteose de todos os sinos de escola. Ben Hanscom está sentado no assento de primeira classe, suspenso entre trovões a oito mil metros de altura, com o rosto virado para a janela e sente a parede do tempo ficar fina de repente. Algum peristaltismo terrível, maravilhoso, começou a acontecer. Ele pensa, meu Deus, estou sendo digerido pelo próprio passado. Os relâmpagos brilham irregularmente pelo rosto dele e, apesar de ele não saber, o dia acabou de virar. O dia 28 de maio de 1985 se tornou o dia 29 de maio sobre a paisagem escura e tempestuosa que é o oeste de Illinois esta noite. Fazendeiros com dores nas costas do trabalho de plantio dormem como cadáveres abaixo e sonham seus sonhos inquietos e quem sabe o que pode estar se movendo nos celeiros, porões e campos enquanto os relâmpagos caminham e os trovões falam. Ninguém sabe essas coisas. As pessoas só sabem que há poder solto na noite e o ar está louco com os muitos volts da tempestade. Mas são sinos a oito mil metros quando o avião entra em área limpa de novo, quando o movimento se firma de novo. São sinos e ao sino enquanto Ben Hanscom dorme e enquanto ele dorme o muro entre o passado e o presente desaparece completamente e ele cai para trás pelos anos como um homem caindo em um poço fundo. O viajante do tempo de Wells talvez caindo como um degrau quebrado de ferro em uma das mãos na terra dos Morlocks onde máquinas funcionam sem parar nos túneis da noite. É 1981, 1977, 1969 e de repente aqui está ele. Aqui em junho de 1958 a luz intensa do verão está em todos os lados e atrás de pálpebras adormecidas as pupilas de Ben Hanscom se contraem sob o comando do cérebro adormecido que não vê a escuridão que domina o oeste do Illinois mas a luz intensa do sol de um dia de junho em Derry, Maine, 27 anos atrás. Sinos, o sino, escola, a escola, a escola 2 acabou. O som do sino se espalhou pelos corredores da escola Derry, um grande prédio de tijolos na rua Jackson, ao som dele as crianças da turma de quinto ano de Ben Hanscom deram um grito espontâneo e a senhora Douglas, normalmente a professora das mais rígidas, não fez esforço nenhum para calá-las, talvez soubesse que seria impossível. Crianças, gritou ela quando a comemoração morreu. Posso ter sua atenção para o momento final? Agora uma barulheira de falas excitadas misturada com alguns gemidos surgiu na sala de aula. A senhora Douglas estava com os boletins de todos na mão. Espero que eu passe, disse Sally Miller em um trinado para Bev Marsh que se sentava na fileira ao lado. Sally era inteligente, bonita, vivaz. Bev também era bonita, mas não havia nada de vivaz nela naquela tarde, sendo ou não o último dia de aula. Ela estava sentada olhando com mau humor para os mocassins. Havia um hematoma amarelo em uma das bochechas dela. Não ligo merda nenhuma se passei ou não, disse Bev. Sally torceu o nariz. Damas, não uso essa linguagem, dizia o gesto. Ela então se virou para Greta Bowie. Devia ser apenas a empolgação do sino que sinalizava o fim de outro ano letivo que fez Sally escorregar e falar com Beverly, pensou Ben. Sally Miller e Greta Bowie vinham de famílias ricas com casas na West Broadway, enquanto Bev vinha de um dos prédios pobres na rua Lower Main. A rua Lower Main e a West Broadway eram separadas por apenas dois quilômetros e meio, mas até uma criança como Ben sabia que a verdadeira distância era como a distância entre a Terra e Plutão. Tudo o que você precisava fazer era olhar para o suéter barato de Beverly Marsh para a saia grande demais que provavelmente veio da caixa de doações do Exército da Salvação e para os mocassins surrados para saber o quanto um estava distante da outra. Mas bem, ainda gostava mais de Beverly, muito mais. Sally e Greta tinham roupas bonitas e ele achava que elas deviam fazer permanente ou ondulações no cabelo ou alguma coisa assim todos os meses, mas achava que isso não mudava os fatos básicos em nada. Elas podiam fazer permanente no cabelo todos os dias e ainda seriam duas arrogantes convencidas. Ele achava a Beverly mais legal e muito mais bonita, apesar de jamais em um milhão de anos ousar dizer uma coisa dessas para ela. Mas às vezes, no coração do inverno, quando a luz lá fora ficava amarelada e sonolenta, como um gato encolhido em um sofá, quando a senhora Douglas estava falando tediosamente sobre matemática, como fazer divisões mais longas ou como encontrar o denominador comum de duas frações para poder adicioná-las, ou lendo as perguntas do livro Shining Bridge, ou falando sobre depósitos de metais no Paraguai naqueles dias em que parecia que a escola não ia terminar nunca e não importava se terminaria porque o mundo todo lá fora era a lama pura. Nesses dias, Ben às vezes olhava de lado para Beverly, observava furtivamente o rosto dela e seu coração doía desesperadamente e de alguma forma brilhava com mais intensidade ao mesmo tempo. Ele achava que gostava dela ou estava apaixonado por ela e por isso ele sempre pensava em Beverly quando os pinguins cantavam no rádio Earth Angel Minha querida amada, amo você o tempo todo. Sim, ela é idiotice mesmo, melado como um lenço de papel usado mas também não tinha problema porque ele nunca ia falar nada. Ele achava que garotos gordos só podiam amar garotas bonitas por dentro se contasse para alguém o que sentia não que ele tivesse para quem contar essa pessoa provavelmente riria até ter um ataque cardíaco e se ele algum dia contasse para Beverly ela riria ruim ou faria sons de ânsia de vômito pior. Agora levante-se assim que eu chamar seu nome Paul Anderson Carla Bordeaux Greta Bowie Calvin Clark Cissi Clark enquanto ela chamava os nomes os alunos da turma de quinto ano da senhora Douglas foram para a frente um a um exceto os gêmeos Clark que foram juntos como sempre de mãos dadas indistinguíveis se não fosse pelo fato de ela usar vestido e ele usar calça jeans pegaram os boletins amarelos com a bandeira americana e o juramento de lealdade na frente e o pai nosso atrás saíram andando serenamente da sala de aula e saíram correndo pelo corredor para onde as grandes portas da frente tinham sido abertas e então eles simplesmente saíram correndo para o verão e sumiram alguns de bicicleta alguns saltitando alguns cavalgando em cavalos invisíveis e batendo as mãos nas coxas para imitar o som dos cascos alguns abraçando colegas e cantando meus olhos viram a glória do incêndio da escola na melodia de The Battle of the Republic Marcia Faden Frank Freak Ben Hanscom ele se levantou lançou um último olhar a Beverly Marsha antes do verão ou era o que ele pensava e foi até a mesa da senhora Douglas um garoto de 11 anos com um traseiro do tamanho do Novo México traseiro esse aprisionado em uma calça jeans azul nova com rebites de cobre que reluziam e fazia enquanto suas coxas grandes se roçavam seus quadris tinham um balanço feminino a barriga deslizava de um lado para o outro ele estava usando um moletom largo apesar de o dia estar quente quase sempre usava moletons largos porque morria de vergonha do peito desde o primeiro dia de aula depois das férias de Natal quando ele usou uma das novas camisas da liga universitária que sua mãe lhe deu e Arroto Rangues que era do sexto ano gritou ei pessoal olha o que Papai Noel trouxe para Ben Hanscom de Natal um par grande de peitinhos Arroto quase caiu no chão de tanto rir da própria piada outros também riram e algumas eram garotas se um buraco levando ao mundo subterrâneo se abrisse na frente dele naquele momento Ben teria pulado sem nem emitir nenhum som ou talvez o mais leve murmúrio de gratidão desde aquele dia ele usava moletons tinha quatro marrom largo verde largo e dois azuis largos era uma das poucas coisas que ele conseguiu impor à mãe um dos poucos limites que sentiu necessidade ao longo da infância complacente de desenhar na areia se ele tivesse visto Beverly Marsh rindo com o resto naquele dia ele achava que teria morrido foi um prazer ter você como aluno este ano Benjamin disse a senhora Douglas ao entregar o boletim a ele obrigado senhora Douglas um falsete debochado surgiu de algum lugar no fundo da sala obrigado senhora Douglas era Henry Bowers é claro Henry estava na turma de quinto ano de Ben em vez de no sexto ano com os amigos a Roto Huggies e Vitor Cris porque repetiu o ano anterior Ben achava que Bowers ia repetir mais uma vez o nome dele não foi chamado quando a senhora Douglas entregou os boletins e isso significava problema Ben estava incomodado com isso porque se Henry repetisse de novo o próprio Ben seria parcialmente responsável e Henry sabia nas provas finais do ano letivo na semana anterior a senhora Douglas os colocou sentados de maneira aleatória ao tirar os nomes de um chapéu sobre a mesa Ben acabou sentado ao lado de Henry Bowers na última fileira como sempre Ben curvou o braço ao redor da folha de papel e se inclinou para bem perto dela sentindo a pressão um tanto reconfortante da barriga na mesa lambendo o lápis de tempos em tempos em busca de inspiração na metade da prova de terça-feira que por acaso era de matemática um sussurro chegou a Ben pelo corredor divisório era baixo discreto e eficiente como o sussurro de um golpista veterano passando uma mensagem no pátio de exercícios de uma prisão me deixa copiar Ben olhou para a esquerda diretamente para os olhos pretos e furiosos de Henry Bowers Henry era um garoto grande mesmo aos 12 anos seus braços e pernas eram grossos de músculos desenvolvidos no trabalho na fazenda o pai dele que tinha fama de louco possuía um lote no final da rua Kansas perto da fronteira municipal com Newport e Henry trabalhava pelo menos 30 horas por semana capinando arrancando ervas daninhas plantando retirando pedras de terra cortando madeira e colhendo se houvesse alguma coisa para colher o cabelo de Henry era cortado com uma área achatada em cima e tão curto que o branco do couro cabeludo aparecia passava a ser a butch na frente com um tubo que sempre carregava no bolso da frente da calça jeans e como resultado o cabelo acima da testa parecia os dentes de um cortador de grama um odor de suor e chiclete juice fruit sempre o envolvia ele usava uma jaqueta rosa de motoqueiro com uma águia nas costas para ir à escola uma vez um aluno do quarto ano foi tolo o bastante para rir daquela jaqueta e Henry partiu para cima do moleque com a flexibilidade de uma doninha e a rapidez de uma cobra e socou o moleque com o punho sujo pelo trabalho o garoto perdeu três dentes da frente Henry ganhou duas semanas de suspensão da escola bem esperava com esperança não direcionada mas ardente dos oprimidos e aterrorizados que Henry fosse expulso em vez de suspenso mas a sorte não estava do lado dele o pão sempre cai com o lado da manteiga virado para baixo quando a suspensão acabou Henry voltou com seu andar gingado para o pátio da escola resplandecente e irado com sua jaqueta rosa com o cabelo com tanta cera que parecia gritar no crânio dele os dois olhos estavam inchados e com traços de cor da surra que o pai doido deu nele por brigar no pátio as marcas da surra acabaram sumindo para os garotos que coexistiam com Henry em Derry a lição não foi esquecida até onde Ben sabia ninguém disse nada sobre a jaqueta rosa com a águia nas costas depois disso quando ele sussurrou com irritação para Ben deixá-lo copiar três pensamentos dispararam pela mente de Ben que era tão ágil e rápida quanto seu corpo era obeso em um espaço de segundos o primeiro foi que se a senhora Douglas pegasse Henry colando as respostas da prova dele os dois tirariam zero o segundo foi que se ele não deixasse Henry copiar Henry certamente o pegaria depois da aula e daria a famosa surra nele provavelmente com o Hug segurando um de seus braços e Chris segurando o outro esses foram pensamentos de uma criança e não havia nada de surpreendente nisso porque ele era uma criança mas o terceiro e último pensamento foi mais sofisticado quase adulto ele pode mesmo me pegar mas talvez eu consiga ficar longe do caminho dele na última semana de aula tenho quase certeza de que consigo se tentar de verdade e ele vai esquecer durante o verão eu acho e ele é bem burro se ele não passar nessa prova vai repetir de ano de novo e se ele repetir vou passar na frente dele não vou mais ficar na mesma sala que ele vou chegar no segundo segmento do fundamental antes dele eu e talvez fique livre me deixa copiar sussurrou Henry de novo seus olhos pretos agora estavam brilhando exigentes bem balançou a cabeça e curvou o braço ainda mais ao redor da prova vou te pegar gordo sussurrou Henry um pouco mais alto agora a prova dele até o momento estava completamente em branco exceto pelo nome ele estava desesperado se não passasse nas provas e repetisse de ano o pai daria uma surra nele me deixa copiar se não te pego de porrada bem balançou a cabeça de novo e a papada tremeu ele estava com medo mas também estava determinado deu-se conta de que pela primeira vez na vida tinha conscientemente se comprometido a uma linha de ação e isso também deu medo nele apesar de ele não saber exatamente por que anos se passariam até ele perceber que foi o sangue fio de seus cálculos a contagem cuidadosa e pragmática do custo com suas intimações de uma maturidade repentina que o assustou mais ainda do que Henry de Henry ele poderia conseguir fugir a idade adulta onde ele provavelmente pensaria assim quase o tempo todo acabaria por pegá-lo afinal alguém está falando aí atrás disse a senhora Douglas claramente se sim quero que pare agora mesmo o silêncio prevaleceu pelos dez minutos seguintes jovens cabeças permaneceram abaixadas e concentradas em provas com cheiro de tinta roxa de mimeógrafo mas logo o sussurro de Henry cruzou o corredor de novo suave quase inaudível apavorante na calma certeza da promessa você está morto gordo 3 Ben pegou o boletim e fugiu grato a quaisquer deuses que existam para garotos gordos de 11 anos por Henry não ter devido a ordem alfabética tido permissão de fugir da sala primeiro para poder esperar por Ben lá fora ele não correu pelo corredor como as outras crianças ele era capaz de correr e bem rápido para um garoto do tamanho dele mas estava muito ciente do quanto ficava engraçado o quanto corria mas ele andou rápido e saiu do corredor frio com cheiro de livros no sol intenso de junho ficou com o rosto virado para o sol por um momento grato pelo calor e pela liberdade setembro estava milhões de anos o calendário podia dizer uma coisa diferente mas o que o calendário dizia era mentira o verão seria bem mais longo do que a soma dos seus dias e pertencia a ele ele se sentia tão alto quanto a torre de água e tão amplo quanto a cidade toda alguém esbarrou nele e esbarrou com força pensamentos agradáveis do verão à frente foram arrancados da mente de bem enquanto ele cambaleava loucamente em busca de equilíbrio na beirada da escada de pedra ele segurou o corrimão de ferro bem na hora de se salvar de uma queda horrível sai do meu caminho pudim de banha era Victor Cris com o cabelo penteado para trás em uma imitação de Elvis que cintilava de tanta brilhantina ele desceu os degraus e seguiu o muro até o portão da frente com as mãos nos bolsos da calça jeans colarinho da camisa levantado e a placa de metal nas solas das botas arrastadas e fazendo barulho bem ainda com o coração batendo rapidamente do susto viu que a Roto Huggins estava do outro lado da rua fumando uma guimba de cigarro ele levantou uma das mãos e passou o cigarro para Victor quando ele chegou Victor tragou devolveu para a Roto e apontou para onde Ben estava agora na metade da escada ele disse alguma coisa e os dois se separaram o rosto de Ben ficou quente eles sempre pegam você era coisa do destino você gosta tanto daqui que vai ficar aqui o dia todo disse uma voz atrás do cotovelo dele Ben se virou e seu rosto ficou ainda mais quente era Beverly Marsh com o cabelo ruivo com uma nuvem deslumbrante ao redor da cabeça e sobre os ombros os olhos de um adorável verde acinzentado o suéter dela puxado até os cotovelos estava puído no pescoço e era quase tão largo quanto o moletom de Ben grande demais para dar para perceber se os peitos estavam despontando mas Ben não se importava quando o amor chega antes da puberdade ele pode vir em ondas tão claras e poderosas que ninguém consegue ir contra seu simples imperativo e Ben não fez esforço nenhum para isso agora ele apenas cedeu sentiu-se tolo e exaltado ao mesmo tempo e mais constrangido do que em qualquer momento da vida mas indubitavelmente abençoado essas emoções desesperadoras se misturaram de forma tão estonteante que ele ficou se sentindo enjoado e eufórico ao mesmo tempo não disse ele com voz rouca não mesmo um sorriso largo se espalhou em seu rosto ele sabia o quanto devia parecer idiota mas não conseguia fazê-lo sumir ah que bom porque estamos de férias sabe graças a Deus boas a voz saiu rouca de novo ele precisou limpar a garganta e ficou ainda mais vermelho boas férias Beverly para você também Ben te vejo ano que vem ela desceu a escada rapidamente e Ben viu tudo com seu olhar apaixonado o xadrez intenso da saia o balanço do cabelo ruivo nas costas do suéter a pele clara um pequeno corte cicatrizado atrás de uma das panturrilhas e por algum motivo essa última coisa fez outra onda de sentimento tomar conta dele com tanta força que ele precisou se segurar no corrimão de novo o sentimento foi enorme inarticulado felizmente breve talvez um pré-sinal sexual sem significado para o corpo dele onde as glândulas endócrinas ainda estavam adormecidas quase sem sonhar mas ao mesmo tempo intensas como relâmpagos de verão uma tornozeleira dourada cintilante que ela usava acima do mocassim direito que brilhava no sol em pequenos fleches um som algum tipo de som saiu da garganta dele ele desceu a escada como um homem idoso e febril e ficou parado embaixo observando até ela virar à esquerda e desaparecer atrás da cerca viva alta que separava o pátio da escola da calçada 4 ele só ficou ali por um momento e então enquanto as crianças ainda saiam em grupos gritando e correndo lembrou-se de Henry Bowers e contornou correndo o prédio atravessou o parquinho das crianças pequenas passando os dedos pelas correntes dos balanços para fazê-los tilintar e pisando nas tábuas das gangorras saiu por um portão bem menor que levava a rua Charter e seguiu para a esquerda sem nunca olhar para trás para a pilha de pedras em que tinha passado a maior parte dos dias de semana nos últimos nove meses enfiou o boletim no bolso de trás e começou a subiar estava usando um par de tênis cadds mas até onde ele percebeu as solas não tocaram a calçada por umas oito quadras a aula terminou um pouco depois de meio-dia sua mãe só chegaria em casa às seis pelo menos porque às cestas ela ia direto para Shopping Save depois do trabalho o resto do dia era dele ele foi até o Parque Macarron por um tempo e se sentou debaixo de uma árvore sem fazer nada além de ocasionalmente sussurrar eu amo Beverly Marsh bem baixinho sentindo-se mais tonto e romântico a cada vez que falava em determinado ponto quando um grupo de garotos chegou ao parque e começou a escolher times para um jogo de beisebol ele sussurrou as palavras Beverly Hanscom duas vezes e então teve de encostar o rosto na grama até esfriar as bochechas quentes pouco depois disso ele se levantou e seguiu pelo parque até a Avenida Costello uma caminhada de mais de cinco quadras o levaria à biblioteca pública que ele achava que era seu destino o tempo todo estava quase fora do parque quando um aluno do sexto ano chamado Peter Gordon ouviu e gritou ei peitinhos quer jogar precisamos de alguém para a defesa houve uma explosão de gargalhadas bem fugiu mais rápido que conseguiu encolhendo a cabeça para dentro da gola como uma tartaruga se escondendo no casco ainda assim ele se considerou com sorte no final em outro dia os garotos poderiam ter ido atrás dele talvez só para assustá-lo talvez para fazê-lo rolar na terra e ver se ele choraria hoje eles estavam absortos demais em jogar e decidir as regras bem os deixou decidindo o que valia no primeiro jogo do verão com alegria e seguiu o caminho depois de percorrer três quadras da Avenida Costello ele viu uma coisa interessante talvez até lucrativa debaixo da cerca da frente de uma casa o vidro cintilava pelo lado rasgado de um velho saco de papel bem empurrou o saco na calçada com o pé parecia que ele realmente estava com sorte havia quatro garrafas de cerveja e quatro garrafas grandes de refrigerante lá dentro as grandes valiam dez centavos cada as de cerveja valiam dois centavos eram vinte e oito centavos debaixo da cerca de uma casa só esperando que algum garoto aparecesse para pegar um garoto de sorte sou eu disse bem com alegria sem fazer ideia do que o resto do dia guardava para ele ele saiu andando de novo segurando o saco por baixo para que não rasgasse o mercado da Avenida Costello ficava a um quarteirão dali e bem seguiu nessa direção trocou as garrafas por dinheiro e a maior parte do dinheiro por doces ficou em frente a vitrine de doces apontando feliz como sempre pelo som lento que a porta deslizante fazia quando o vendedor a empurrava no trilho que era alinhado com rolamentos comprou cinco tiras de alcaçuz vermelho e cinco de preto dez balinhas de sassafrás duas por um centavo uma cartela de bolinhas com cinco em cada fileira e cinco fileiras em uma cartela e era para comer direto do papel um pacote de lichen aid e um pacote de pês para o suporte que ele tinha em casa bem saiu com um pequeno saco de papel marrom cheio de doces na mão e quatro centavos no bolso da frente da calça jeans nova olhou para o saco de papel com toda a doçura dentro e um pensamento de repente tentou despertar se continuar comendo assim Beverly Marsh nunca vai olhar para você mas era um pensamento desagradável então ele afastou foi com facilidade e esse era um pensamento acostumado a ser expulso se alguém tivesse perguntado a ele bem você é solitário ele teria olhado para essa pessoa com surpresa genuína a pergunta nunca lhe ocorreu ele não tinha amigos mas tinha seus livros e seus sonhos tinha seus modelos rével tinha um kit enorme de Lincoln Loggs e construía todo tipo de coisas com ele sua mãe exclamara mais de uma vez que as casas de bem feitas de Lincoln Loggs eram melhores do que algumas verdadeiras construídas a partir de plantas tinha também um bom kit erector estava torcendo para ganhar o super kit quando chegasse seu aniversário em outubro com ele dava para construir um relógio que marcava as horas de verdade e um carro com movimentos solitário ele poderia ter perguntado em resposta sinceramente sem entender o que uma criança cega de nascença nem sabe que é cega até alguém dizer para ela mesmo então ela só tem uma noção das mais acadêmicas sobre o que é a cegueira só quem já enxergou tem uma noção verdadeira do que é ser cego Ben Hanscom não tinha noção de ser solitário porque nunca teve nada diferente se a condição fosse nova ou mais restrita ele poderia entender mas a solidão dominava e se sobressaía na vida dele apenas existia como o polegar com duas juntas ou a parte irregular dos dentes da frente a parte irregular onde a língua tocava quando ele ficava nervoso Beverly era um sonho doce as balas eram uma doce realidade as balas eram suas amigas assim ele mandou o pensamento invasor se mandar e ele foi em silêncio sem provocar nenhuma confusão e entre o mercado da Avenida Costello e a biblioteca ele comeu todas as balas do saco pretendia mesmo guardar o pês para quando fosse assistir TV à noite ele gostava de colocar dentro do suporte de pês um a um gostava de ouvir o clique da pequena mola lá dentro e gostava mais do que tudo de jogar as balinhas na boca uma a uma como um garoto cometendo suicídio com açúcar aquela noite ia passar Whirly Birds com Tenet Tobey como destemido piloto do helicóptero e Dragnet onde os casos eram verdade mas os nomes eram mudados para proteger os inocentes e seu programa de polícia favorito de todos os tempos Highway Patrol com Broderick Crawford como policial rodoviário Dan Matheus Broderick Crawford era o herói de bem Broderick Crawford era rápido Broderick Crawford era cruel Broderick Crawford não aceitava a merda de ninguém e o melhor de tudo era que Broderick Crawford era gordo ele chegou à esquina da costela com a rua Kansas onde atravessou para chegar à biblioteca pública ela consistia em dois prédios a estrutura de pedra na frente construída com o dinheiro de um barão madeireiro em 1890 e o prédio novo e baixo atrás onde ficava a biblioteca infantil a biblioteca adulta na frente e a infantil atrás eram ligadas por um corredor de vidro perto assim do centro a rua Kansas era de uma única então bem olhou apenas para um dos lados para a direita antes de atravessar se tivesse olhado para a esquerda teria levado um terrível susto na sombra do grande carvalho no gramado da casa comunitária de Derry uma quadra depois estavam Arroto Huggins Victor Criss e Harry Bowers 5 vamos pegar ele Hank Victor estava quase ofegante Harry viu o merdinha gordo atravessar a rua correndo a barriga balançando o cabelo lambido na parte de trás da cabeça indo para frente e para trás como uma mola a bunda rebolando como a de uma garota dentro da calça jeans nova ele estimou a distância entre os três no gramado da casa comunitária e Hanscom e entre Hanscom e a segurança da biblioteca achava que conseguiriam chegar antes de ele entrar mas Hanscom poderia começar a gritar ele não descartava que o bichinha pudesse fazer isso se ele gritasse um adulto poderia interferir e Harry não queria interferência a puta Douglas disse para Harry que ele repetiu em inglês em matemática ela ia deixar que ele passasse mas ele teria que ter aulas de recuperação durante quatro semanas no verão Harry preferia ter repetido se tivesse repetido seu pai daria uma surra nele com Harry na escola quatro horas por dia durante quatro semanas da temporada com mais serviço na fazenda seu pai era capaz de bater nele umas seis vezes talvez até mais só aceitava esse futuro terrível porque pretendia repassar tudo para aquele viadinho gordo naquela tarde com juros é vamos disse a roto vamos esperar ele sair eles iram bem abrir uma das portas grandes e entrar se sentaram fumaram cigarros contaram piadas de caixeiros viajantes e esperaram que ele saísse Harry sabia que alguma hora ele sairia e quando saísse Harry faria que ele lamentasse ter nascido seis bem amava a biblioteca adorava a forma como estava sempre fresca mesmo no dia mais quente de um verão longo e calorento adorava o silêncio murmurante rompido apenas por sussurros ocasionais pela batida suave da bibliotecária carimbando livros e cartões ou por páginas sendo viradas na sala de periódicos onde homens idosos ficavam lendo jornais presos em varas longas adorava o tipo de iluminação que entrava na diagonal pelas janelas altas e estreitas à tarde ou formava piscinas preguiçosas a partir dos lustres baixos nas noites de inverno enquanto o vento soprava lá fora ele gostava do cheiro dos livros um cheiro de especiaria suavemente fabuloso às vezes ele andava pelas estantes de livros adultos e olhava os milhares de exemplares e imaginava um mundo de vidas dentro de cada um da mesma forma como às vezes andava pela rua no crepúsculo enevoado e vermelho de uma tarde no final de outubro com o sol apenas uma linha laranja no horizonte imaginando as vidas se desenrolando atrás de todas as janelas pessoas rindo ou discutindo ou arrumando flores ou alimentando crianças ou animais ou a si mesmas enquanto viam televisão ele gostava do fato de que o corredor de vidro que ligava o prédio antigo à biblioteca das crianças estava sempre quente mesmo no inverno a não ser que os dias anteriores tivessem sido nublados a senhora Starrett bibliotecária principal da sessão infantil disse para ele que era por causa de uma coisa chamada efeito estufa bem ficou deliciado com a ideia anos mais tarde ele construiria o controverso centro de comunicações da BBC em Londres e as discussões poderiam perdurar por mil anos e ninguém saberia exceto o próprio bem que o centro de comunicações não passava do corredor de vidro da biblioteca pública de Derry na vertical ele também gostava da biblioteca infantil apesar de não ter nada do charme escuro que ele sentia na biblioteca velha com os lustres e as escadarias curvas de ferro estreitas demais para duas pessoas passarem ao mesmo tempo uma sempre tinha que recuar a biblioteca infantil era iluminada e ensolarada um pouco mais barulhenta apesar dos avisos dizendo vamos fazer silêncio pendurados em todos os lados a maior parte do barulho costumava vir do cantinho do pool onde as crianças pequenas iam para olhar livros de figuras quando bem entrou hoje a hora da história já tinha começado lá a senhora Davis a bela e jovem bibliotecária estava lendo os três cabritos rudes quem está passando pela minha ponte a senhorita Davis falava com tom baixo arrastado do troll da história alguns dos pequenos cobriam a boca e riam mas a maior parte só assistia solenemente aceitando a voz do troll como aceitava as vozes em seus sonhos e os olhos sérios refletiam eterna fascinação pelo conto de fadas será que o monstro seria vencido ou comeria todos havia pôsteres coloridos presos por todos os lados aqui tinha um desenho de garoto bom que escovou os dentes até a boca ficar cheia de espuma como o focinho de um cachorro louco perto tinha um desenho de um garoto mal fumando cigarros quando eu crescer quero ficar muito doente como meu pai estava escrito embaixo tinha também uma foto maravilhosa de um bilhão de pequenos pontinhos de luz na escuridão o texto abaixo dizia uma ideia acende mil velas Ralph Waldo Emerson havia convites para participar da experiência escoteira um pôster divulgava a ideia de que o clube de meninas de hoje constrói as mulheres de amanhã havia listas de inscrição para jogar softball e para o teatro infantil da casa comunitária e é claro um pôster convidava as crianças a entrarem para o programa de leitura de verão bem era um grande fã do programa de leitura de verão você recebia um mapa dos Estados Unidos quando se inscrevia depois a cada livro que lesse e fizesse relatório recebia um adesivo de Estado para lamber e grudar no mapa o adesivo vinha com informações como o pássaro do Estado a flor do Estado o ano que entrou para a União e que presidentes nasceram naquele Estado se houvesse algum quando você conseguia colar os 48 no mapa ganhava um livro era um ótimo negócio bem planejava fazer exatamente o que o pôster sugeria não perca tempo se inscreva hoje em meio a essa confusão colorida e agradável havia um pôster simples preso no balcão de empréstimos sem desenhos e sem fotos bacanas só letras pretas no papel branco com os dizeres lembrem-se do toque de recolher 19 horas departamento de polícia de Derrick o mero ato de olhar para ele dava arrepios em bem na empolgação de pegar o boletim a preocupação com Harry Bowers a conversa com Beverly e o início das férias de verão ele tinha esquecido o toque de recolher e os assassinatos as pessoas discutiam sobre quantos foram mas todo mundo concordava que foram pelo menos quatro desde o último inverno cinco se você contasse George Denbrug muitos achavam que a morte do garotinho Denbrug devia ser alguma espécie de acidente estranho o primeiro do qual todo mundo tinha certeza foi o de Beth Hipson que foi encontrada no dia seguinte ao Natal na área de construção da autoestrada na rua Alter Jackson a garota que tinha 13 anos foi encontrada mutilada e congelada na lama e isso não apareceu no jornal nem foi algo que algum adulto tenha contado a bem foi apenas uma coisa que ele captou em conversas escutadas cerca de três meses e meio depois após o início da temporada de pesca de trutas um pescador trabalhando na margem de um reacho 30 quilômetros a leste de Derry pegou com o anzol uma coisa que a princípio ele pensou ser um galho na verdade era uma mão com punho e os primeiros 10 centímetros do antebraço de uma garota o anzol se prendeu nesse troféu terrível na teia de carne entre o polegar e o indicador a polícia estadual encontrou o resto de Cherry Lamônica no reacho a 70 metros dali presa em uma árvore que caiu atravessada na água no inverno anterior foi mera sorte o corpo não ter sido levado até o penobscote e depois até o mar nas correntes de primavera a garota Lamônica tinha 16 anos era de Derry mas não frequentava a escola três anos antes ela tinha dado a luz a uma menina Andrea ela morava com os pais e a filha Cherry era meio rebelde às vezes mas era uma garota de bom coração disse o pai choroso à polícia Andy ficava perguntando cadê minha mamãe e não sei o que dizer a ela a garota foi dada como desaparecida cinco semanas antes de o corpo ser encontrado a investigação policial da morte de Cherry Lamônica começou com uma suposição bastante lógica que ela tinha sido assassinada por um dos namorados ela tinha muitos namorados muitos eram da base aérea que ficava no caminho para Bangor eram bons rapazes a maioria disse a mãe de Cherry um dos bons rapazes foi um coronel de 40 anos da força aérea com esposa e três filhos no novo México outro estava no momento cumprindo pena em Charles Rank por assalto a mão armada um namorado foi o que a polícia pensou ou possivelmente apenas um estranho um maníaco sexual se era um maníaco sexual aparentemente era maníaco por garotas também no final de abril um professor de ensino fundamental dois fazendo uma caminhada com a turma de oitavo ano viu um par de tênis vermelhos e um macacãozinho azul na boca de um aqueduto na rua Merit aquele lado da Merit tinha sido bloqueado com cavaletes o asfalto tinha sido arrancado no outono anterior a extensão da alta estrada também passaria por ali ao seguir para o norte para Bangor o corpo era de Matthew Clements de três anos dado como desaparecido pelos pais no dia anterior a foto dele estava na primeira página do Derry News um garotinho de cabelos escuros sorrindo abertamente para a câmera com um boné do Red Sox na cabeça a família Clements morava na rua Kansas do outro lado da cidade a mãe dele tão atordoada pela dor que parecia viver em uma redoma de vidro de pura calma disse para a polícia que Matt estava andando de triciclo para cima e para baixo na calçada ao lado da casa que ficava na esquina da rua Kansas e da travessa Cossuth ela foi colocar a roupa lavada na secadora e quando olhou pela janela em busca de Matt ele tinha sumido só havia o triciclo virado na grama entre a calçada e a rua uma das rodas de trás ainda estava girando preguiçosamente quando ela estava olhando a roda parou aquilo bastou para o chefe Borton ele propôs o toque de recolher de 19 horas em uma sessão especial da câmara municipal na noite seguinte que foi adotado de forma unânime e começou a valer no dia seguinte crianças pequenas deviam ser vigiadas por um adulto qualificado o tempo todo de acordo com a história que falava sobre o toque de recolher no news na escola de bem houve uma reunião especial um mês antes chefe Borton subiu no palco prendeu os polegares no cinto e certificou as crianças de que elas não tinham que temer desde que seguissem algumas poucas regras simples não falar com estranhos não aceitar carona de pessoas que não conhecessem bem sempre lembrar que o policial é seu amigo e obedecer o toque de recolher duas semanas atrás um garoto que bem conhecia vagamente era da outra turma de quinto ano da escola Derry olhou para uma das valas na rua Ney Bolt e viu que parecia ser um monte de cabelo flutuando ali esse garoto que se chamava Frank ou Fred Ross ou talvez Roth estava procurando objetos com um dispositivo que ele mesmo inventou que ele chamava de a fabulosa vara de chiclete quando ele falava sobre isso dava para perceber que pensava bem assim em letras maiúsculas e talvez também em neon a fabulosa vara de chiclete era um galho de bétula com uma bola grande de chiclete na ponta no tempo livre Fred ou Frank andava por Derry carregando a vara olhando em canos de esgoto e bueiros às vezes ele via dinheiro em geral moedas de um centavo mas às vezes uma de dez ou até de vinte e cinco centavos ele se referia a essas por algum motivo que só ele sabia como monstros do cais quando a moeda era vista Frank ou Fred e a fabulosa vara de chiclete entravam em ação bastava uma cutucada pela grade e a moeda estava no bolso dele Ben tinha ouvido boatos de Frank ou Fred e sua vara de chiclete bem antes de o garoto ficar famoso ao descobrir o corpo de Verônica Grogan ele é muito nojento um garoto chamado Ritchie Tosier disse para Ben um dia durante o tempo de atividades Tosier era um garoto magrelo que usava óculos bem achava que sem eles Tosier devia enxergar que nem o Mr. Magoo os olhos ampliados dançavam atrás das lentes grossas com uma expressão de surpresa perpétua ele também tinha dentes da frente enormes que o fizeram ganhar o apelido de Castor Buck era da mesma turma de quinto ano de Fred ou Frank enfia aquela vareta dele com chiclete em esgotos o dia todo e depois mastiga o chiclete à noite nossa que horror exclamou Ben e saia amigão disse Tosier e saiu andando Frank ou Fred enfiou a fabulosa vara de chiclete para cima e para baixo da grade do bueiro por acreditar que tinha encontrado uma peruca ele achou que talvez pudesse secá-la e dar para a mãe de aniversário depois de alguns minutos empurrando e cutucando quando estava prestes a desistir um rosto apareceu flutuando na água turva dentro do bueiro um rosto com folhas mortas presas nas bochechas brancas e terra nos olhos abertos Fred ou Frank foi correndo para casa gritando Verônica Grogan estava no quarto ano na escola batista da rua Neibolt que era dirigida por pessoas que a mãe de Ben chamava de os Cristos foi enterrada no dia em que seria seu décimo aniversário depois desse horror mais recente Arlene Hanscom levou Ben para a sala uma noite e se sentou ao lado dele no sofá ela segurou suas mãos e olhou com atenção em seu rosto Ben olhou para ela com um pouco de desconforto Ben disse ela você é bobo não mamãe disse Ben sentindo mais desconforto do que nunca ele não fazia a menor ideia do que era aquilo não conseguia se lembrar de ver a mãe tão séria não repetiu ela acho que não é ela ficou em silêncio por um longo momento sem olhar para Ben e sim pela janela com expressão pensativa Ben pensou se ela tinha se esquecido completamente dele ainda era uma mulher jovem com apenas 32 anos mas criar um garoto sozinha deixou uma marca nela ela trabalhava 40 horas por semana na sessão de empacotamento da indústria Stark em Newport e depois de dias em que havia muita poeira ela às vezes tossia tanto e por tanto tempo que Ben ficava com medo nessas noites ele ficava acordado por bastante tempo olhando pela janela ao lado da cama para a escuridão se perguntando o que aconteceria com ele se ela morresse ele ficaria órfão achava ele poderia se tornar um garoto do estado ele achava que isso significava você ter que ir morar com fazendeiros que faziam você trabalhar do nascer ao pôr do sol ou poderia ser mandado para o orfanato de Bangor ele tentava dizer para si mesmo que era besteira se preocupar com coisas assim mas isso não ajudava em nada e nem era apenas consigo mesmo que ele se preocupava se preocupava com ela também ela era uma mulher durona a mãe dele e insistia que a maioria das coisas fosse do jeito dela mas era uma mãe boa ele a amava muito você sabe sobre esses assassinatos disse ela olhando para ele por fim ele a sentiu a princípio as pessoas achavam que eram ela hesitou nas palavras seguintes nunca ditas na frente do filho antes mas as circunstâncias eram incomuns e ela se obrigou crimes sexuais talvez fossem e talvez não talvez tenham acabado e talvez não ninguém pode ter certeza de mais nada exceto que algum homem maluco que persegue crianças está por aí você me entende bem ele a sentiu e você sabe o que eu quero dizer quando digo que podem ter sido crimes sexuais ele não sabia ao menos não exatamente mas a sentiu de novo se a mãe achasse que precisava falar com ele sobre a cegonha além dessa outra coisa ele achava que morreria de constrangimento eu me preocupo com você bem tenho medo de não estar cuidando direito de você bem se mexeu e não disse nada você fica muito tempo sozinho tempo demais eu acho você mamãe silêncio enquanto falo com você disse ela e bem fez silêncio você tem que tomar cuidado Benny o verão está chegando e não quero estragar suas férias mas você tem que tomar cuidado quero você em casa na hora do jantar todos os dias que horas nós jantamos? seis horas na mosca então ouço o que estou dizendo se eu botar a mesa servir seu leite e não houver bem lavando a mão na pia vou direto para o telefone ligar para a polícia para relatar seu desaparecimento você entende isso? sim mamãe e acredita que estou falando sério? acredito eu provavelmente faria isso à toa se chegasse a fazer sei bem como vocês meninos são sei que vocês se envolvem nos seus jogos e projetos durante as férias de verão caçando abelha jogando bola ou chutando lata sei lá tenho uma boa ideia do que você e seus amigos fazem sabe? Ben assentiu com seriedade pensando que se ela não sabia que ele não tinha amigos provavelmente não sabia nada sobre a infância dele como achava que sabia mas ele jamais teria sonhado em dizer uma coisa assim para ela nem em 10 mil anos de sonhos ela tirou alguma coisa do bolso do avental e entregou a ele era uma pequena caixa de plástico Ben abriu quando viu o que tinha dentro seu queixo caiu uau disse ele com admiração completamente intacta obrigado era um relógio Timex com pequenos números de prata e pulseira feita de imitação de couro ela tinha acertado e dado corda ele conseguiu ouvir o tic tac nossa é demais ele deu um abraço entusiasmado nela e um beijo barulhento na bochecha ela sorriu feliz por ele estar feliz e assentiu em seguida ficou séria de novo coloque fique com ele use dê corda cuide dele e não perca tá agora que você tem um relógio não tem desculpa para chegar atrasado em casa lembre o que eu disse se você não chegar na hora a polícia vai sair te procurando a pedido meu pelo menos até conseguirem pegar o maldito que anda matando crianças aqui não ouse se atrasar nem um minuto se não pego aquele telefone sim mamãe mais uma coisa não quero você andando por aí sozinho você sabe que não deve aceitar doces nem caronas de estranhos nós dois concordamos que você não é bobo e você é grande para a sua idade mas um homem adulto principalmente se for doido consegue pegar uma criança se quiser de verdade quando você for ao parque ou à biblioteca vá com um dos seus amigos pode deixar mamãe ela olhou pela janela de novo e deu um suspiro que era só problema as coisas ficam bem complicadas quando algo assim continua a acontecer de qualquer modo tem alguma coisa de feio nesta cidade sempre achei isso ela olhou para ele com as sobrancelhas unidas você anda tanto por aí Ben deve conhecer quase todos os lugares de Derry não é? pelo menos a parte da cidade Ben achava que não conhecia nem de perto todos os lugares mas conhecia muitos e ficou tão empolgado com o presente inesperado que foi o Timex que teria concordado com a mãe se ela tivesse sugerido que John Wayne devia fazer o papel de Adolf Hitler em uma comédia musical sobre a segunda guerra mundial ele assentiu você nunca viu nada viu? perguntou ela nada nem ninguém bem suspeito alguma coisa fora do comum alguma coisa que deu medo e com o prazer causado pelo relógio a sensação de amor por ela a felicidade de garoto pequeno pela preocupação dela que era ao mesmo tempo assustadora pela intensidade aberta e clara ele quase contou a ela sobre a coisa que aconteceu em janeiro ele abriu a boca e alguma coisa alguma intuição poderosa o fez fechá-la de novo o que era aquela coisa exatamente? intuição nada mais que isso e nada menos até as crianças podem de tempos em tempos intuir as responsabilidades mais complexas do amor e sentir que em alguns casos pode ser mais gentil ficar em silêncio esse foi parte do motivo que fez bem fechar a boca mas havia também outra coisa uma coisa não tão nobre ela podia ser rigorosa sua mãe podia ser mandona ela nunca o chamava de gordo o chamava de grande às vezes ampliado para grande para a idade e quando havia sobras do jantar ela costumava levar para ele enquanto ele assistia a TV ou fazia o dever de casa e ele comia apesar de uma parte obscura dele se odiar por fazer isso mas nunca a mãe por colocar a comida à sua frente Ben Hanscom não teria ousado odiar a mãe Deus o acertaria e mataria por um sentimento de emoção tão bruta e ingrata mesmo que por um segundo e talvez uma parte ainda mais obscura dele o distante Tibete dos pensamentos mais profundos de bem desconfiasse dos motivos dessa alimentação constante era apenas amor podia ser alguma outra coisa claro que não mas ele se questionava mais precisamente ela não sabia que ele não tinha amigos a falta de conhecimento o fez não confiar nela o deixou inseguro de qual seria a reação dela a história da coisa que aconteceu com ele em janeiro se é que alguma coisa tinha acontecido voltar para casa às seis e ficar em casa não era tão ruim quem sabe ele podia ler assistir TV comer construir coisas com os brinquedos de montar mas ter que ficar em casa o dia todo também seria muito ruim e se ele contasse para ela o que viu ou pensava ter visto em janeiro ela podia obrigá-la a ficar em casa assim por uma variedade de motivos bem omitiu a história não mamãe disse ele só o senhor Maquibon mexendo nas lixeiras dos outros isso a fez rir ela não gostava do senhor Maquibon que era republicano e era um Cristo e a gargalhada dela encerrou o assunto naquela noite Ben ficou acordado na cama até tarde mas nenhum pensamento de ser abandonado sem mãe em um mundo difícil o perturbou ele se sentiu amado e seguro enquanto estava deitado na cama olhando para a luz da lua que entrava pela janela e se espalhava na cama e no chão ele rezava entre levar o relógio ao ouvido para poder ouvir o tic tac e segurar perto dos olhos para poder admirar o mostrador que brilhava no escuro ele acabou dormindo e sonhou que estava jogando beisebol com os outros garotos no terreno baldio atrás da transportadora dos irmãos Tracker tinha acabado de bater um home run escorregou nos calcanhares e bateu em cheio na base e seus colegas de time o receberam em grupo pularam nele e bateram em suas costas levantaram-no nos ombros e o carregaram para o lugar onde o equipamento estava espalhado no sonho ele estava quase estourando de orgulho e felicidade e então ele olhou para além do centro do campo onde uma cerca marcava o limite entre o terreno cheio de cinzas e a grama depois que descia em ladeira para o Barrens uma pessoa estava de pé nessas plantas emboladas e arbustos baixos quase escondida estava segurando vários balões vermelhos amarelos azuis verdes em uma mão com luva branca chamava-o com a outra ele não conseguia ver o rosto da pessoa mas conseguia ver a roupa larga com botões grandes e laranja em forma de pompom na frente e a grande gravata borboleta amarela era um palhaço e saia amigão concordou uma voz fantasma quando bem acordou na manhã seguinte tinha esquecido o sonho mas o travesseiro estava úmido como se ele tivesse chorado a noite 7 ele foi até a recepção na biblioteca infantil e afastou a linha de pensamento que o cartaz do toque de recolher despertou com a mesma facilidade que um cachorro sacode a água do pelo depois de nadar oi bene disse a senhora Starrett assim como a senhora Douglas da escola ela realmente gostava de bem adultos principalmente os que às vezes precisavam chamar a atenção de crianças como parte do trabalho costumavam gostar dele porque ele era educado falava baixo era atencioso e às vezes era até engraçado de uma maneira tranquila eram os mesmos motivos para as outras crianças o acharem um saco já se cansou das férias de verão? bem sorriu era um gracejo padrão da senhora Starrett ainda não disse ele já que as férias de verão só começaram ele olhou para o relógio a uma hora e dezessete minutos me dê mais uma hora a senhora Starrett riu cobrindo a boca para não sair alto demais ela perguntou a Ben se ele queria se inscrever no programa de leitura de verão e Ben disse que sim ela deu a ele um mapa dos Estados Unidos e Ben agradeceu muito ele andou até as estantes tirou um livro aqui e outro ali olhou e colocou no lugar escolher livros era coisa séria era preciso tomar cuidado se você era adulto podia pegar quantos quisesse mas as crianças só podiam pegar três de cada vez se você pegasse um ruim tinha que ficar com ele ele acabou escolhendo seus três Bulldozer o corcel negro e um que era um tiro no escuro um livro chamado Hot Rod de um homem chamado Henry Gregor Felsen você talvez não goste desse comentou a senhora Starrett é muito sangrento ofereço para os adolescentes principalmente os que tiraram a habilitação porque faz pensar imagino que faça com que muitos andem mais devagar uma semana inteira ah vou dar uma olhada disse Ben e levou os livros até uma das mesas grandes longe do cantinho do pool onde os três cabritos rudes estavam prestes a dar trabalho para o troll debaixo da ponte ele leu Hot Rod por um tempo e não era muito ruim nem um pouco era sobre um garoto que dirigia muito bem mas havia um policial chato que sempre ficava tentando fazê-lo ir mais devagar bem descobriu que não existia limite de velocidade em Iowa onde o livro se passava e isso era bem legal ele ergueu o olhar depois de três capítulos e um cartaz novo chamou sua atenção o pôster no alto a biblioteca ela doida por pôsteres mesmo mostrava um carteiro feliz entregando uma carta para um garoto feliz bibliotecas também atenção para escrever dizia o pôster porque não escrever para um amigo hoje é garantia de sorrisos abaixo do pôster havia bolso com cartões postais selados envelopes selados e papel de carta com um desenho da biblioteca pública de Derry no alto em tinta azul os envelopes selados custavam dez centavos cada os cartões três centavos o papel custava um centavo por duas folhas bem tateou o bolso os últimos quatro centavos do dinheiro das garrafas ainda estavam lá ele marcou a página em Hot Rod e voltou até a recepção a senhora pode me dar um desses cartões postais por favor claro bem como sempre a senhora Starrett ficou encantada pela educação séria dele e um pouco entristecida pelo tamanho sua mãe teria dito que o garoto estava cavando o próprio túmulo com um garfo e uma faca ela deu o cartão para ele e o viu voltar para a cadeira era uma mesa em que seis pessoas podiam sentar mas bem era o único ali ela nunca tinha visto bem com nenhum dos outros garotos era uma pena porque ela acreditava que Ben Hanscom tinha tesouros dentro de si ele os entregaria para um garimpeiro gentil e paciente se algum aparecesse um dia oito Ben pegou a caneta esferográfica apertou atrás para liberar a ponta e endereçou o cartão com simplicidade senhorita Beverly Marsh rua Lower Main Derry Main zona 2 ele não sabia o número exato do prédio dela mas sua mãe havia lhe dito que a maior parte dos carteiros tinha uma boa ideia de quem eram os moradores depois de estarem no cargo um tempo se o carteiro da rua Lower Main conseguisse entregar esse cartão seria ótimo se não ele apenas iria para a sala de cartas mortas e ele perderia três centavos era certo que jamais voltaria para ele porque ele não tinha intenção de colocar seu nome e endereço segurando o cartão com o endereço virado para baixo ele não ia se arriscar apesar de não ter visto ninguém que conhecesse ele pegou alguns pedaços quadrados de papel de rascunho na caixa de madeira ao lado das fichas levou até a mesa e começou a escrever fiscar e escrever de novo durante a última semana de aula antes das provas eles leram e escreveram haikais na aula de inglês haikai era uma forma japonesa de poesia breve disciplinada a senhora Douglas disse que um haikai tinha que ter apenas 17 sílabas nem mais nem menos costumava se concentrar em apenas uma imagem clara que era ligada a uma emoção específica tristeza alegria nostalgia felicidade amor bem ficou encantado com o conceito ele gostava das aulas de inglês apesar de não passar disso conseguia fazer as atividades mas em geral não havia nada ali que o envolvesse mas havia alguma coisa no conceito de haikai que despertava a imaginação dele a ideia o fazia se sentir feliz assim como a explicação da senhora Starrett do efeito estufa o fez feliz haikai era a poesia boa bem achava isso porque era poesia estruturada não havia regras secretas 17 sílabas uma imagem ligada a uma emoção e pronto bingo era limpo era utilitário era completamente contido e dependia de suas regras ele até gostava da palavra em si um declive de ar quebrado como se em uma linha pontilhada pelo som do k bem no fundo da boca haikai o cabelo dela pensou ele e a viu descendo pela escada da escola de novo com o cabelo balançando nos ombros o sol não apenas brilhou nele mas pareceu queimar junto depois de trabalhar com dedicação durante um período de 20 minutos com uma pausa para ir buscar mais papel de rascunho riscar palavras longas demais mudar excluir bem chegou a isto cabelos de fogo como brasas no inverno meu coração queima ele não adorou mas foi o melhor que conseguiu fazer tinha medo de enrolar demais se preocupar demais e acabar ficando nervoso e fazer alguma coisa bem pior ou não fazer nada ele não queria que isso acontecesse aquele momento em que ela parou para falar com ele foi um momento notável para bem ele queria marcá-lo na memória Beverly devia gostar de algum garoto maior do sexto ano ou talvez até do sétimo e acharia que quem mandou o Raikai foi esse garoto isso a deixaria feliz e por isso o dia em que ela recebesse ficaria marcado na memória dela e embora ela nunca fosse descobrir que foi Ben Hanscom quem marcou a memória dela não tinha problema ele saberia ele copiou o poema concluído no cartão postal com letras bastão como se estivesse copiando um bilhete de pedido de resgate em vez de um poema de amor prendeu a caneta no bolso e enfiou o cartão na parte de trás de Hot Rod ele se levantou e se despediu da senhora Starrett na saída tchau Ben disse a senhora Starrett aproveite as férias mas não se esqueça do toque de recolher não vou esquecer ele andou pelo corredor de vidro entre os dois prédios apreciando o calor ali efeito estufa pensou ele convencido seguido do ar frio da biblioteca adulta um homem idoso estava lendo news em uma das poltronas antigas e confortavelmente alcochoadas na alcova da sala de leitura a manchete logo abaixo do cabeçalho dizia Dulles pede que as tropas americanas ajudem o Líbano se necessário também havia uma foto de Ike apertando a mão de um árabe no Rose Garden a mãe de Ben disse que quando o país elegesse Hubert Ramfrey como presidente em 1960 talvez as coisas voltassem a funcionar Ben estava vagamente ciente de que existia uma coisa chamada recessão acontecendo e a mãe tinha medo de ser demitida uma manchete menor na metade de baixo da página um dizia caçada policial a psicopata continua Ben abriu a porta grande da biblioteca e saiu havia uma caixa de correio na calçada Ben pegou cartão postal dentro do livro e o colocou lá dentro sentiu seu coração disparar um pouco quando deslizou de seus dedos e se ela de alguma forma souber que fui eu não seja burro respondeu ele um pouco alarmado com o quanto a ideia lhe pareceu excitante ele andou até a rua cansa sem nem prestar atenção direito na direção que estava seguindo e sem se importar uma fantasia tinha começado a se formar em sua mente nela Beverly Marsh andava até ele com olhos verdes acinzentados bem abertos o cabelo roivo preso e um rabo de cavalo quero te fazer uma pergunta bem dizia essa garota inventada na mente dele e você precisa jurar falar a verdade ela levantava o cartão postal foi você quem escreveu isso era uma fantasia terrível era uma fantasia maravilhosa ele queria que acabasse não queria que acabasse nunca seu rosto estava começando a esquentar de novo Ben seguiu andando e sonhando passou os livros da biblioteca de um braço para o outro e começou a soviar você pode pensar que sou horrível disse Beverly mas acho que quero te beijar os lábios dela se abrirão ligeiramente os lábios de Ben de repente ficaram secos demais para ele conseguir assoviar acho que quero que você me beije sussurrou ele e deu um sorriso embriagado tonto e simplesmente lindo se ele tivesse olhado mais adiante na calçada naquele momento teria visto que três outras sombras cresceram perto da dele se estivesse prestando atenção teria ouvido os sapatos de Victor quando ele arroto em Harry se aproximaram mas ele nem ouviu nem viu Ben estava longe sentindo os lábios de Beverly deslizarem suavemente sobre sua boca levantando mãos tímidas para tocar o suave fogo irlandês dos cabelos dela 9 como muitas cidades grandes e pequenas Derry não fora planejada ela simplesmente cresceu urbanistas jamais a teriam colocado na posição em que ficava o centro de Derry era um vale formado pelo rio Canduskeg que cortava o centro financeiro em diagonal de sudoeste para nordeste o resto da cidade cresceu nas laterais das colinas ao redor o vale para o qual os colonizadores originais foram era pantanoso e cheio de vegetação o Canduskeg e o rio Penobscot no qual o primeiro desembocava eram coisas ótimas para comerciantes e péssimas para quem plantava ou construía perto de mais deles principalmente o Canduskeg porque transbordava cada três ou quatro anos a cidade ainda tinha tendências a enchentes apesar das enormes quantidades de dinheiro gastas nos últimos cinquenta anos para controlar o problema se as enchentes fossem causadas apenas pelo riacho um sistema de barragens poderia ter resolvido mas havia outros fatores as margens baixas do Canduskeg eram um o escoamento ruim de toda a área era outro desde a virada do século houve muitas enchentes sérias em Derry e uma desastrosa em 1931 para piorar as colinas nas quais a maior parte de Derry estava construída eram repletas de pequenos riachos o riacho Toholt onde Cherry Lamônica foi encontrada era um deles durante períodos de chuvas fortes eles todos tinham boa chance de transbordar se chove por duas semanas a cidade toda fica com sinusite disse o pai de Bill Gag uma vez o Canduskeg era cercado por um canal de concreto com três quilômetros de extensão quando passava no meio da cidade esse canal passava a ser subterrâneo na interseção da rua Main com a canal e se tornava um rio subterrâneo sob a rua Main por cerca de oitocentos metros para voltar à superfície no Parque Bassey a rua Canal onde a maior parte dos bares de Derry se enfileirava como suspeitos da polícia era paralela ao canal no caminho dele para fora da cidade e em intervalos de semanas a polícia precisava pescar o carro de algum bêbado de dentro da água que era poluída a níveis mortais pelo esgoto e dejetos industriais peixes eram pegos de tempos em tempos no canal mas eram mutantes que não podiam ser comidos no lado nordeste da cidade o lado do canal o rio tinha sido controlado ao menos um pouco o comércio florescia ao longo dele apesar das enchentes ocasionais as pessoas andavam ao lado do canal às vezes de mãos dadas se o vento estivesse na direção certa se estivesse na direção errada o fedor tirava o romance de uma caminhada assim e no Parque Bassey que ficava em frente à escola de ensino médio do outro lado do canal às vezes havia acampamentos de escoteiros e churrascos em 1969 os cidadãos ficariam chocados e enojados ao descobrir que Rips um deles tinha costurado uma bandeira americana no fundilho da calça e aquela bicha esquerdista foi presa antes de você conseguir terminar de falar Jeannie McCarthy estavam fumando maconha e comercializando ácido lá em 1969 o Parque Bassey tinha se tornado uma farmácia a céu aberto podem esperar diziam as pessoas alguém vai morrer antes que acabem com isso e é claro que uma pessoa morreu um garoto de 17 anos foi encontrado morto ao lado do canal com as veias cheias de heroína quase pura o que os jovens chamavam de trem branco depois disso os drogados começaram a se afastar do Parque Bassey e havia até histórias de que o fantasma do garoto estava assombrando a área a história era idiota é claro mas se mantivesse os entorpecidos e os doidões longe de lá era pelo menos uma história idiota útil no lado sudoeste da cidade o rio apresentava mais problemas ali as colinas foram deformadas pela passagem da grande geleira e mais ainda pela infinita erosão de água do Kenderskeg e seus muitos afluentes o leito de rocha aparecia em vários pontos com ossos de dinossauros semi-enterrados funcionários veteranos do departamento de obras públicas de Derry sabiam que depois da primeira geada forte do outono eles podiam contar com uma boa quantidade de concertos nas calçadas no lado sudoeste da cidade o concreto se contraia e ficava quebradiço e o leito de pedra surgia por baixo como se a terra pretendesse chocar alguma coisa o que crescia melhor no solo raso que restava eram plantas com raízes curtas e natureza resistente ervas daninhas e plantas ruins em outras palavras árvores feias arbustos densos e baixos e infestações virulentas de urtiga cresciam para todos os lados que conseguiam o sudoeste era onde o terreno descia íngreme até a área conhecida em Derry como Bahens o Bahens que era qualquer coisa menos árido como o nome sugeria consistia em uma área confusa de cerca de dois quilômetros e meio de largura por cinco quilômetros era cercada pela rua Kansas de um lado e por Old Cape do outro Old Cape era uma área de habitação de baixa renda e o esgoto era tão ruim lá que havia histórias de privadas e canos de esgoto que realmente explodiram o Kandasker passava pelo meio do Bahens a cidade tinha crescido no nordeste e os dois lados dele mas os únicos vestígios de cidade aqui embaixo eram a estação de esgoto número 3 de Derry a estação municipal de bombeamento de esgoto e o lixão municipal visto do ar o Bahens parecia uma grande adaga verde apontando para o centro da cidade para bem toda essa geografia misturada com geologia significava uma vaga noção de que não havia mais casas do lado direito agora o terreno tinha sumido o corrimão bambu pintado de branco da altura da cintura acompanhava a calçada um gesto simbólico de proteção ele conseguia ouvir de leve água corrente era a trilha sonora de suas fantasias em desenvolvimento ele fez uma pausa e olhou para o Bahens ainda imaginando os olhos e o cheiro limpo do cabelo dela dali o kendus keg era apenas uma série de brilhos vistos por aberturas na folhagem densa alguns garotos diziam que havia mosquitos do tamanho de pardais lá embaixo nessa época do ano outros diziam que havia areia movediça quando você chegava perto do rio bem não acreditava na história dos mosquitos mas a ideia da areia movediça o assustava ligeiramente à esquerda ele conseguiu ver uma nuvem de gaivotas voando e mergulhando o lixão os gritos dela chegavam a ele de longe do outro lado ele conseguia ver Derry Hates e os tetos baixos das casas de Old Cape mais perto do Bahens à direita de Old Cape apontando para o céu como um dedo branco ficava a torre de água de Derry diretamente abaixo dela um aqueduto enferrujado surgia da terra derramando água sem cor pela colina como um pequeno riacho cintilante que desaparecia em meio a um emaranhado de árvores e arbustos a fantasia agradável de bem com Beverly foi interrompida de repente por outra bem pior e se uma mão morta subisse por aquele aqueduto agora neste segundo enquanto ele estava olhando e se quando ele se virasse para procurar um telefone e ligar para a polícia desce de cara com um palhaço um palhaço engraçado de roupa larga e botões grandes e laranja e se bem sentiu a mão de alguém no ombro e gritou ele ouviu risadas virou-se enquanto se encolhia contra a seca branca que separava calçada segura e sã da rua Kansas do selvagem e indisciplinado Bahens o corrimão gemeu alto e viu Henry Bowers a Roto Huggies e Victor Cris ali de pé Oi peitinhos disse Henry o que vocês querem perguntou Ben tentando parecer corajoso quero te dar uma surra disse Henry ele parecia contemplar essa possibilidade com seriedade mas seus olhos pretos brilhavam tenho que te ensinar uma coisa peitinhos você não vai ligar você gosta de aprender coisas novas né ele esticou a mão na direção de Ben Ben desviou segure ele pessoal a Roto e Victor seguraram os braços dele Ben deu um gritinho foi um som covarde fraco e fino mas ele não conseguiu evitar por favor Deus não deixe que me façam chorar e não deixe que quebrem meu relógio pensou Ben loucamente ele não sabia se eles chegariam a quebrar seu relógio ou não mas tinha quase certeza de que ia chorar tinha quase certeza de que ia chorar muito antes de eles terminarem nossa ele parece um porco disse Victor ele torceu o pulso de Ben ele não parece um porco parece mesmo disse a Roto rindo Ben correu primeiro para um lado e depois para o outro a Roto e Victor o acompanharam com facilidade deixaram que ele corresse só para puxá-lo de volta Harry agarrou a frente do moletom de Ben e puxou para cima deixando a barriga exposta ela caía por cima do cinto como um deslizamento olha essa barriga gritou Harry impressionado e enojado meu Deus do céu Victor e a Roto riram mais Ben olhou ao redor em busca de ajuda não conseguia ver ninguém atrás dele no barrens grilos cricrilavam e gaivotas berravam é melhor vocês pararem disse ele não estava balbuciando ainda mas estava quase é melhor pararem se não o que? perguntou Harry como se estivesse realmente interessado se não o que? peitinho se não o que? hã? Ben de repente se viu pensando em Broderick Crawford que fazia papel de Dan Matheus em Highway Patrol aquele cara era durão aquele cara era cruel aquele cara não aceitava merda de ninguém e rompeu em lágrimas Dan Matheus teria jogado esses caras por cima da cerca ladeira abaixo direto para as plantas teria feito isso com a barriga ah caramba olha o bebê riu Victor a Ruth se juntou a ele Harry sorriu um pouco mas seu rosto ainda mantinha a expressão séria e pensativa a expressão que era quase triste ela assustava Ben sugeria que ele poderia estar disposto a mais do que uma surra como se para confirmar essa ideia Harry enfiou a mão no bolso da calça jeans e pegou uma faca Buck o terror de Ben explodiu ele estava remexendo o corpo inutilmente de um lado para o outro agora ele de repente se jogou para frente houve um instante em que acreditou que conseguiria escapar estava suando muito e as mãos dos garotos segurando seus braços escorregavam a Ruth conseguiu segurar seu pulso direito mas por pouco ele se soltou completamente de Victor outro impulso antes de ele conseguir Henry deu um passo para frente e lhe deu um empurrão Ben voou para trás a cerca estalou mais alto desta vez e ele sentiu aceder um pouco sob seu peso a Ruth e Victor o seguraram de novo agora segurem ele disse Henry estão ouvindo? claro Henry disse a Ruth ele parecia um pouco desconfortável ele não vai fugir não se preocupe Henry andou para frente até sua barriga lisa quase encostar na de Ben Ben olhou para ele com lágrimas caindo dos olhos arregalados preso estou preso gritou uma parte de sua mente ele tentou impedi-la pois não conseguia pensar com aquela gritaria na cabeça mas ela não parava preso 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 Henry abriu a lâmina que era longa e larga e tinha seu nome gravado a ponta brilhou no sol da tarde vou te testar agora disse Henry naquele mesmo tom pensativo está na hora da prova peitinhos e é melhor você estar pronto Ben chorou seu coração batia loucamente no peito havia catarro escorrendo do seu nariz e se acumulando no lábio superior os livros da biblioteca estavam caídos no chão Henry pisou em bulldozer olhou para baixo e jogou na vala com o empurrão da bota esta é a primeira pergunta da sua prova peitinhos quando uma pessoa disser me deixa copiar nas provas finais o que você vai dizer? sim exclamou Ben imediatamente vou dizer sim claro tudo bem pode copiar tudo o que quiser a ponta da faca deslizou por 5 centímetros de ar e encostou na barriga de Ben estava fria como uma bandeja de gelo saída do congelador Ben encolheu a barriga por um momento o mundo ficou cinza a boca de Henry estava se movendo mas Ben não conseguia entender o que ele estava dizendo parecia que Henry era uma televisão sem som e o mundo estava oscilando oscilando não ouse desmaiar gritou a voz em pânico se você desmaiar ele pode ficar louco bastante para te matar o mundo recuperou parte do foco ele viu que a Rota e Victor tinham parado de rir pareciam nervosos quase com medo ver isso teve o efeito de um tapa em bem de repente eles não sabem o que ele vai fazer nem até onde pode ir o pior que você imaginou é o quanto as coisas realmente estão ruins ou talvez até um pouco piores você precisa pensar mesmo que nunca tenha pensado antes e nunca volte a pensar é melhor pensar agora porque os olhos dele diziam que eles estão certo em parecer nervosos os olhos deles dizem que ele é doido de pedra resposta errada peitinhos disse Henry se qualquer pessoa disser me deixa copiar estou cagando pelo que você faz entendeu entendi disse bem com a barriga tremendo com o choro tá entendi que ótimo você errou uma mas as maiores perguntas ainda estão por vir está pronto acho que sim um carro se aproximou lentamente era um Ford em 1951 um sujo com um senhor e uma senhora nos bancos da frente com um par de manequins descartados de loja de departamentos bem viu a cabeça do homem idoso se virar lentamente para ele Henry chegou mais perto de bem escondeu a faca bem conseguia sentir a ponta tocando sua pele acima do umbigo ainda estava fria ele não via como era possível mas estava vai em frente grita disse Henry você mesmo vai furar sua barriga eles estavam perto bastante para um beijo bem conseguiu sentir o cheiro doce de chiclete Joyce Fruit no hálito de Henry o carro passou e seguiu pela rua Kansas tão lento e sereno quanto o carro líder do Rose Parade tudo bem peitinhos olha a segunda pergunta se eu disser me deixa copiar nas provas finais o que você vai dizer sim vou dizer que sim na mesma hora Henry sorriu ótimo você acertou essa peitinhos agora vem a terceira pergunta como vou ter certeza de que você nunca vai esquecer isso eu não sei sussurrou bem Henry sorriu seu rosto se iluminou e ficou quase bonito por um momento eu sei disse ele como se estivesse descoberto uma grande verdade eu sei peitinhos vou escrever meu nome na sua barriga gorda Victor e Arroto começaram a rir de novo abruptamente por um momento Ben sentiu uma espécie de alívio desnorteado pensando que tudo não tinha passado de faz de conta um pequeno susto que os três bolaram para deixá-lo apavorado mas Henry Bowers não estava rindo e bem de repente entendeu que Victor e Arroto estavam rindo porque eles estavam aliviados era óbvio para os dois que Henry não podia estar falando sério só que Henry estava a faca Buck deslizou para cima delicada como manteiga o sangue surgiu em uma linha vermelha de cor intensa na pele pálida de Ben e gritou Victor a palavra saiu abafada assustada segurem ele rosnou Henry fiquem segurando estão ouvindo agora não havia nada de sério e pensativo no rosto de Henry agora era o rosto retorcido de um demônio meu Deus do céu Henry não corta ele de verdade gritou a Roto e a voz dele estava aguda quase como de uma garota tudo aconteceu rápido depois disso mas para Ben Hanscom pareceu devagar tudo parecia acontecer em uma série de cliques como fotos de ação em um ensaio de fotos da revista Life o pânico desapareceu ele de repente descobriu uma coisa dentro de si e como o pânico não era nada útil essa coisa simplesmente comeu o pânico inteiro no primeiro clique Harry levantou o moletom até os mamilos dele sangue escorria do corte vertical superficial acima de seu umbigo no segundo clique Harry baixou a faca de novo e operou rapidamente como um cirurgião de guerra lunático debaixo de um bombardeio aéreo sangue fresco escorreu para trás pensou bem friamente enquanto o sangue escorria e se acumulava entre a cintura da calça jeans e a pele tenho que ir para trás é a única direção pela qual posso escapar a rota e Victor não estavam mais o segurando apesar da orde de Harry eles tinham se afastado tinham se afastado horrorizados mas se ele corresse Bowers iria pegá-lo no terceiro clique Harry uniu os dois cortes verticais com uma linha curta horizontal Ben conseguia sentir o sangue escorrendo até a cueca agora e uma linha gosmenta descia lenta como uma lesma pela coxa esquerda Harry se inclinou para trás por um momento e franziu a testa com a concentração estudada de um artista pintando uma paisagem depois do H vem o E pensou Ben e isso foi o necessário para colocá-lo em movimento ele forçou o corpo um pouco para frente e Henry o empurrou para trás Ben empurrou com as pernas acrescentando sua força de Henry ele bateu na cerca pintada de branco que separava a rua Kansas da ladeira que levava ao Barrens ao fazer isso levantou o pé direito e apoiou na barriga de Henry não foi um ato de retaliação Ben só queria aumentar a força de impulso mas quando ele viu a expressão de pura surpresa no rosto de Henry foi tomado de uma alegria límpida e selvagem uma sensação tão intensa que por uma fração de segundo pensou que o topo de sua cabeça fosse se soltar em seguida ouvi um som de estalo e madeira rompendo vindo da cerca Ben viu Victor e Arroto segurarem Henry antes que ele pudesse cair de bunda na vala ao lado dos restos de Bulldozer e então Ben caiu para trás caiu com um grito que era parcialmente uma gargalhada Ben bateu com as costas e o traseiro na ladeira logo abaixo do aqueduto que ele tinha visto antes foi bom ele ter caído abaixo se tivesse caído em cima podia ter quebrado a coluna mas ele acabou caindo em um acolchoado denso de grama e plantas e quase não sentiu o impacto deu uma cambalhota para trás com pés e pernas passando por cima da cabeça caiu sentado e deslizou pela ladeira de costas como uma criança em um brinquedo de parque de diversões um moletom puxado até o pescoço as mãos tentando se agarrar em alguma coisa mas só conseguindo arrancar tufos e tufos de samambá e grama ele viu o topo do barranco parecia impossível que ele estivesse lá um pouco antes se afastando com velocidade louca de desenho animado viu Victor e Arroto os rostos redondos com a boca em formato de O olhando para ele teve tempo de lamentar pelos livros da biblioteca e em seguida bateu em alguma coisa com força agonizante e quase partiu a língua no meio era uma árvore caída e ali interrompeu a queda de bem quase quebrando sua perna esquerda ele subiu um pouco a ladeira e soltou a perna com um gemido a árvore o fez parar na metade do caminho abaixo os arbustos eram mais densos a água caindo do aqueduto passava por suas mãos em fluxos fracos houve um grito vindo de cima bem ergueu o olhar de novo e viu Henry Bowers voar por cima da cerca com a faca entre os dentes ele caiu de pé com o corpo jogado para trás para poder se equilibrar deslizou até o final de marcas gigantescas de passos e começou a correr pela ladeira em uma série de pulinhos de canguru oi ma peitinhos gritou Henry com a faca na boca e bem não precisava de um tradutor das nações unidas para saber que Henry estava dizendo vou te matar peitinhos oi ma honra agora com aquele olho frio de general que ele descobriu lá em cima na calçada bem viu o que tinha que fazer conseguiu ficar de pé pouco antes de Henry chegar com a faca agora na mão e esticada à frente do corpo como uma baioneta bem estava levemente ciente de que a perna esquerda da calça jeans estava rasgada e de que sua perna sangrava bem mais do que a barriga mas ela o estava sustentando e isso significava que não estava quebrada pelo menos ele esperava que significasse isso bem se agachou de leve para manter o equilíbrio precário e quando Henry o agarrou com uma das mãos e golpeou com a faca em um arco com a outra bem deu um passo para o lado ele perdeu o equilíbrio mas ao cair esticou a perna esquerda machucada as canelas de Henry bateram nela e as pernas dele foram derrubadas com grande eficiência por um momento Ben ficou boquiaberto com o terror dominado por uma mistura de assombro e admiração Henry Bowers pareceu voar exatamente como super-homem por cima da árvore caída onde Ben tinha parado os braços estavam esticados à frente do corpo da mesma forma como George Reeves esticava os braços no programa de TV só que George Reeves sempre fazia parecer que voar era tão natural quanto tomar um banho ou almoçar na varanda dos fundos Henry parecia que tinha levado uma vara quente enfiada na bunda sua boca se abria e fechava um filete de saliva escorria pelo canto e enquanto Ben olhava bateu no lóbulo da orelha de Henry em seguida Henry caiu no chão a faca voou da mão dele e rolou sobre um dos ombros caiu de costas e deslizou até os arbustos com as pernas abertas em V houve um grito um baque e silêncio Ben se sentou atordoado e olhando para o lugar amassado nos arbustos em que Henry fez seu ato de desaparecimento de repente pedras e cascalho começaram a quicar ao redor dele ele olhou para cima de novo Victor e Arroto agora estavam descendo o barranco estavam se deslocando com mais cuidado que Henry e portanto mais devagar mas chegariam em 30 segundos ou menos se ele não fizesse alguma coisa ele gemeu essa loucura não terminaria nunca com os olhos fixos neles ele pulou a árvore caída e começou a descer a ladeira ofegando intensamente a lateral do corpo repuxava a língua doia loucamente os arbustos eram agora quase da altura de bem o cheiro verde intenso de coisas crescendo sem controle enchia seu nariz ele conseguia ouvir a água correndo em algum lugar ali perto passando por cima de pedras e entre elas seus pés escorregaram e lá foi ele de novo rolando e deslizando ele bateu com as costas da mão em uma pedra protuberante passou em meio a espinhos que arrancaram pedaços azuis do moletom dele e pequenos pedaços de carne de suas mãos e bochechas ele parou de repente ainda sentado com os pés na água havia um riacho curvo que descia por um aglomerado de árvores à sua direita parecia escuro como uma caverna lá dentro ele olhou para a esquerda e viu Harry Bowers deitado de costas no meio do riacho os olhos entreabertos só deixavam a parte branca amostra sangue escorria de um dos ouvidos e fluía até bem em filetes delicados ah meu Deus eu matei ele ah meu Deus sou assassino ah meu Deus esquecendo-se de que a Roto e Victor estavam atrás dele ou talvez entendendo que eles perderiam todo o interesse em dar uma surra nele quando descobrissem que seu destemido líder estava morto bem correu seis metros reacho acima até onde Harry estava com a camisa em frangalhos a calça jeans encharcada e escura sem um dos sapatos bem estava vagamente ciente de que havia sobrado pouco de suas próprias roupas e seu corpo era um aglomerado de dores e feridas seu tornozelo esquerdo era o pior já tinha inchado e apertava o tênis encharcado e ele o estava preservando tanto que não andava mas oscilava como um marinheiro em terra firme pela primeira vez depois de longo tempo no mar ele se inclinou acima de Henry Bowers os olhos de Henry se abriram ele segurou a panturrilha de Ben com a mão arranhada e sangrenta sua boca se mexeu e apesar de nada além de uma série de aspirações assoviadas ter saído dela Ben ainda conseguiu entender o que ele estava dizendo matar você seu gordo de merda Henry estava tentando se levantar usando a perna de Ben como apoio Ben recuou freneticamente a mão de Henry deslizou e soltou Ben voou para trás girou os braços e caiu sobre o traseiro pela terceira vez nos últimos quatro minutos também mordeu a língua de novo a água voou ao seu redor um arco-íris brilhou por um instante na frente dos olhos de Ben ele não estava nem aí para o arco-íris não estava nem aí para encontrar o pote de ouro ficaria feliz em manter sua vidinha infeliz e gorda Henry rolou tentou ficar de pé caiu conseguiu ficar de quatro e finalmente cambaleou de pé olhou para Ben com aqueles olhos negros a parte da frente do cabelo agora estava apontando para todos os lados como palha de milho depois de uma ventania Ben ficou zangado de repente não era mais do que zangado estava furioso estava andando com os livros da biblioteca debaixo do braço tendo um inocente sonho acordado em que beijava Beverly Marsh sem incomodar ninguém e veja só isso apenas veja calça rasgada tornozelo esquerdo talvez quebrado com uma forte torção com certeza perna toda cortada língua toda cortada com a letra da porra de Henry Bowers na barriga que tal essa merda toda fãs do esporte mas foi provavelmente o pensamento nos livros da biblioteca pelos quais ele era responsável que o fez partir para cima de Henry Bowers os livros de biblioteca perdidos e a imagem mental do quanto o olhar da senhora Starrett seria reprovador quando ele contasse para ela fosse qual fosse o motivo cortes torção livros da biblioteca ou até mesmo a ideia do boletim molhado e provavelmente ilegível no bolso de trás foi o bastante para colocá-lo em movimento ele correu para a frente com o tênis caddes molhados espalhando a água rasa e chutou Henry bem nas bolas Henry deu um grito rouco horrível que fez pássaros saírem voando das árvores ficou de pernas abertas por um momento com as mãos na virilha olhando para Ben sem acreditar UG disse ele em voz baixa certo disse Ben UG disse Henry com voz ainda mais baixa certo disse Ben de novo Henry caiu lentamente de joelhos não exatamente caindo mas se dobrando ainda estava olhando para Ben com olhos negros e descrentes UG certíssimo disse Ben Henry caiu de lado ainda segurando os testículos e começou a rolar lentamente de um lado para o outro UG gemeu Henry minhas bolas UG você quebrou minhas bolas UG UG ele agora estava começando a recuperar um pouco de força e Ben começou a recuar um passo de cada vez estava enojado pelo que tinha feito mas também estava tomado de uma fascinação virtuosa e paralisada UG meu saco porra UG UG ah minhas bolas porra Ben poderia ter ficado por perto por uma quantidade indefinida de tempo talvez mesmo até Henry se recuperar o bastante para ir atrás dele mas uma pedra o atingiu acima da orelha direita com dor tão intensa e profunda que até ele sentir o sangue quente fluindo de novo Ben achava ter sido picado por uma vespa ele se virou e viu os outros dois andando pelo riacho na direção dele cada um tinha na mão um punhado de pedras arredondadas pela água Victor lançou um e bem ouviu assoviar por sua orelha ele se abaixou e outra bateu em seu joelho direito fazendo-o gritar de dor e surpresa uma terceira quicou em sua bochecha direita e o olho acima se encheu de lágrimas ele cambaleou até a margem mais distante e subiu mais rápido que conseguiu segurando-se em raízes e plantas conseguiu chegar ao topo uma pedra afinal atingiu seu traseiro quando ele se erguia e deu uma olhada rápida por cima do ombro a rota estava ajoelhada ao lado de Henry enquanto Victor estava a quase dois metros de distância jogando pedras uma do tamanho de uma bola de beise bateu no arbusto alto ao lado de Ben ele já tinha visto bastante na verdade tinha visto mais do que o bastante o pior de tudo era que Henry Bowers estava se levantando de novo assim como o relógio timex de Ben Henry conseguia tomar uma surra e continuar a bater Ben se virou e abriu o caminho entre os arbustos na direção que ele torcia para ser o oeste se ele conseguisse ir até o lado de Old Cape do Barrens podia implorar uma moeda para alguém e pegar o ônibus para casa e quando chegasse lá ele trancaria a porta e enfiaria essas roupas manchadas de sangue no fundo do lixo e esse sonho louco finalmente acabaria Ben se imaginou sentado na cadeira da sala de estar depois de um banho usando o roupão vermelho feupudo vendo desenhos do patolino no The Might Ninet e tomando leite com um canudo sabor morango agarre-se a isso pensou ele com medo e continuou a seguir arbustos bateram em seu rosto Ben os empurrou para o lado espinhos pareciam saltar nele ele tentou ignorá-los chegou a uma área plana que era preta e imunda uma quantidade densa de plantas como bambu se espalhava nela e um cheiro fétido subia da terra um pensamento sinistro areia movediça cruzou o fundo de sua mente como uma sombra quando ele olhou para a água parada abaixo da planta tipo bambu ele não queria entrar ali mesmo que não fosse areia movediça a lama arrancaria seu tênis ele virou para a direita passou pela frente da área de bambu e chegou a uma floresta de verdade as árvores quase todas abetos eram grossas cresciam para todos os lados e pareciam lutar umas com as outras por um pouco de espaço e sol mas havia menos vegetação rasteira e ele conseguia se deslocar mais rápido ele não sabia mais em que direção estava andando mas ainda achava que estava em vantagem o Barrens era cercado por Derry em três lados e pela extensão interminada da autoestrada no quarto mais cedo ou mais tarde ele chegaria em algum lugar sua barriga latejou dolorosamente e ele puxou os restos do moletom para olhar fez uma careta e assoviou entre os dentes sua barriga parecia uma grotesca bola de natal coberta de sangue vermelho e manchada de verde pelo deslizamento no barranco ele puxou o moletom para baixo olhar para aquilo deu vontade de vomitar o almoço agora ele ouviu um sussurro baixo vindo da frente era uma nota firme logo acima da sua capacidade auditiva um adulto com a intenção de apenas sair dali o mais rápido possível os mosquitos já tinham encontrado bem e apesar de não serem nada grandes como pardais eram bem grandes teria ignorado ou simplesmente não ouviria mas bem era um garoto e já estava superando o medo ele desviou para a esquerda e empurrou um loureiro atrás dele surgindo da terra havia um metro de um cilindro de cimento com cerca de um metro e vinte de largura tinha uma tampa de bueiro de ferro com orifícios a tampa tinha as palavras departamento de esgotos de dairy em alto relevo o som perto assim era mais um zumbido do que um sussurro vinha de algum lugar lá dentro bem colocou um olho em um dos orifícios mas não conseguiu ver nada conseguiu ouvir o som regular e água correndo em algum lugar lá embaixo mas isso era tudo ele respirou fundo sentiu um aroma azedo que era o mesmo tempo úmido e podre e recuou com uma careta era um esgoto só isso ou talvez uma combinação de esgoto e túnel de drenagem havia muito disso na dairy atenta a enchentes nada demais mas lhe causou um tremor estranho parte disso foi por ver o trabalho do homem nessa área confusa e selvagem mas ele achava que em parte foi o formato da coisa em si aqueles cilindros de concreto despontando do chão bem tinha lido a máquina do tempo de A.G. Wells no ano anterior primeiro a versão em quadrinhos da Classic Comics e depois o livro todo esse cilindro com a tampa cheia de orifícios o lembrava dos poços que levavam ao país dos horríveis e corcundas morlocks ele se afastou rapidamente tentando encontrar o oeste de novo chegou a uma pequena clareira e virou até sua sombra ficar o mais diretamente atrás de si que conseguiu depois seguiu em linha reta cinco minutos depois ele ouviu mais água corrente à frente e vozes vozes de crianças ele parou para ouvir e foi quando escutou galhos estalando e outras vozes atrás de si eram perfeitamente reconhecíveis pertenciam a Victor a Roto e ao próprio Henry Bowers ao que parecia o pesadelo ainda não tinha terminado bem olhou ao redor em busca de um lugar para se esconder 10 ele saiu do esconderijo cerca de duas horas depois mais sujo do que nunca mas um pouco descansado por mais incrível que pudesse parecer ele tinha cochilado quando ouviu os três atrás de si ainda perseguindo bem chegou perigosamente perto de ficar paralisado por completo como um animal atingido pelos faróis de um caminhão que se aproxima um entorpecimento paralítico começou a tomar conta dele a ideia de simplesmente se deitar se encolher como um ouriço e deixar que eles fizessem o que tivessem vontade ocorreu a ele era uma ideia louca mas também parecia uma ideia estranhamente boa mas em vez disso bem começou a se mover em direção ao som da água corrente e das outras crianças tentou desenmaranhar as vozes delas e identificar a essência do que estava dizendo qualquer coisa para afastar aquela apavorante paralisia do espírito era sobre algum projeto estavam falando sobre algum projeto uma ou duas vozes eram até um tanto familiares houve um som de água seguido de uma explosão de gargalhadas alegres as gargalhadas encheram bem de uma espécie de vontade idiota e o deixaram mais ciente de sua posição perigosa do que qualquer outra coisa se ele ia ser pego não havia necessidade de deixar que esses garotos provassem do seu remédio bem virou para a direita de novo como muitas pessoas grandes ele tinha o passo incrivelmente leve ele passou perto bastante dos garotos para ver as sombras dele se movendo para frente e para trás entre ele e a água brilhante mas nenhum deles ouviu nem ouviu gradualmente as vozes começaram a ficar para trás ele chegou a um caminho estreito que tinha sido pisado ao ponto de restar apenas terra nua bem refletiu por um momento e balançou um pouco a cabeça ele atravessou e entrou na vegetação de novo movia-se mais devagar agora empurrando os arbustos para o lado em vez de pisar neles de qualquer jeito ainda estava seguindo em paralelo ao riacho ao lado do qual os outros garotos estavam brincando mesmo entre os arbustos entrelaçados e árvores ele conseguia ver que era bem mais largo do que o riacho no qual ele e Henry caíram aqui havia outro daqueles cilindros de concreto quase invisível entre um emaranhado de trepadeiras de amora silvestre zumbindo baixinho depois uma escarpa levava ao riacho e aqui um homo retorcido se inclinava por cima da água as raízes dele meio expostas pela erosão pareciam cabelo sujo embaraçado torcendo para não haver insetos nem cobras mas cansado e assustado demais para se importar Ben andou entre as raízes até entrar em uma caverna rasa embaixo recostou-se uma raiz o cutucou como um dedo zangado ele mudou um pouco de posição e ela deu um apoio bem agradável aqui estavam Harry Arroto e Victor ele achava que eles podiam ter pensado em seguir o caminho mas não deu essa sorte ficaram perto dele por um momento mais um pouco e ele teria conseguido esticar a mão do esconderijo e tocar neles aposto que os merdinhas ali atrás viram ele disse Arroto bem vamos vamos descobrir respondeu Henry e eles seguiram pelo caminho pelo qual tinham vindo alguns momentos depois Ben o ouviu rugir que porra vocês crianças estão fazendo aqui ouviu alguma espécie de resposta mas Ben não conseguiu entender os meninos estavam longe demais e perto assim o rio era o Candace Keg é claro era alto demais mas ele achou que o garoto pareceu assustado Ben se solidarizou em seguida Victor Cris gritou alguma coisa que Ben não entendeu que porra de barragem de bebê barragem de bebê barraca de bebê ou talvez Victor tenha falado uma porrada de bebês e Ben ouviu errado vamos quebrar propôs Arroto ouvi gritos de protesto seguidos de um grito de dor alguém começou a chorar sim Ben se solidarizava eles não conseguiram pegá-lo pelo menos ainda não mas havia outro grupo de crianças em quem eles podiam descontar a raiva claro quebra disse Henry barulho de água gritos enormes vibrações de gargalhadas idiotas vindas de Arroto e Victor um grito agonizante furioso de uma das crianças não me venha com merda seu garguinho bizarro disse Henry Bowers não vou aguentar merda de ninguém hoje houve um estalo o som de água correndo riu abaixo ficou mais forte e rugiu antes de voltar ao som anterior plácido bem de repente entendeu barragem de bebê sim foi isso que Victor disse os meninos pareceram dois ou três quando ele passou estavam construindo uma represa Henry e seus amigos tinham destruído com chutes bem até pensou que sabia quem era um dos garotos o único gaguinho bizarro que ele conhecia da escola Derry era Bill Danbroke que era da outra turma de quinto ano você não precisava ter feito isso gritou uma voz aguda e temerosa e bem reconheceu aquela também apesar de não conseguir associar um rosto imediatamente por que você fez isso porque senti vontade seu merda gritou Henry houve um baque seco foi seguido de um grito de dor o grito foi seguido de choro cala a boca disse Victor para de chorar garoto senão vou puxar suas orelhas e amarrar debaixo do queixo o choro virou uma série de fungadas engasgadas nós vamos embora disse Henry mas antes quero saber uma coisa vocês viram um garoto gordo nos últimos dez minutos mais ou menos um garoto grande gordo todo ensanguentado e cortado houve uma resposta curta demais para ser qualquer coisa diferente de não tem certeza perguntou a rota é melhor ter pamonha eu tenho certeza respondeu Bill Danbroke vamos disse Henry ele deve ter seguido por aquele caminho tchau tchau garotos disse Victor Chris era uma barragem de bebê mesmo acreditem vocês estão melhor em ser ela sons de água a voz de arroto soou de novo mas mais longe agora bem não conseguiu decifrar as palavras na verdade não queria decifrar as palavras mais perto o garoto começou a chorar havia sons reconfortantes vindos do outro garoto bem concluiu que eram só dois Bill Gago e o chorão ele ficou meio sentado meio deitado onde estava ouvindo os dois garotos no rio e os sons distantes de Henry seus amigos dinossauros caminhando de forma barulhenta para o outro lado do Barrens a luz do sol brilhou em seus olhos e criou pequenos pontos de luz nas raízes emaranhadas acima e ao redor dele estava sujo aqui mas também era aconchegante seguro o som de água corrente era calmante até o som do garoto chorando era meio calmante suas dores e machucados tinham diminuído para um latejar cego e o som dos dinossauros tinha sumido completamente ele esperaria um pouco só para ter certeza de que não voltariam e depois seguiria o caminho bem conseguia ouvir o latejar do maquinário de escoamento vindo pela terra conseguia até sentir uma vibração baixa e constante que seguia do chão até a raiz na qual ele estava encostado e também até suas costas ele pensou de novo no morlox na pele nua deles imaginou que tinha o mesmo cheiro do ar úmido e podre que saiu pelos orifícios daquela tampa de bueiro de ferro pensou nos poços deles cavados bem fundo na terra poços com escadas enferrujadas presas nas laterais ele cochilou em algum ponto seus pensamentos se tornaram um sonho onze não foi com os morlox que ele sonhou ele sonhou com a coisa que aconteceu com ele em janeiro a coisa que não conseguiu contar para a mãe foi no primeiro dia de aula depois das longas férias de natal a senhora douglas pediu que um voluntário ficasse depois da aula para ajudá-la a contar os livros que tinham sido devolvidos antes das férias bem levantou a mão obrigada bem disse a senhora douglas dando um sorriso de tamanho esplendor para ele que o fez esquentar até os dedos dos pés puxa saco comentou Henry Bowers baixinho era o tipo de dia de inverno no Maine que é ao mesmo tempo o melhor e o pior sem nuvens brilhante a ponto de fazer os olhos lacrimejarem mas tão frio que era um pouco assustador para tornar a temperatura de doze graus celsius negativos ainda pior havia um vento forte para dar um aspecto cortante ao frio bem contou livros e falou os números a senhora douglas os anotou sem se importar de verificar o trabalho dele nem de forma aleatória ele reparou com orgulho e depois os dois carregaram os livros para a sala em que eram guardados por corredores onde aquecedores estalavam de maneira sonhadora a princípio a escola estava cheia de sons portas de armário sendo batidas os estalos da máquina de escrever da senhora Thomas na secretaria as execuções ligeiramente desafinadas do coral no andar de cima o som nervoso das bolas de basquete no ginásio e do tênis dos jogadores correndo em direção às cestas ou pulando no piso de madeira encerada pouco a pouco esses sons sumiram até quando a última pilha de livros foi adicionada faltando um mas não importava muito suspirou a senhora Douglas todos estavam mesmo em péssimo estado os únicos sons serem os dos aquecedores o sibilar leve da vassoura do senhor fazio enquanto varria a serragem colorida pelo chão do corredor e o uivo do vento lá fora bem olhou para a única janela estreita da sala dos livros e viu que a luz estava sumindo rapidamente do céu eram dezesseis horas e o anoitecer estava chegando membranas de neve seca voavam pelo trepa trepa gelado e giravam entre as gangorras que estavam congeladas e grudadas no chão só o degelo de abril romperia a soldagem do inverno ele não viu ninguém na rua Jackson olhou por mais um momento esperando que um carro passasse pelo cruzamento da Jackson com a Ishter mas nenhum passou todos em Derry menos ele e a senhora Douglas poderiam estar mortos ou terem fugido pelo menos pelo que ele podia ver dali ele olhou na direção dela e viu com um toque de medo verdadeiro que ela estava sentindo quase exatamente a mesma coisa que ele ele conseguia perceber pela expressão nos olhos dela eles eram profundos e estavam pensativos e distantes não os olhos de uma professora na casa dos 40 anos mas os de uma criança as mãos dela estavam unidas bem abaixo dos seios como se ela estivesse em oração estou com medo pensou bem e ela também está mas de que estamos realmente com medo ele não sabia ela olhou para ele e deu uma risada curta e quase constrangida segurei você aqui até tarde demais disse ela me desculpe bem tudo bem ele olhou para os sapatos ele a amava um pouco não com amor sincero e inquestionável que sentia pela senhorita Tibodô a professora do primeiro ano mas ele a amava sim se eu estivesse de carro te daria uma carona disse ela mas não dirijo meu marido vai me pegar por volta de 15 para 5 se você quiser esperar nós podemos não obrigado disse bem tenho que chegar em casa antes disso não era bem verdade mas ele sentia uma aversão estranha a ideia de conhecer o marido da senhora Douglas talvez sua mãe pudesse ela também não dirige disse bem vou ficar bem é só um quilômetro e meio até em casa um quilômetro e meio não é longe quando o tempo está bom mas pode ser com esse tempo entre em algum lugar se ficar frio demais certo bem ah claro posso entrar no mercado costela e ficar de pé ao lado do fogão por um tempo ou alguma coisa assim o senhor Gedreau não se incomoda e estou com minha calça de neve meu cachecol novo do natal também a senhora Douglas parecia um pouco mais tranquila mas então olhou para a janela de novo é que parece tão frio lá fora disse ela tão tão hostil ele não conhecia a palavra mas sabia exatamente o que ela queria dizer alguma coisa tinha acabado de acontecer o que? ele percebeu que a viu como pessoa em vez de apenas professora foi isso que aconteceu de repente ele viu o rosto dela de uma forma completamente diferente e por causa disso ele se tornou um novo rosto o rosto de um poeta cansado ele conseguia vê-la indo para casa com o marido sentada ao lado dele no carro com as mãos fechadas enquanto o aquecedor se bilava e ele falava sobre o dia dele conseguia vê-la fazendo o jantar um pensamento estranho cruzou sua mente e uma pergunta pessoal surgiu nos lábios dele você tem filho senhora Douglas costumo pensar nessa época do ano que as pessoas não foram feitas para morar tão ao norte do Equador disse ela pelo menos não nesta latitude em seguida ela sorriu e um pouco da estranheza sumiu do rosto dele ou do seu olho ele conseguiu vê-la ao menos parcialmente como sempre vira mas você nunca mais vai vê-la daquele jeito de novo não completamente pensou ele consternado vou me sentir velha até a primavera e então vou me sentir jovem de novo e assim todos os anos você tem certeza de que vai ficar bem? bem vou ficar ótimo é acho que vai você é um bom garoto bem ele olhou para os pés corando amando-a mais do que nunca no corredor o senhor Fazio disse tome cuidado com a geladura garoto ele nem levantou o olhar da serragem vermelha pode deixar ele chegou ao seu armário abriu e tirou a calça de neve tinha ficado dolorosamente infeliz quando a mãe insistiu que ele a usasse de novo neste inverno nos dias especialmente frios pensando nela como roupa de bebê mas estava feliz de estar com ela esta tarde ele andou lentamente até a porta fechou o casaco puxou os cadarços do capuz com força calçou as luvas saiu e ficou de pé no degrau mais alto coberto de neve na escada da frente por um momento ouvindo a porta ser fechada e trancada atrás dele a escola Derry estava sob um céu manchado da cor de um hematoma o vento soprava regularmente os ganchos do mastro batiam com um som solitário no próprio mastro de aço o vento cortou a pele quente e despreparada do rosto de bem imediatamente entorpecendo suas bochechas tome cuidado com a geladura garoto ele puxou rapidamente o cachecol até parecer uma caricatura pequena e gorducha do red rider aquele céu escuro tinha uma espécie de beleza fantástica mas bem não parou para admirar estava frio demais para isso ele seguiu em frente a princípio o vento estava nas suas costas e as coisas não pareceram tão ruins na verdade ele parecia estar ajudando mas na rua canal ele precisou virar à direita quase diretamente contra o vento agora parecia estar segurando como se tivesse problemas com ele o cachecol ajudou um pouco mas não o bastante seus olhos latejaram e a umidade do nariz congelou até estalar suas pernas estavam ficando dormentes várias vezes ele enfiou as mãos enluvadas nas axilas para aquecê-las o vento gritava e chiava às vezes parecendo quase humano bem sentiu medo e euforia medo porque agora conseguia entender histórias que tinha lido como a fogueira de Jack London na qual as pessoas congelavam até morrer seria bem possível congelar até a morte em uma noite como esta uma noite em que as temperaturas cairiam a 26 graus celsius negativos a euforia era difícil de explicar era uma sensação solitária um sentimento de uma espécie de melancolia ele estava ao ar livre passava nas asas do vento e nenhuma das pessoas atrás dos quadrados iluminados das janelas o via elas estavam lá dentro onde estava claro e quente não sabiam que ele passara por elas só ele sabia era uma coisa secreta o ar em movimento queimava como agulhas mas era fresco e limpo fumaça branca saia de seu nariz em nuvens perfeitas e quando o pôr do sol chegou com o dia terminando em uma linha amarelo alaranjada no horizonte do oeste e as primeiras estrelas como diamantes cruéis brilhando no céu acima ele chegou ao canal só estava a três quarteirões de casa agora e ansiava por sentir o calor no rosto e nas pernas o sangue em movimento de novo fazendo formigar ainda assim ele fez uma pausa o canal estava congelado entre as paredes de concreto como um rio congelado de leite com uma superfície curva rachada e enevoada estava imóvel mas completamente vivo na luz cruel e puritana do inverno tinha a sua própria beleza única e difícil bem virou na outra direção sudoeste a direção do Barrens quando olhou nessa direção o vento bateu em suas costas de novo a calça de neve ficou enrugada e tremeu o canal corria reto entre suas paredes de concreto por talvez oitocentos metros depois o concreto sumia e o rio se alargava para dentro do Barrens nessa época do ano um mundo esquelético de arbustos de gelo e galhos pelados uma pessoa estava de pé no gelo lá embaixo bem olhou para ela e pensou pode haver um homem lá embaixo mas ele pode estar usando o que parece estar usando é impossível não é a pessoa estava usando o que parecia ser uma roupa de palhaço branco prateada ela tremia ao redor do corpo dela no vento polar havia sapatos laranja grandes demais em seus pés eles combinavam com os botões de pompom que se alinhavam na parte da frente da roupa uma das mãos segurava várias cordas que seguiam até um monte colorido de balões e quando bem observou que os balões estavam flutuando na sua direção sentiu a irrealidade tomar conta dele com mais força ele fechou os olhos esfregou-os abriu-os os balões ainda pareciam estar flutuando em sua direção ele ouviu a voz do senhor Fázio na cabeça tome cuidado com a geladura garoto tinha que ser uma alucinação ou uma miragem criada por algum truque estranho do tempo podia haver um homem lá embaixo no gelo ele achava que era até tecnicamente possível que pudesse estar usando uma roupa de palhaço mas os balões não podiam estar flutuando na direção de bem contra o vento mas era isso que pareciam estar fazendo bem chamou o palhaço no gelo bem achou que a voz estava apenas em sua cabeça embora parecesse que ele ouvia com os ouvidos que era um balão bem havia alguma coisa tão má naquela voz tão terrível que bem queria sair correndo o mais rápido possível mas seus pés pareciam tão grudados na calçada quanto as gangorras do parquinho da escola estavam presas no chão eles flutuam bem todos flutuam experimente um e veja o palhaço começou a andar pelo gelo na direção da ponte do canal onde bem estava bem o viu se aproximar sem se mover viu da mesma forma que um pássaro vê uma cobra se aproximar os balões deveriam ter estourado no frio intenso mas não estouraram eles flutuaram acima e à frente do palhaço quando deviam estar voando para trás dele tentando escapar de volta para o Barrens de onde uma parte da mente de bem lhe garantia essa criatura tinha saído agora bem reparou em outra coisa apesar de as últimas luzes do dia terem lançado um brilho rosado no gelo do canal o palhaço não fazia sombra nenhuma você vai gostar daqui bem disse o palhaço agora ele estava perto bastante para que bem conseguisse ouvir o som dos sapatos engraçados conforme ele caminhava pelo gelo irregular você vai gostar daqui eu prometo todos os garotos e garotas que eu conheço gostam daqui porque é a ilha do prazer de Pinóquio e a terra do nunca de Peter Pan eles nunca precisam crescer e é isso que as crianças querem então venha veja o local pegue um balão alimente os elefantes ande na montanha russa ah você vai gostar e bem como você vai flutuar e apesar do medo bem sentiu que uma parte dele queria um balão quem em todo mundo tinha um balão que flutuava contra o vento quem tinha ouvido falar de uma coisa assim sim ele queria um balão e queria ver o rosto do palhaço que estava inclinado na direção do gelo como se para se proteger do vento terrível o que poderia ter acontecido se o apito das 17 horas no alto da prefeitura de Derry não tivesse tocado naquele momento bem não sabia não queria saber o importante era que ele tocou um sol perfurante que penetrou no profundo frio do inverno o palhaço ergueu o olhar como se por ter levado um susto e bem viu seu rosto a múmia ah meu Deus é a múmia esse foi seu primeiro pensamento acompanhado de um horror vertiginoso que o fez apertar as mãos com força na proteção lateral da ponte para não desmaiar é claro que não era a múmia não podia ser a múmia ah existiam múmias egípcias muitas delas ele sabia disso mas seu primeiro pensamento foi que ele era a múmia o monstro poerento interpretado por Boris Karloff no antigo filme que ele ficou acordado até tarde para assistir no mês passado na sessão Shock Theater não não era aquela múmia não podia ser monstros de filmes não eram reais todo mundo sabia disso até criancinhas mas não era a maquiagem que o palhaço estava usando nem estava ele enrolado em um monte de ataduras havia ataduras a maior parte ao redor do pescoço e pulsos voando ao vento mas bem conseguia ver o rosto do palhaço claramente tinha linhas profundas a pele como um mapa de rugas em um pergaminho bochechas rasgadas carne desgastada a pele da testa estava ferida mas sem sangue lábios mortos sorriam sobre uma mandíbula nas quais dentes se inclinavam como lápides as gengivas eram esburacadas e negras bem não conseguia ver olhos mas alguma coisa brilhava no interior dos buracos negros como carvão alguma coisa como as pedras preciosas frias nos olhos de escaravelhos egípcios e apesar de o vento estar para o lado errado parecia que ele conseguia sentir o cheiro de canela e especiarias mortalhas apodrecidas tratadas com drogas estranhas areia sangue tão velho que tinha secado e virado flocos e grãos de ferrugem todos flutuamos aqui embaixo grasnou a múmia palhaço e bem se deu conta com horror renovado de que ele tinha chegado a ponte e estava agora abaixo dele esticando a mão seca e retorcida da qual pedaço de pele farfalhavam como bandeiras mão essa que deixava a mostra contraossos como marfim amarelado um dedo quase sem carne acariciou a ponta de sua bota a paralisia de bem evaporou ele correu pelo resto da ponte com apito das 17 horas tocando em seus ouvidos o som só parou quando ele chegou do outro lado tinha que ser uma miragem tinha que ser o palhaço não podia ter se deslocado tanto durante um apito de 10 ou 15 segundos mas seu medo não era miragem nem eram as lágrimas quentes que surgiram em seus olhos e congelaram em suas bochechas um segundo depois de caírem ele correu com as botas batendo na calçada e atrás ele conseguia ouvir a múmia de roupa de palhaço subindo do canal com unhas antigas de pedra arranhando ferro velhos tendões estalando como dobradiças secas ele conseguia ouvir o sopro árido de sua respiração entrando e saindo de narinas tão sem umidade quanto os túneis debaixo da grande pirâmide conseguiu sentir seu manto de aromas arenosos e soube que em um momento suas mãos tão sem carne quanto as construções geométricas que ele fazia com seus brinquedos desceriam sobre os ombros dele elas o virariam e ele olharia para aquele rosto enrugado e sorridente o rio morto da respiração dela sopraria sobre ele aqueles buracos pretos com o brilho profundo se inclinariam sobre ele a boca sem dentes bocejaria e ele teria seu balão assim todos os balões que quisesse mas quando ele chegou à esquina de sua rua soluçando e sem fôlego com o coração disparado batendo em seus ouvidos quando ele finalmente olhou por cima do ombro a rua estava vazia a ponte curva com as laterais baixas de concreto e o antiquado piso de paralepípedo também estava vazia ele não conseguia ver o canal mas sentiu que se conseguisse também não veria nada lá não se a múmia não tivesse sido alucinação ou miragem se tivesse sido real ela ficaria esperando debaixo da ponte como o troll na história os três cabritos rudes debaixo escondida debaixo bem correu para casa olhando para trás de tempos em tempos até a porta estar bem fechada e trancada atrás de si ele explicou para a mãe que estava tão cansada de um dia particularmente puxado no trabalho que na verdade nem tinha sentido muita falta dele que estava ajudando a senhora Douglas a contar livros depois ele se sentou para jantar macarrão e peru de sobra do domingo comeu três pratos e a múmia apareceu mais distante e real a cada garfada não era real essas coisas nunca eram reais elas ganhavam vida apenas entre comerciais dos filmes que passavam tarde da noite na tv ou durante as matinês de sábado onde se você tivesse sorte podia ver dois monstros por vinte e cinco centavos e se tivesse mais vinte e cinco centavos podia comprar toda a pipoca que conseguisse comer não eles não eram reais monstros monstros da tv do cinema e dos quadrinhos não eram reais não até você ir para a cama e não conseguir dormir não até as quatro últimas balas enroladas em lenços de papel e guardadas debaixo do travesseiro contra os males da noite serem comidas não até a cama virar um lago de sonhos horríveis e o vento gritar do lado de fora e você ter medo de olhar pela janela porque poderia ver um rosto ali um rosto antigo e sorridente que não apodreceu mas simplesmente secou como uma folha velha com os olhos como diamantes afundados empurrados no fundo de órbitas escuras não até você ver a mão enrugada como uma garra segurando um monte de balões veja o local pegue um balão alimente os elefantes ande na montanha russa bem ah bem você vai flutuar 12 bem acordou ofegante com o sonho da múmia ainda na cabeça em pânico pela escuridão fechada e vibrante ao redor ele tremeu e a raiz deixou de sustentá-lo e cutucou-o nas costas de novo como se exasperada ele viu luz e seguiu desajeitado na direção dela saiu rastejando para a luz do sol da tarde e o barulho do rio e tudo voltou ao lugar era verão não inverno a múmia não levou para sua cripta deserta bem tinha simplesmente se escondido dos garotos grandes em um buraco de terra debaixo das raízes expostas de uma árvore estava no barrens Henry e seus amigos tinham caído na farra de leve com dois garotos brincando no rio porque não conseguiram encontrar bem e cair na farra pesada com ele tchau tchau garotos era uma barragem de bebê mesmo acreditem vocês estão melhores sem ela bem olhou com tristeza para as roupas estragadas sua mãe o faria penar no inferno de dezesseis maneiras diferentes ele dormiu o suficiente para ficar dolorido bem deslizou pelo barranco e começou a andar ao lado do rio fazendo uma careta a cada passo era uma mistura de dores e ardências parecia que Spike Jonze estava tocando uma música rápida com um vidro quebrado dentro da maioria de seus músculos parecia ver sangue seco ou secando em cada centímetro exposto de pele os garotos da barragem já teriam mesmo ido embora consolou-se ele não sabia por quanto tempo tinha dormido mas mesmo que tivesse sido só meia hora o encontro com Harry e seus amigos teria convencido Danbrug e seus companheiros de que algum outro lugar como por exemplo Timbuktu seria melhor para a saúde deles Ben seguiu com dificuldades sabendo que se os garotos grandes voltassem ele não teria a menor chance de correr mas não se importava ele acompanhou uma virada no rio e ficou ali parado por um momento olhando os construtores da barragem ainda estavam ali um deles era mesmo Bill Gago Danbrug ele estava ajoelhado ao lado do outro garoto que estava recostado na margem inclinada do rio em uma posição sentada cabeça do outro garoto estava tão inclinada para trás que seu pomo de Adão se destacava como um plug triangular havia sangue seco ao redor de seu nariz no queixo escorrendo pelo pescoço ele tinha uma coisa branca em uma das mãos Bill Gago olhou ao redor atentamente e viu bem ali de pé Bill viu com consternação que alguma coisa estava muito errada com o garoto sentado na margem Danbrug estava obviamente apavorado ele pensou com infelicidade por que este dia não termina eu queria saber se você pode me ajudar disse bem Danbrug a bobombinha dele está vazia acho que pode estar seu rosto congelou ficou vermelho ele buscou a palavra gaguejando como uma metralhadora cuspe voou dos seus lábios e ele levou quase 30 segundos de me 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 até bem se dar conta de que Danbrug estava tentando dizer que o outro garoto podia estar morrendo pasta 6 capítulo 5 Bill Danbrug vence o diabo 1 Bill Danbrug pensa estou praticamente viajando no espaço daria no mesmo estar dentro de uma bala disparada de uma arma embora seja perfeitamente verdadeiro ele não acha esse pensamento confortável na verdade pela primeira hora que segue a decolagem do Concorde ou talvez levantando fosse uma maneira melhor de dizer saindo de Heathrow ele está enfrentando um surto leve de claustrofobia o avião é estreito de maneira perturbadora a refeição é quase requintada mas as comissárias que a servem precisam se contorcer inclinar e agachar para fazer o serviço elas parecem uma trupe de ginastas ver esse trabalho cansativo tira um pouco do prazer da comida para Bill embora o homem sentado ao seu lado não pareça particularmente incomodado o homem é outro inconveniente ele é gordo e não exatamente limpo pode haver colônia até de lapidos espalhada na pele mas por baixo dela Bill detecta os odores inconfundíveis de sujeira e suor ele também não está sendo muito cuidadoso com o cotovelo esquerdo de tempos em tempos dá uma leve cutucada em Bill seus olhos são atraídos toda hora para o painel digital na frente da cabine ele mostra a velocidade com que a bala inglesa está voando agora quando concorde alcança a velocidade ideal Bill pega a caneta no bolso da camisa e usa a ponta para clicar nos botões do relógio com o computador que Aldra lhe deu no natal anterior se o medidor de velocidade estiver certo e Bill não tem motivo nenhum para achar que não está então eles estão voando a 30 km por minuto ele não tem certeza se é uma coisa que queira mesmo saber do lado de fora da janela que é tão pequena e grossa quanto a janela em uma das velhas cápsulas espaciais Mercury ele consegue ver um céu que não é azul mas de um roxo crepuscular embora eles estejam na metade do dia no ponto em que o mar e o céu se encontram ele consegue ver que a linha do horizonte fica ligeiramente curva estou sentado aqui pensa Bill com o Bloody Mary na mão e o cotovelo de um homem gordo e sujo cutucando meu bíceps observando a curvatura da terra ele sorriu um pouco pensando que um homem que é capaz de encarar uma coisa assim não devia ter medo de nada mas ele tem medo e não só de voar a 30 km por minuto nessa casca estreita e frágil ele quase consegue sentir Derry correndo rapidamente em sua direção e é essa exatamente a expressão para se referir a isso a 30 km por minuto ou não a sensação é de estar perfeitamente parado enquanto Derry corre na direção dele como um enorme carnívoro que ficou deitado esperando por muito tempo e finalmente saiu do esconderijo Derry ah Derry vamos escrever uma ode a Derry o fedor de suas fábricas e de seus rios o silêncio majestoso de suas ruas cheias de árvores a biblioteca a torre de água o Park Bassey a escola Derry o Bahens luzes estão se acendendo em sua cabeça grandes holofotes é como se ele tivesse passado 27 anos sentado em um teatro escuro esperando que alguma coisa acontecesse e agora finalmente começou o cenário sendo revelado pedaço a pedaço e holofote a holofote não é uma comédia inocente como arsênico e alfazema para Bill Danbrough parece mais o gabinete do doutor Caligari todas essas histórias que escrevi ele pensa com uma espécie idiota de divertimento todos aqueles romances Derry é o local de origem de todos eles Derry foi a nascente eles vieram do que aconteceu naquele verão e do que aconteceu a George no outono anterior tantos entrevistadores me fizeram aquela pergunta e eu dei a resposta errada o cotovelo do homem gordo atinge de novo e ele derrama um pouco do drink Bill quase diz alguma coisa mas depois pensa melhor aquela pergunta é claro era de onde você tira suas ideias era uma pergunta que Bill achava que todos os escritores de ficção tinham que responder ou fingir responder pelo menos duas vezes por semana mas um cara como ele que ganhava a vida escrevendo coisas que nunca aconteceram e nunca poderiam acontecer tinha que responder ou fingir responder com muito mais frequência do que isso todos os escritores tem um canal que desemboca no subconsciente dizia ele para os repórteres deixando de mencionar que duvidava mais a cada ano que passava que o subconsciente fosse uma coisa que existia mas o homem ou mulher que escreve histórias de terror tem um canal que vai mais longe talvez até o subconsciente podemos dizer em uma resposta elegante mas eles jamais acreditaram nela subconsciente bem havia alguma coisa lá dentro sim mas Bill achava que as pessoas faziam alarde demais por uma função que devia ser o equivalente mental de olhos lacrimejando quando caía poeira neles ou soltar gases uma hora depois de um jantar exagerado a segunda metáfora provavelmente era a melhor mas não se podia dizer para entrevistadores que no que dizia a respeito a você coisas como sonhos e lembranças vagas e sensações como déjà vi não passavam de um bando de peidos mentais mas eles pareciam precisar de alguma coisa todos aqueles repórteres com caderninhos e gravadores japoneses e Bill queria ajudá-los o máximo que pudesse ele sabia que escrever era um trabalho difícil um trabalho muito difícil não havia necessidade de tornar o deles ainda mais difícil ao dizer meu amigo daria no mesmo você me perguntar quem cortou o queijo e pronto agora ele pensou você sempre soube que estavam fazendo as perguntas erradas mesmo antes de Mike ligar agora você também sabe qual era a pergunta certa não de onde você tira as ideias mas por que tem essas ideias havia um canal claro mas não era nem a versão freudiana nem a junguiana do subconsciente que jorrava por ele nenhum sistema de drenagem interior da mente nenhuma caverna subterrânea cheia de morlocks esperando para agir não havia nada do outro lado do canal além de Derry só Derry e... e quem é esse? caminhando na minha ponte ele se sente ereto de repente desta vez é o cotovelo dele que foge ao controle ele afunda na lateral do vizinho gordo de assento por um momento cuidado amigo diz o homem gordo é apertado aqui sabe se você parar de me cutucar com o seu eu tento parar de cu-cutucar com o meu o homem gordo faz um olhar azedo incrédulo como quem diz de que você está falando? Bill simplesmente olha para ele até o homem gordo afastar o olhar resmungando quem está aí? quem está caminhando na minha ponte? ele olha pela janela de novo e pensa estamos vencendo o diabo seus braços e nuca ficam arrepiados ele toma o resto do drink de um gole só outra daquelas luzes intensas se acendeu silver sua bicicleta era assim que ele a chamava em homenagem ao cavalo do cavaleiro solitário era uma chuim grande com setenta centímetros de altura você vai se matar nisso Billy disser a seu pai mas sem preocupação real na voz ele demonstrava pouca preocupação com qualquer coisa desde a morte de George antes ele era durão justo mas durão depois dava para enrolá-lo ele fazia gestos paternais fazia coisas paternais mas eram apenas gestos e coisas era como se ele estivesse sempre prestando atenção para ver se George voltaria para casa Bill a tinha visto na vitrine da loja Bike and Cycle na rua Center estava apoiada tristemente no descanso maior do que a maior das outras em exibição sem brilho nas partes em que as outras brilhavam reta nas partes em que as outras eram curvas dobrada em partes em que as outras eram retas preso no pneu da frente havia um cartaz usada faça uma proposta o que aconteceu foi que Bill entrou e o dono fez uma proposta a ele que aceitou ele não saberia negociar com o dono da loja nem que sua vida dependesse disso e o preço que o homem pediu 24 dólares pareceu justo para Bill até mesmo generoso ele pagou por silver com dinheiro que vinha guardando havia 7 ou 8 meses dinheiro de aniversário dinheiro de natal dinheiro de cortar grama ele vinha reparando na bicicleta na vitrine desde o dia de ação de graças Bill pagou por ela e empurrou para casa assim que a neve começou a derreter de vez era engraçado porque ele nunca havia pensado muito em ter uma bicicleta até o ano anterior a ideia apareceu surgir em sua mente de repente talvez em um dos dias infinitos depois que George morreu foi assassinado no começo Bill quase se matou mesmo a primeira volta na bicicleta nova terminou com Bill derrubando-a de propósito para não ir de cara em uma cerca no final da travessa Cossute ele não estava com tanto medo de bater na cerca e sim de quebrá-la e cair dezoito metros até o Barrens ele escapou dessa aventura com um corte de doze centímetros entre o pulso e o cotovelo do braço esquerdo menos de uma semana depois viu-se incapaz de frear rápido o bastante e disparou pelo cruzamento da Whistahan com a Jackson a talvez cinquenta e cinco quilômetros por hora um garotinho em uma bicicleta cinza escura mastodôntica Silver era prateada apenas pelo alcance energético de uma imaginação predisposta com cartas de baralho fuzilando os raios das rodas da frente e de trás com o rugido regular e se um carro estivesse vindo ele estaria morto como George ele ganhou o controle de Silver aos poucos conforme a primavera avançava nenhum dos pais reparou durante esse tempo que ele estava cortejando a morte em uma bicicleta ele pensou que depois de alguns dias eles pararam de ver a bicicleta para eles era apenas uma velharia com tinta lascada que ficava encostada na parede da garagem em dias chuvosos mas Silver era bem mais do que uma velharia poerenta ela não parecia grande coisa mas voava como o vento o amigo de Bill seu único amigo de verdade era um garoto chamado Ed Kaspbrack e Ed era bom com coisas mecânicas ele mostrou a Bill como colocar Silver em forma que parafusos apertar e verificar regularmente onde lubrificar a corrente como apertá-la como fazer um remendo em pneu furado você devia pintar ela ele se lembrava de Ed dizer um dia mas Bill não queria pintar Silver por motivos que não sabia explicar para si mesmo ele queria que a Schwing ficasse do jeito que era a bicicleta era um trambolho do tipo que um garoto descuidado deixava com frequência no gramado na chuva uma bicicleta que só devia fazer barulho sacudir e frear mal parecia um trambolho mas voava como o vento ela ela venceria o diabo diz ele em voz alta e ri seu vizinho gordo de assento olha para ele com severidade a gargalhada tem uma qualidade de uivo que deu arrepios em Aldra mais cedo sim ela parecia muito vagabunda com a tinta velha e a garupa antiquada acima da roda traseira e a buzina com um bulbo de borracha preta aquela buzina estava soldada de maneira permanente ao guidão com um parafuso enferrujado do tamanho do punho de um bebê bem vagabunda mas silver conseguiu andar conseguia cristo e era uma coisa muito boa porque silver salvou a vida de Bill Danbrook na quarta semana de junho de 1958 a semana depois que ele conheceu Ben Hanscom a semana depois que ele Ben e Ed construíram a represa a semana em que Ben e Rich boca de lixo tosier e Beverly Marsh apareceram no Barrens depois da matinê de sábado Rich estava atrás na garupa no dia em que silver salvou a vida de Bill então ele supunha que silver havia salvado a de Rich também e ele se lembrava da casa da qual eles estavam fugindo lembrava muito bem aquela casa maldita na rua Nabult ele correu para vencer o diabo naquele dia ah sim com certeza não tenha a menor dúvida um diabo com olhos tão brilhantes quanto moedas velhas imortais um diabo peludo com a boca cheia de dentes sangrentos mas tudo isso veio depois se silver salvou a vida dele de Rich naquele dia então talvez tenha salvado a de Ed Kasprak no dia em que Bill e Ed conheceram bem ao lado dos restos destruídos da represa no Bahens Harry Bowers com a aparência de quem tinha sido jogado em um latão de lixo tinha quebrado o nariz de Ed a asma atacou com tudo e sua bombinha estava vazia assim foi silver naquele dia também silver ao resgate Bill Denbrug que não subia uma bicicleta havia quase 17 anos olha pela janela de um avião no qual ninguém teria acreditado nem mesmo imaginado fora de uma revista de ficção científica no ano de 1958 raiou silver vamos pensar ele tem que fechar os olhos para lutar contra o ardor repentino das lágrimas o que aconteceu com silver ele não consegue lembrar aquela parte da história ainda está escura esse holofote ainda precisa ser aceso talvez seja melhor assim talvez seja um ato de misericórdia raiou raiou silver raiou silver 2 vamos gritou ele o vento jogou as palavras por cima de seu ombro como uma fita de papel crepom elas saíram altas e fortes as palavras com um rugido triunfante foram as únicas a sair assim ele pedalou pela rua cansas na direção da cidade ganhando velocidade aos poucos silver deslizava quando pegava embalo mas pegar embalo dava trabalho ver a bicicleta cinza pegar velocidade era um pouco como ver um avião grande na pista de decolagem no começo você não conseguia acreditar que uma engenhoca tão grande e bamboleante conseguiria sair do chão a ideia era absurda mas então você conseguia ver a sombra embaixo dele e antes de ter tempo de se perguntar se era miragem a sombra estava atrás do avião e ele estava voando abrindo espaço no ar tão reluzente gracioso quanto um sonho em uma mente satisfeita silver era assim Bill chegou a uma ligeira descida e começou a pedalar mais rápido com as pernas trabalhando enquanto ele inclinava o corpo sobre o quadro ele aprendera muito rapidamente depois de ser atingido pelo quadro no pior lugar em que o menino pode ser atingido a puxar a cueca para o mais alto que conseguia quando montava em silver no final do verão ao observar esse processo he te diria Bill faz isso porque acha que pode ter filhos que sobrevivam um dia parece uma má ideia mas ei eles sempre podem puxar a mãe certo? ele e Ed haviam baixado o assento o máximo possível e agora ele batia e arranhava a lombar enquanto pedalava uma mulher arrancando ervas daninhas do jardim e encobriu os olhos para vê-lo passar ela sorriu um pouco o garoto da bicicleta enorme e a lembrou um macaco que ela já vira em um monociclo no circo Barnum e Bailey mas ele pode acabar se matando pensou ela voltando a atenção para o jardim aquela bicicleta é grande demais para ele só que não era da conta dela 3 Bill era sensato demais para discutir com os garotos grandes quando eles surgiram no mato parecendo caçadores mal humorados atrás de um animal que já havia ferido um deles mas Ed abriu a boca impulsivamente e Harry Bowers descontou nele Bill sabia bem quem eles eram Harry, Arroto e Victor eram os piores garotos da escola Derry eles já tinham dado uma surra ou duas em Rich e Tosier com quem Bill às vezes brincava do ponto de vista de Bill era em parte culpa de Rich ele não era conhecido como boca de lixo por nada um dia em abril Rich disse alguma coisa sobre as golas deles quando os três estavam passando no pátio da escola as golas estavam levantadas como as de Vic Moran em sementes da violência Bill que estava sentado junto à parede do prédio que havia ali perto jogando bolas de Goode não pegou tudo que foi dito nem Harry e seus amigos mas eles ouviram bastante para se virar na direção de Rich Bill achava que Rich pretendia dizer o que fosse em voz baixa o problema era que Rich não tinha voz baixa que você disse nerd quatro olhos perguntou Victor Chris não falei nada disse Rich e essa negação junto com seu rosto que parecia sensatamente consternado e assustado poderia ter encerrado tudo só que a boca de Rich era um cavalo meio selvagem que tinha talento de fugir sem motivo nenhum ele acrescentou de repente você devia tirar a cera do ouvido grandão quer um pouco de póvro eles ficaram olhando com incredulidade por um momento depois saíram correndo atrás dele Bill Gago viu a corrida desigual do começo ao final previsível de onde estava na lateral do prédio não fazia sentido se envolver os três idiotas ficariam felizes em dar surra em dois garotos pelo preço de um Rich correu na diagonal pelo parquinho dos pequenos pulando sobre gangorras e desviando de balanços dando-se conta de que havia corrido para um beco sem saída apenas quando bateu na cerca de arame entre o parquinho e o parque ao lado da escola então ele tentou subir a cerca com o dedo se agarrando e pontas de tênis procurando apoio e estava dois terços do caminho até o topo quando Harry e Victor o puxaram para baixo Harry segurando pelas costas da jaqueta e Victor segurando o traseiro da calça Rich estava gritando quando a agarraram na cerca ele bateu no asfalto com as costas seus óculos voaram ele esticou a mão para pegá-los e a rota o Huggins o chutou para longe e era por isso que uma das lentes estava remendada com fita adesiva no verão Bill fez uma careta e andou até a frente do prédio ele observou a senhora Moran uma das professoras do quarto ano já correndo para apartar a briga mas ele sabia que eles bateriam muito em Rich até lá e quando ela chegasse Rich estaria chorando bebê chorão bebê chorão olha só o bebê chorão Bill só tinha tido problemas pequenos com eles eles debochavam de sua gagueira é claro uma crueldade aleatória e ocasional fazia parte das brincadeiras um dia chuvoso quando eles estavam indo almoçar no ginásio a roto Huggins derrubou o saco com o almoço de Bill e pisou em cima com a bota esmagando tudo que havia dentro ah no 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 nossa gritou a roto com horror falso levantando as mãos e balançando ao redor do rosto de 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 desculpa por causa do seu ao 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 almoço cacara de de me merda e saiu andando pelo corredor em direção ao local em que Victor Cris estava recostado no bebedouro do lado de fora do banheiro masculino rindo até quase ter uma hérnia mas isso não foi tão ruim Bill comeu metade de um sanduíche de creme de amendoim com geleia de Ed Kasbrach e Hitch ficou feliz em lhe dar seu ovo cozido que sua mãe colocava como almoço a cada dois dias e que lhe dava ânsia de vômito dizia a ele mas você tinha que ficar longe do caminho deles e se não conseguisse fazer isso tinha que tentar ser invisível Ed esqueceu as regras então eles bateram nele ele não estava muito mal até os garotos grandes descerem o rio e passarem para o outro lado apesar de o nariz estar sangrando como um chafariz quando o lenço de Ed estava encharcado Bill deu a ele o seu e o fez colocar uma das mãos na nuca e inclinar a cabeça para trás Bill conseguia se lembrar da mãe mandando George fazer isso porque George às vezes tinha sangramentos nasais ah mas doía muito pensar em George só quando o som do progresso animal dos garotos grandes pelo Barrens morreu e o sangramento do nariz de Ed parou foi que a asma ficou ruim ele começou a arfar em busca de ar com as mãos se abrindo e fechando como armadilhas a respiração apitando na garganta merda ofegou Ed asma porcaria ele tateou em busca do aspirador e acabou conseguindo tirá-lo do bolso parecia quase um frasco de limpa vidros do tipo que tem um acessório de spray em cima ele enfiou na boca e apertou o gatilho melhor perguntou Bill com ansiedade não está vazio Ed olhou para Bill com um pânico nos olhos que dizia me ferrei Bill me ferrei a bombinha vazia rolou para longe da mão dele o riacho continuou a correr sem se importar nem um pouco por Ed Casbrack mal consegui respirar Bill pensou aleatoriamente que os garotos grandes estavam certos sobre uma coisa era mesmo uma represa de bebê mas eles estavam se divertindo droga e ele sentiu uma fúria cega repentina pelo fato de a situação ter chegado a isso pega leve Ed disse ele nos 40 minutos seguintes mais ou menos Bill ficou sentado ao lado dele com a expectativa de que o ataque de asma de Ed fosse a qualquer momento diminuir gradualmente passando a desconforto quando Ben Hanscom apareceu o desconforto tinha virado medo real a asma não apenas não estava cedendo estava piorando e a Center Street Drug onde Ed comprava o medicamento ficava a quase 5 quilômetros e se ele fosse buscar o remédio de Ed e o encontrasse inconsciente quando voltasse inconsciente ou não merda por favor não pense nisso ou mesmo morto insistia somente implacavelmente como George morto como George não seja um babaca ele não vai morrer não provavelmente não mas e se ele voltasse e encontrasse Ed em coma Bill sabia tudo sobre comas tinha até deduzido que o nome era esse porque era um estado em que o nada comia seu cérebro em programas de médicos como Ben Casey as pessoas sempre entravam em coma e às vezes permaneciam assim apesar de todos os gritos mal-humorados de Ben Casey assim ele ficou ali sentado sabendo que tinha que ir pois não poderia ajudar Ed em nada ou ficar aqui mas sem querer deixá-lo sozinho uma parte racional e supersticiosa dele tinha certeza de que Ed entraria em coma no minuto que ele Bill virasse as costas e então ele olhou o reacha acima e viu Ben Hanscom ali de pé ele sabia quem era Ben é claro o garoto mais gordo em qualquer escola tinha sua própria espécie de notoriedade infeliz Ben era da outra turma de quinto ano Bill às vezes o via no recreio de pé sozinho normalmente em um canto olhando para um livro e comendo o almoço que levava em um saco do tamanho de um saco de lavanderia ao olhar para Ben agora Bill achou que ele estava pior até do que Harry Bowers era difícil de acreditar mas verdade Bill não conseguia começar a imaginar a luta cataclísmica em que esses dois devem ter se envolvido o cabelo de Ben estava espetado e coberto de terra o suéter ou o moletom dele era difícil saber o que era no começo do dia e sem dúvida não importava agora estava destruído manchado com uma mistura de sangue e grama sua calça estava puída no joelho ele viu Bill olhando para ele e se encolheu um pouco com olhos cautelosos não 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 vai 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 gritou Bill ele ergueu as mãos vazias com as palmas para fora para mostrar que era inofensivo nós precisamos de ajuda Ben chegou mais perto ainda cauteloso ele andava como se uma ou as duas pernas estivessem doendo muito eles foram embora Bowers e os outros caras foram disse Bill escuta você pode ficar com meu amigo enquanto eu vou buscar o remédio dele ele tem a asma Bill assentiu Ben desceu pelo resquício da barragem e caiu dolorosamente de joelhos ao lado de Ed que estava deitado de costas com os olhos fechados e o peito arfando qual bateu nele perguntou Ben por fim ele olhou para cima e Bill viu no rosto do menino gordo a mesma raiva frustrada que estava sentindo foi Henry Bowers Bill assentiu faz sentido claro que vai eu fico com ele obrigado não não me agradeça disse Ben sou o motivo de eles terem partido para cima de vocês vai anda logo tenho que ir para casa jantar Bill foi sem dizer mais nada teria sido bom dizer para Ben não levar tão a sério o que aconteceu foi culpa de Ben tanto quanto foi de Ed pela burrice de abrir a boca caras como Henry e seus amigos eram um acidente prestes a acontecer a qualquer momento a versão infantil de enchentes tornados e pedras na vesícula teria sido bom dizer isso mas ele estava tão tenso naquele momento que levaria uns 20 minutos e até lá Ed já poderia ter entrado em coma isso foi outra coisa que Bill aprendeu com os doutores Casey Kildare as pessoas nunca ficavam em coma elas sempre entravam em coma ele correu reacho abaixo e olhou para trás uma vez viu Ben Hanscom juntando pedras na beirada da água por um momento Bill não conseguiu entender o que ele estava fazendo mas então tudo ficou claro era uma pilha de munição para o caso deles voltarem 4 o Bahens não era mistério para Bill ele tinha brincado muito ali naquela primavera às vezes com Rich mais vezes com Ed às vezes sozinho não havia explorado toda a área mas conseguia voltar até a rua Kansas a partir do Kenduskeg sem problema e foi o que fez ele chegou a uma ponte de madeira onde a rua Kansas atravessava um dos pequenos riachos sem nome que saiam do sistema de drenagem de Terry para se juntar ao Kenduskeg abaixo Silver estava presa debaixo dessa ponte com o guidão amarrado aos pilares com uma tira de corda para manter as rodas fora d'água Bill soltou a corda prendeu na camisa e levou Silver até a calçada pelo uso de força ofegando e suando perdeu o equilíbrio duas vezes caindo de traseiro no chão mas finalmente ela estava de pé Bill passou a perna pelo quadro e como sempre quando ele estava sobre Silver ele se tornava outra pessoa 5 aiô Silver vamos as palavras saíram mais grave do que sua voz normal era quase a voz do homem que ele se tornaria Silver ganhou velocidade lentamente com o estalo embaixo da carta de baralho nas rodas da bicicleta marcando o ritmo Bill ficou de pé nos pedais com as mãos firmes no guidão com os punhos virados para cima ele parecia um homem tentando levantar um halter incrivelmente pesado tendões saltavam em seu pescoço veias pulsavam em suas têmporas sua boca estava virada para baixo em uma careta trêmula de esforço enquanto ele lutava a batalha familiar contra o peso e a inércia numa explosão para botar Silver em movimento como sempre o esforço valeu a pena Silver começou a correr quase bruscamente casas deslizaram de forma suave em vez de surgindo uma a uma a sua esquerda onde a rua Kansas cortava Jackson o Candles Keg livre se tornava o canal depois do cruzamento a rua Kansas seguia rapidamente colina abaixo na direção da Center e também a área comercial de Derry ruas se cruzavam com frequência aqui mas elas todas tinham placas de party que funcionavam a favor de Bill e a possibilidade de um motorista um dia desrespeitar uma dessas placas e esmagá-lo até virar uma sombra sangrenta na rua nunca passou pela mente dele é improvável que ele mudasse o caminho mesmo se tivesse pensado talvez fizesse isso mais cedo ou mais tarde na vida mas esta primavera e começo de verão foram um momento agitado e estranho para ele bem ficaria atônito se alguém lhe perguntasse se ele era solitário Bill ficaria igualmente atônito se alguém lhe perguntasse se ele estava cortejando a morte é claro que não ele teria respondido imediatamente e com indignação mas isso não mudava o fato de que suas disparadas pela rua Kansas até a cidade se tornaram cada vez mais voos banzai conforme o tempo esquentava essa parte da rua Kansas era conhecida como colina up mile Bill a encarou a toda velocidade inclinado sobre o guidão de silver para cortar a resistência do vento com uma das mãos sobre o bulbo de borracha da buzina para avisar os desatentos o cabelo ruivo voando da cabeça em uma onda o estalo das cartas tinha virado um rugido firme a careta de esforço tinha se tornado um sorriso bobo as residências à direita cederam lugar a prédios comerciais armazéns e frigoríficos em sua maioria que voavam em uma rapidez apavorante mas satisfatória à esquerda o canal era um piscar de fogo no canto do olho dele raiou o silver vamos gritou ele com triunfo silver voou pelo primeiro meio fio e como sempre acontecia nesse ponto seus pés perderam contato com o pedal ele estava desenfreado agora completamente no colo de qualquer deus que tivesse recebido a tarefa de proteger garotinhos ele entrou na rua indo a talvez 25 km por hora acima do limite de 40 tudo estava para trás agora gagueiros olhos sofridos e vazios do pai enquanto mexia na oficina da garagem a visão terrível da poeira sobre a tampa do piano no andar de cima com poeira porque sua mãe não tocava mais a última vez foi no enterro de George trezinos metodistas George saindo na chuva usando a capa amarela carregando o barquinho de jornal com o brilho de parafina o senhor Gardner subindo a rua 20 minutos depois com o corpo dele enrolado e uma colcha manchada de sangue o grito sofrido da mãe tudo para trás ele era o cavaleiro solitário era John Wayne era Bo Diddley de qualquer pessoa que quisesse ser e ninguém que chorava e tinha medo e queria a mamãe Silver voou e Bill Gago Denbrug voou com ela a sombra de guindaste voou atrás deles eles correram pela colina Up Mile juntos as cartas de baralho rugiram os pés de Bill alcançaram os pedais de novo e ele começou a pedalar querendo ir até mais rápido querendo chegar a uma velocidade hipotética não de som mas da lembrança e quebrar a barreira da dor ele continuou disparado e inclinado sobre o guidão correu para vencer o diabo a intersecção de três ruas a Kansas a Center e a Maine estava se aproximando rápido era um horror de tráfego de mão única placas conflitantes e sinais de trânsito que deviam ser sincronizados mas não eram o resultado como proclamaram um editorial no Derry News no ano anterior era uma rotatória concebida no inferno como sempre os olhos de Bill seguiram para a direita e para a esquerda rapidamente avaliando o fluxo do trânsito e procurando buracos se sua avaliação estivesse errada se ele gaguejasse poderia se dizer ele ficaria muito ferido ou morreria ele disparou em meio ao trânsito lento que se amontoava no cruzamento furou um sinal vermelho e desviou para a direita a fim de evitar um buique desajeitado lançou um olhar rápido por cima do ombro para ter certeza de que a pista do meio estava vazia olhou para a frente de novo e viu que em cerca de 5 segundos ia bater na traseira de uma picape que tinha parado no meio do cruzamento enquanto o tipo simpático que dirigia girava o pescoço para ler todas as placas e ter certeza de não ter tomado uma entrada errada que o levou a Miami Beach a pista à direita de Bill estava tomada por um ônibus intermunicipal Derry Bangor ele seguiu naquela direção mesmo assim e passou no espaço entre a picape parada e o ônibus ainda seguindo a 65 km por hora no último segundo ele virou a cabeça com força para um dos lados como um soldado seguindo o comando de olhar para a direita com entusiasmo demais para impedir que o espelho do lado do passageiro da picape rearrumasse seus dentes fumaça quente do diesel do ônibus rasgou sua garganta como uma dose de bebida forte ele ouviu um guinchar agudo quando um dos punhos da bicicleta desenhou uma linha na lateral de alumínio do ônibus Bill teve um vislumbre do motorista com o rosto branco como papel sob o cap de Hudson Bus Company o motorista estava sacudindo o punho para Bill e gritando alguma coisa Bill duvidava que fosse feliz aniversário havia um trio de senhoras atravessando a rua Maine do lado do banco New England para o lado do The Show Boat elas ouviram o som implacável das cartas e ergueram o olhar seus queixos caíram quando um garoto em uma enorme bicicleta passou a 15 centímetros delas como uma miragem e pior e melhor da viagem estava para trás agora ele contemplar a verdadeira possibilidade de sua própria morte uma vez atrás da outra e se viu capaz de afastar o olhar o ônibus não esmagou ele não se matou nem as três senhoras com as sacolas da Freezes cheques do seguro social não foi esmagado na traseira da picape Dodge do homem simpático estava subindo a ladeira de novo a toda velocidade alguma coisa podemos chamar de desejo era bom bastante não o acompanhava toda também todos os pensamentos e lembranças o estava alcançando oi Bill nossa quase te perdemos de vista ali atrás mas aqui estamos nós juntando-se a ele subindo pela camisa entrando em sua orelha e invadindo o cérebro como garotinhos descendo por um escorrega ele conseguia senti-lo se ajeitando em seus locais de costume com corpos febris empurrando uns aos outros nossa uau aqui estamos dentro da cabeça de Bill de novo vamos pensar em George certo quem quer começar você pensa demais Bill não esse não era o problema o problema era que ele imaginava demais ele entrou na travessa Richard e saiu na rua Center alguns momentos depois pedalando devagar sentindo suor nas costas e no cabelo desceu de cima de Silver em frente a Central Street Drug Store e entrou 6 antes da morte de George Bill teria transmitido os pontos principais para o Sr. Keene falando com ele o farmacêutico não era exatamente gentil ou pelo menos Bill achava que não mas era bem paciente e não provocava nem debochava mas agora a gagueira de Bill estava bem pior e ele realmente tinha medo de alguma coisa acontecer com Ed se ele não fosse rápido então quando o Sr. Keene disse oi Billy Denbrug posso ajudar Bill pegou um folheto de propaganda de vitaminas virou e escreveu atrás Ed Kaspra que eu estávamos brincando no Barrens ele teve um ataque forte de asma mal consegue respirar o senhor pode me dar um refil da bombinha dele ele empurrou o bilhete por cima do balcão de vidro para o Sr. Keene que leu olhou para os olhos ansiosos de Bill e disse é claro espere aqui e não mexa em nada que não deve Bill se equilibrou com impaciência de um pé para o outro enquanto o Sr. Keene mexia na bancada de trás apesar de ele ter demorado menos de cinco minutos pareceu uma eternidade até voltar com um dos vidros de plástico de Ed ele entregou para Bill sorriu e disse isso deve resolver obrigado disse Bill não não tem de dinheiro tudo bem filho a Sra. Kasprach tem conta aqui vou acrescentar a conta dela tenho certeza de que ela vai querer agradecer pela gentileza muito aliviado Bill agradeceu ao Sr. Keene e saiu rapidamente o Sr. Keene contornou o balcão para vê-lo ir embora ele viu Bill jogar a bombinha na cesta da bicicleta e montar desajeitadamente ele consegue mesmo andar numa bicicleta grande assim perguntou-se o Sr. Keene duvido duvido muito mas o garoto Denbrug colocou a bicicleta em movimento sem cair de cabeça e saiu pedalando lentamente a bicicleta que para o Sr. Keene parecia uma piada balançou de um lado para o outro a bombinha rolou pela cesta o Sr. Keene sorriu um pouco se Bill tivesse visto aquele sorriso teria sido uma boa maneira de confirmar sua ideia de que o Sr. Keene não era um dos campeões do mundo em gentileza foi azedo o sorriso de um homem que vê muito com o que se maravilhar mas que quase nada para valorizar na condição humana sim ele acrescentaria a medicação de Ed à conta de Sônia Capsbrack e como sempre ela ficaria surpresa e desconfiada em vez de grata com o quanto o remédio era barato outros remédios eram tão preciosos ela dizia o Sr. Keene sabia que a Sra. Capsbrack era uma daquelas pessoas que não acreditavam que coisas baratas podiam fazer algum bem ele realmente poderia ter arrancado dinheiro dela pelo hidrox mist do filho dela e não houve ocasiões em que ficou tentado mas porque ele deveria se deixar fazer parte da tolice da mulher não estava passando fome nem nada barato ah sim hidrox mist administrar conforme necessário vinha digitado em cada etiqueta alto colante que ele grudava em cada bombinha era maravilhosamente barato mas até a Sra. Capsbrack estava disposta a admitir que controlava muito bem a asma do filho apesar disso era barato porque não era nada além de uma combinação de hidrogênio e oxigênio com um toque de cânfora para dar um leve gosto medicinal ao spray em outras palavras o remédio de asma de Ed era água de torneira 7. Bill demorou mais tempo para voltar porque estava subindo a ladeira em vários locais precisou descer e empurrar Silver ele não tinha a força muscular necessária para manter a bicicleta em movimento em ladeiras mais do que medianas depois que acabou de prender a bicicleta e caminhou até o rio eram 16 e 10 todos os tipos de suposições terríveis cruzavam sua cabeça o garoto Hanscom teria ido embora e deixado Ed para morrer ou os valentões poderiam ter voltado e dado uma surra nos dois ou pior de tudo o homem cuja atividade era assassinar garotos poderia ter capturado um ou os dois como fez com George ele sabia que houvera muita fofoca e especulação sobre isso Bill gaguejava muito mas não era surdo embora as pessoas às vezes parecessem pensar que era pois ele só falava quando absolutamente necessário algumas pessoas achavam que o assassinato de seu irmão não tinha relação nenhuma com os assassinatos de Beth Ripson Cherry Lamonica Matthew Clements e Veronica Grogan outros alegavam que George Ripson e Lamonica foram mortos por um homem e os outros dois eram produto de um assassino imitador uma terceira linha de pensamento dizia que os garotos foram mortos por um homem enquanto as garotas por outro Bill acreditava que todos foram mortos pela mesma pessoa se é que era uma pessoa ele às vezes se questionava quanto a isso assim como às vezes se questionava quanto aos seus sentimentos por Darren neste verão seria ainda o resultado da morte de George da forma como os pais pareciam ignorá-lo agora tão perdidos na dor pelo filho mais novo que não conseguiam ver o simples fato de que Bill ainda estava vivo e poderia estar sofrendo também essas coisas em combinação com os outros assassinatos as vozes que às vezes pareciam falar em sua cabeça agora sussurrando para ele certamente não eram variações de sua própria voz pois elas não gaguejavam eram baixas mas seguras aconselhando a fazer certas coisas mas não outras seriam essas coisas que tornavam Derry um tanto diferente agora meio ameaçadora com ruas inexploradas que não convidavam mas pareciam bocejar em uma espécie de silêncio agourento que faziam alguns rostos parecerem secretos e assustados ele não sabia mas acreditava assim como acreditava que todos os assassinatos eram obra de um único agente que Derry realmente havia mudado e que a morte de seu irmão sinalizar o começo dessa mudança as suposições negras em sua mente vinham da ideia furtiva de que qualquer coisa poderia acontecer em Derry agora qualquer coisa mas quando ele dobrou a última curva tudo parecia bem Ben Hanscom ainda estava lá sentado ao lado de Ed Ed estava sentado agora com as mãos no colo a cabeça baixa ainda arfando o sol tinha abaixado bastante para projetar longas sombras verdes no rio cara isso foi rápido disse Ben ficando de pé eu esperava que você fosse demorar mais meia hora tem uma bibicicleta rápida disse Bill com orgulho por um momento os dois se olharam com cautela precavidos mas então Ben sorriu com hesitação e Bill retribuiu o garoto era gordo mas parecia legal e ficou lá até o fim ele deve ter precisado de coragem para isso com Harry e seus amigos delinquentes juvenis talvez ainda andando por aí pelo mato Bill piscou para Ed que estava olhando para ele com gratidão cega aqui está Ed ele jogou a bombinha Ed enfiou na boca aberta apertou e ofegou convulsivamente em seguida se inclinou para trás de olhos fechados Ben assistiu com preocupação nossa ele está mal mesmo né Bill assentiu fiquei com medo por um tempo disse Ben com voz baixa fiquei me perguntando o que fazer se ele tivesse uma convulsão sei lá fiquei tentando me lembrar das coisas que falaram naquela reunião da Cruz Vermelha em abril só conseguia me lembrar de botar um graveto na boca dele para ele não morder a língua acho que isso é para epilepsia é acho que você está certo ele não não vai ter uma convulsão mesmo disse Bill esse remédio vai dar um jeito nele olha a respiração pesada de Ed melhorou ele abriu os olhos e observou os dois obrigado Bill disse ele essa foi um saco acho que começou quando esmagaram seu nariz perguntou Bill é de rio com tristeza ficou de pé e enfiou a bombinha no bolso de trás eu não estava nem pensando no meu nariz estava pensando na minha mãe é sério bem pareceu surpresa mas sua mão foi até aos trapos do moletom e começou a mexer neles com nervosismo ela vai dar uma olhada na minha camisa manchada de sangue e me arrastar para o pronto-socorro de Derry Home em cinco segundos por que? perguntou Bill parou não parou? nossa eu me lembro de um garoto que era da minha turma no jardim Scooter Morgan e o nariz dele sangrou quando ele caiu no trepa-trepa levaram ele para o pronto-socorro mas só porque não parava de sangrar é? perguntou Bill com interesse ele morreu? não não mas faltou a escola uma semana não importa se parou ou não disse Ed com tristeza ela vai me levar de qualquer jeito vai achar que está quebrada e que tem pedaços de ossos enfiados no meu cérebro alguma coisa assim é possível entrar osso no seu cérebro? perguntou Bill isso estava virando a conversa mais interessante que ele tinha em semanas não sei se você ouvir minha mãe pode ter qualquer coisa Ed se virou para bem de novo ela me leva para o pronto-socorro uma ou duas vezes por mês odeio aquele lugar tinha um atendente uma vez sabe? ele disse para ela que devia fazer ela pagar aluguel ela ficou fula da vida uau! disse bem ele achava que a mãe de Ed devia ser muito estranha não estava ciente do fato de que agora suas duas mãos estavam remexendo nos restos do moletom por que você não apenas diz não? diz alguma coisa como ei mãe estou legal só quero ficar em casa e ver a aventura submarina assim ah! disse Ed com desconforto depois não falou mais nada você é bem ha 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 Hanscom não é? perguntou Bill sou você é Bill Danbrug sou e este é Ed Kasprak disse Ed odeio quando você gagueja no meu nome Bill fica parecendo Elmerford foi mal é um prazer conhecer os dois disse bem e isso soou presunçoso e meio meloso o silêncio se instalou entre os três não foi um silêncio completamente desconfortável nele eles se tornaram amigos por que aqueles caras estavam atrás de você? perguntou Ed por fim eles sempre estão atrás de alguém disse Bill odeio eles eles são foda Ben ficou em silêncio por um momento mas por admiração por Bill ter usado o que a mãe de Ben às vezes chamava de o grande palavrão Ben jamais disser o grande palavrão em voz alta durante toda a vida embora tivesse escrito com letras bem pequenas em um poste telefônico no Halloween de dois anos atrás Bowers acabou sentado do meu lado durante as provas disse Ben por fim ele queria copiar minha prova eu não deixei você deve querer morrer jovem garoto disse Ed com admiração Bill Gago caiu na gargalhada Ben olhou para ele com atenção decidiu que não era dele que Bill estava rindo exatamente foi difícil dizer como ele soube disso mas soube e sorriu acho que quero disse ele de qualquer forma ele tem que fazer recuperação no verão e ele e os outros dois caras queriam se vingar e foi isso que aconteceu parece que eles mataram você disse Bill caí aqui na rua Kansas pela lateral do morro ele olhou para Ed acho que vou encontrar você no pronto-socorro agora que estou pensando bem quando minha mãe der uma olhada nas minhas roupas ela vai me obrigar a ir lá Bill e Ed caíram na gargalhada dessa vez e Ben se juntou a eles a barriga dele doía quando ele ria mas ele riu mesmo assim um som agudo e meio histérico ele acabou precisando se sentar na margem e o som que a bunda dele fez ao bater na terra fez com que ele começasse a gargalhar de novo ele gostava da forma como sua gargalhada soava junto com a deles era um som que ele nunca tinha ouvido antes não risada misturada ele já tinha ouvido isso várias vezes mas risada misturada da qual a dele fazia parte ele olhou para Bill Danbrogg seus olhos se encontraram e bastou isso para que eles começassem a gargalhar de novo Bill puxou a calça levantou o colarinho da camisa e começou a andar de um jeito gingado e mal-humorado sua voz ficou grave e ele disse vou te matar garoto não me vem de merda sou burro mas sou grande consigo quebrar nozes com a testa mijo o vinagre e cago o cimento meu nome é Enriqueta Bowers e sou o chefão dessa parada em Derry Ed caiu na margem do rio e estava rolando no chão segurando a barriga e uivando bem estava inclinado com a cabeça entre os joelhos lágrimas pulando dos olhos catarro pendurado no nariz e rindo como uma hiena Bill se sentou com eles e pouco a pouco eles ficaram em silêncio só tem uma coisa muito boa nisso disse Ed se Bowers está na recuperação de verão não vamos ver ele por aqui vocês brincam muito no Barrens perguntou bem era uma ideia que nunca havia cruzado sua cabeça nem em mil anos não com a reputação que o Barrens tinha mas agora que ele estava ali não parecia ruim na verdade essa parte da margem do rio estava bem agradável enquanto a tarde seguia lentamente para o crepúsculo claro ela é legal ninguém incomoda a gente aqui brincamos muito Babauers e outros cacaras vem aqui me mesmo você e Ed hu 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 Bill balançou a cabeça bem reparou que seu rosto se contraía como um pano de prato molhado quando ele gaguejava e de repente um pensamento estranho lhe ocorreu Bill não gaguejou nada quando estava debochando do jeito como Henry Bowers falava Rich exclamou Bill agora fez uma pausa e prosseguiu Rich Tosier também costumava vir mas ele e papai iam arrumar os sótãos traduziu Ed e jogou uma pedra na água plonk é conheço ele disse bem vocês vêm muito aqui hein a ideia o fascinava e o fez sentir também um tipo idiota de vontade bastante disse Bill porque você não não volta amanhã eu e Ed estávamos tentando fazer uma barragem bem não conseguiu dizer nada estava perplexo não só pelo convite mas pela simples e natural casualidade na qual ele foi feito quem sabe era melhor a gente fazer outra coisa disse Ed a represa não estava indo muito bem mesmo bem ficou de pé e andou até o rio enquanto tirava a terra dos braços ainda havia pequenas pilhas de galhos de cada lado do rio mas o resto que eles montaram foi levado pela corrente vocês precisam de umas tábuas disse bem peguem tábuas e coloquem fileiras de frente umas para as outras como o pão de um sanduíche Bill e Ed estavam olhando para ele intrigados bem se apoiou em um joelho olhem disse ele tábuas aqui e aqui vocês colocam elas no leito de frente uma para a outra certo depois antes que a água leve elas vocês preenchem o espaço entre as duas com pedras e areia a gente disse Bill a gente preenche ah disse bem sentindo-se e parecendo ele tinha certeza extremamente idiota mas ele não ligava se parecia idiota porque de repente se sentia muito feliz não conseguia se lembrar da última vez em que se sentiu tão feliz é a gente então se vocês a gente preencher o espaço com pedras e outras coisas ela vai ficar de pé a tábua corrente acima vai se inclinar por cima das pedras e terra conforme a água se acumular a segunda tábua se inclinaria para trás e acabaria se soltando depois de um tempo eu acho mas se a gente tivesse uma terceira tábua bem olhem ele desenhou na terra com um graveto Bill e Ed Kaspra que se inclinaram observaram o desenho com interesse sóbrio você já construiu uma barragem antes? perguntou Ed seu tom era de respeito quase reverência não então como sabe que isso vai funcionar? bem olhou para Bill intrigado claro que vai disse ele por que não? mas como você sabe? perguntou Bill bem reconheceu o tom da pergunta não como de descrença sarcástica mas de interesse sincero como você sabe? apenas sei disse bem ele olhou para o desenho na terra de novo como se para confirmar para si mesmo ele nunca tinha visto uma barragem antes nem em desenho nem de verdade e não fazia ideia do que tinha feito uma representação muito boa de uma se isso é certo disse Bill e dei um tapa nas costas de bem tevemos amanhã que horas? eu e Ed chegamos às oito e meia mais ou menos se eu e minha mãe ainda não estivermos esperando no pronto-socorro disse Ed e suspirou vou trazer umas tábuas disse bem tem um coroa no meu quarteirão que tem algumas vou pegar traz uns suprimentos também disse Ed coisas para comer tipo sanduíches bolinhos coisas assim tá você tem alguma arma? tem uma espingarda de ar comprimido disse bem minha mãe me deu no Natal mas ela fica zangada se atiro dentro de casa pode trazer disse Bill pode ser que a gente brinque de armas tá disse bem com alegria escuta tenho que ir para casa pessoal a gente também disse Bill os três saíram do barra juntos bem ajudou Bill a empurrar Silver margem acima Ed foi atrás deles ofegando de novo e parecendo infeliz com uma camisa suja de sangue Bill se despediu e saiu pedalando gritando aiô Silver vamos com todas as forças é uma bicicleta gigante disse bem pode apostar seu couro disse Ed ele tinha inspirado outra lufada da bombinha e estava respirando normalmente de novo ele às vezes me leva na garupa vai tão rápido que me cago de medo ele é um bom homem o Bill ele disse isso de maneira casual mas seus olhos diziam algo mais enfático eram olhos que idolatravam você sabe o que aconteceu com o irmão dele né não o que tem morreu no outono um cara matou ele arrancou o braço direito que nem se arranca a asa de uma mosca meu Jesus Cristo Bill só gaguejava um pouco agora está bem ruim você reparou que ele gagueja bem um pouco mas o cérebro dele não gagueja entende o que eu quero dizer entendo de qualquer modo contei pra você porque se você quiser que Bill seja seu amigo é melhor não falar com ele sobre o irmãozinho não faz perguntas nem nada ele fica nervoso com isso cara eu também ficaria disse bem ele se lembrou vagamente do garotinho que morreu no outono perguntou-se se sua mãe estava pensando em George Denbrug quando deu a ele o relógio que estava usando agora ou se apenas nos assassinatos mais recentes aconteceu logo depois da enchente foi eles tinham chegado à esquina da Kansas com a Jackson onde teriam que se separar as crianças corriam de um lado para o outro brincando de pique jogando bolas de beisebol um garotinho idiota de short azul grande demais passou correndo com arrogância por Ben e Ed usando um chapéu de pele de guaxinim no estilo Dave Crockt virado para trás de forma que o rabo ficava pendurado entre seus olhos ele estava girando um bambulei gritando bola ao cesto pessoal alguém quer jogar bola ao cesto os dois garotos maiores olharam para ele achando engraçado e Ed disse bem tenho que ir espera um segundo disse bem tenho uma ideia se você não quiser mesmo ir por pronto socorro a Ed Ed olhou para Ben duvidando mas querendo ter esperanças você tem cinco centavos tenho dez e daí Ben olhou para as manchas marrom secas na camisa de Ed para na loja e compra leite achocolatado derrama metade na camisa depois quando chegar em casa diz para sua mãe que derramou tudo os olhos de Ed se iluminaram nos quatro anos desde que seu pai morrera a visão da mãe havia piorado consideravelmente por motivos de vaidade porque ela não sabia dirigir ela se recusava a ir a um oftalmologista e usar óculos manchas de sangue seco e manchas de leite achocolatado eram parecidas talvez pode dar certo disse ele só não diz para ela que foi minha ideia se ela descobrir não digo disse Ed até jacaré tá não disse Ed com paciência quando eu digo isso você precisa responder tchau animal ah tchau animal isso aí Ed sorriu sabe de uma coisa disse Ben vocês são bem legais Ed parecia mais do que constrangido parecia quase nervoso Bill é disse ele e saiu andando Ben o viu descer a rua Jackson e virar na direção de casa três quadras rua acima ele viu três garotos familiares demais na esquina da Jackson com a mãe eles estavam virados de costas para Ben o que foi muita sorte dele ele se abaixou atrás de uma cerca com o coração batendo com força cinco minutos depois o ônibus intermunicipal Darren Newport Raven encostou Henry e os amigos apagaram os cigarros na rua e subiram Ben esperou que o ônibus sumisse e correu para casa oito naquela noite uma coisa terrível aconteceu com Bill Danbrug aconteceu pela segunda vez a mãe e o pai estavam no andar de baixo vendo TV sem falar muito sentados nas extremidades do sofá como aparadores de livros houve uma época em que a sala de TV com abertura para a cozinha estaria tomada de conversas e risadas às vezes tanto que não dava para ouvir a TV cala a boca George gritava Bill para de enfiar toda a pipoca na boca e ao calo respondia George Mã faz o Bill me dar pipoca Bill dá pipoca para ele George não me chama de Mã Mã parece o som da ovelha ou o pai contava uma piada e eles todos riam até a mãe George nem sempre entendia as piadas Bill sabia disso mas ele ria porque todo mundo estava rindo naqueles dias sua mãe e seu pai também eram aparadores de livros no sofá mas ele George eram os livros Bill tentou ser um livro entre eles enquanto eles assistiam TV depois da morte de George mas era como ser congelado eles emanavam frio das duas direções e o descongelante de Bill não era grande o bastante para lidar com a temperatura ele tinha que sair porque esse tipo de frio sempre congelava suas bochechas e fazia seus olhos lacrimejarem que querem ouvir uma piada que eu vi hoje na escola tentou dizer ele uma vez meses antes silêncio da parte deles na televisão um criminoso estava pedindo ao irmão que era padre para escondê-lo o pai de Bill ergueu o olhar da revista True e observou Bill com surpresa morna em seguida voltou a olhar para a revista havia a imagem de um caçador caído em um banco de neve olhando para um urso polar enorme atacado pelo assassino do deserto branco era o nome do artigo Bill pensou sei onde há um deserto branco bem entre meu pai e minha mãe no sofá a mãe dele nem chegou a erguer o olhar é sobre quantos franceses são necessários para colocar uma lâmpada prosseguiu Bill ele sentia uma fina camada de suor na testa como às vezes na escola quando sabia que a professora o havia evitado pelo máximo de tempo que podia com segurança e teria que chamá-lo em breve a voz dele estava alta demais mas ele não conseguia falar mais baixo as palavras ecoaram na mente dele como sinos loucos ecoando emperrando e soando de novo vocês sabem quantos? um para segurar a lâmpada e quatro para girar a casa disse Isaac Denbrug de forma ausente enquanto virava uma página da revista você disse alguma coisa querido? perguntou a mãe e em Full Star Playhouse e o irmão que era padre disse para o que era criminoso se entregar e orar pelo perdão Bill ficou sentado ali suando mas com frio muito frio estava frio porque na verdade ele não era o único livre entre os dois aparadores George ainda estava lá só que agora era um George que ele não conseguia ver um George que nunca exigia pipoca nem gritava que Bill estava beliscando essa nova versão de George nunca interrompia nada era um George de um braço só que ficava em silêncio pálido e pensativo no brilho ensombreado branco e azul da Motorola e talvez não fosse dos pais mas de George que o frio realmente viesse talvez fosse George o verdadeiro assassino do deserto branco Bill acabou fugindo daquele irmão frio e invisível para o quarto onde se deitou com o rosto escondido na cama e chorou no travesseiro o quarto de George estava do mesmo jeito que no dia em que ele morreu Zack colocou vários brinquedos de George em uma caixa um dia cerca de duas semanas após o enterro com a intenção de dar para a boa vontade ou para o exército da salvação ou alguma coisa do tipo supunha Bill Sharon Danbrough viu-o saindo com a caixa nos braços e suas mãos voaram para a cabeça como pássaros brancos assustados e mergulharam profundamente no cabelo onde se fecharam em punhos e puxaram Bill viu isso e caiu contra a parede pois a força desapareceu de suas pernas a mãe parecia tão louca quanto Elsa Lanchester e a noiva de Frankstein não ouse levar as coisas dele gritara ela Zack que fez uma careta e levou a caixa de brinquedos de volta para o quarto de George sem falar nada até colocou-os exatamente no mesmo lugar de onde tinha tirado Bill entrou e viu o pai ajoelhado ao lado da cama de George cujos lençóis a mãe ainda trocava apesar de apenas uma vez por semana agora em vez de duas com a cabeça nos antebraços musculosos e peludos Bill viu que o pai estava chorando e isso aumentou seu pavor uma possibilidade assustadora lhe ocorreu de repente talvez as coisas às vezes não dessem errado e acabassem talvez elas às vezes continuassem dando mais e mais errado até tudo estar completamente fudido pai vai Bill disse o pai sua voz estava abafada e tremendo suas costas subiam e desciam Bill queria muito tocar nas costas do pai ver se talvez sua mão conseguiria acalmar aquele movimento inquieto ele não ousava vai se manda ele saiu e percorreu lentamente o corredor do andar de cima enquanto a mãe chorava na cozinha o som era agudo e impotente Bill pensou porque eles estão chorando tão longe um do outro mas logo afastou o pensamento 9 na primeira noite das férias de verão Bill entrou no quarto de George seu coração batia com força no peito e suas pernas estavam duras e desajeitadas de tensão ele entrava com frequência no quarto de George mas isso não significava que gostava de lá o quarto era tão cheio da presença do irmão que parecia assombrado ele entrou e não conseguiu deixar de pensar que a porta do armário se abriria lentamente a qualquer momento e ali estaria George entre as camisas e calças ainda penduradas com cuidado lá dentro um George vestido de capa de chuva coberto de manchas e riscos vermelhos uma capa de chuva com um braço amarelo pendurado os olhos de George estariam brancos e terríveis os olhos de um zumbi em um filme de terror quando ele saísse do armário suas galochas fariam sons molhados enquanto ele caminharia pelo quarto até onde Bill estava sentado em sua cama um bloco paralisado de terror se tivesse faltado energia alguma noite em que ele estivesse sentado na cama de George olhando para os desenhos na parede de George ou para os modelos na escrivaninha de George ele tinha certeza de que teria um ataque do coração provavelmente fatal nos dez segundos seguintes mas ele ia mesmo assim lutar contra seu pavor do George fantasma era uma necessidade muda e ávida uma fome de superar a morte de George de alguma forma e encontrar uma maneira digna de seguir em frente não de esquecer George mas de encontrar um caminho para que ele não parecesse tão pavoroso ele entendia que os pais não estavam se saindo muito bem e se queria fazer isso por si mesmo teria que fazer sozinho e não era só por isso mesmo que ele ia ele também ia por George ele amava George e considerando que eram irmãos se davam muito bem ah eles tiveram momentos ruins em que Bill torcia o braço de George George dedurava Bill por descer escondido depois da hora de dormir para comer o resto da cobertura da torta de limão mas em geral eles se davam bem já era bem ruim George estar morto que ele transformasse George em alguma espécie de monstro de horror e isso era ainda pior ele sentia a falta do irmão menor essa era a verdade sentia a falta da voz dele da risada sentia a falta da forma como os olhos de George às vezes se dirigiam com confiança para os dele com a certeza de que Bill teria as respostas de que ele necessitava é uma coisa extremamente estranha havia momentos em que ele achava que amava George mas quando estava com medo porque mesmo com medo com a sensação desconfortável de que um George zumbi poderia estar escondido no armário ou debaixo da cama ele conseguia se lembrar melhor de amar George ali e de George amá-lo em seu esforço para conciliar melhor essas duas emoções seu amor e seu pavor Bill sentia que estava mais próximo de descobrir onde estava a aceitação final essas não eram coisas sobre as quais ele teria sido capaz de falar em sua mente as ideias não passavam de uma confusão incoerente mas seu coração caloroso e desejoso entendia e isso era tudo que importava às vezes ele olhava os livros de George às vezes ele mexia nos brinquedos ele não olhava o álbum de fotos de George desde dezembro agora na noite que sucedeu o dia em que ele conheceu Ben Hanscom Bill abriu a porta do armário de George preparando-se como sempre para dar de cara com o próprio George de pé com a capa sangrenta em meio às roupas penduradas esperando como sempre ver uma mão pálida e úmida sair do escuro para segurar seu braço e pegou o álbum na prateleira de cima minhas fotografias diziam as letras douradas na capa abaixo em um pedaço de fita crepe a fita estava amarelada e se soltando havia as palavras cuidadosamente escritas George Elmer Denbrug seis anos Bill levou até a cama onde George dormira com o coração batendo mais forte do que nunca ele não conseguia dizer o que ou tinha feito pegar o álbum de fotos de novo depois do que aconteceu em dezembro uma segunda olhada só isso só para te convencer de que não foi real na primeira vez que a primeira vez foi um truque pregado pela sua cabeça bem ao menos era uma ideia podia até ser verdade mas Bill desconfiava que era coisa do álbum ele exercia uma certa fascinação louca sobre ele o que ele vira ou o que achou que vira ele abriu o álbum agora estava cheio com as fotos que George convenceu a mãe o pai tias e tios a dar para ele George não se importava se eram fotos de pessoas e lugares que ele conhecia ou não era a ideia das fotos em si que o fascinava quando ele não obtinha sucesso ao perturbar qualquer pessoa para dar a ele novas fotos para o álbum ele sentava de pernas cruzadas na cama em que Bill estava sentado agora e olhava para as velhas virando as páginas com cuidado observando as imagens em branco e preto aqui estava a mãe deles quando era jovem e incrivelmente linda aqui estava o pai que tinha no máximo dezoito anos com dois amigos sorrindo e rifles nas mãos atrás do cadáver de olhos abertos de um servo tio Royte de péssab e pedra segurando um peixe tinha fortuna na feira agrícola de Derry e ajoelhada com orgulho ao lado de uma cesta de tomates que ela plantara um velho buique uma igreja uma casa uma rua que ia de algum lugar a outro todas essas fotos tiradas por pessoas perdidas e por motivos perdidos trancadas aqui no álbum de fotos de um garoto morto aqui Bill se viu aos três anos deitado em uma cama de hospital com um turbante de ataduras cobrindo o cabelo as ataduras desciam pelas bochechas até o maxilar fraturado ele foi atingido por um carro no estacionamento do AP na rua Center lembrava-se bem pouco dessa estada no hospital só que lhe deram milkshakes com canudinho e que sua cabeça doer horrivelmente por três dias aqui estava a família toda no gramado da casa Bill ao lado da mãe segurando a mão dela e George apenas um bebê dormindo nos braços de Isaac e aqui não era o fim do álbum mas era a última página que importava porque as seguintes estavam todas em branco a foto final era da escola de George tirada em outubro do ano anterior menos de dez dias antes de ele morrer nela George estava usando uma camisa de gola careca o cabelo rebelde estava controlado com água ele estava sorrindo e deixava à mostra dois buracos em que novos dentes jamais cresceriam a não ser que eles continuassem a crescer depois que você morre pensou Bill e tremeu ele olhou fixamente para a foto por algum tempo e estava prestes a fechar o álbum quando o que acontecer em dezembro aconteceu de novo os olhos de George se moveram na foto eles se ergueram para olhar nos de Bill o sorriso artificial de George se transformou em um esgar horrível seu olho direito fechou em uma piscadela te vejo em breve Bill no meu armário talvez esta noite Bill jogou o álbum do outro lado do quarto colocou as duas mãos sobre a boca o álbum bateu na parede e caiu no chão aberto as páginas viraram apesar de não ter corrente de ar o álbum se abriu naquela foto terrível de novo a foto que dizia amigos da escola 1957 e 58 em baixo sangue começou a jorrar da foto Bill ficou paralisado com a língua inchada na boca pele arrepiada o cabelo em pé ele queria gritar mas os choramingos baixos que saiam de sua garganta pareciam o melhor que ele conseguia o sangue escorreu pela página e começou a pingar no chão Bill saiu correndo do quarto e bateu a porta pasta 7 capítulo 6 um dos desaparecidos uma história do verão de 1958 1 nem todos foram encontrados não nem todos foram encontrados e de tempos em tempos suposições erradas foram feitas 2 retirado do Derry News de 21 de junho de 1958 página 1 garoto desaparecido desperta novos medos Edward L. Corcoran morador da rua Charter número 73 em Derry foi registrado como desaparecido na noite de ontem pela mãe Monica McLean e pelo padrasto Richard P. McLean o garoto Corcoran tem 10 anos seu desaparecimento gerou novos medos de que a população jovem de Derry esteja sendo perseguida por um assassino a senhora McLean disse que o garoto está desaparecido desde o dia 19 de junho quando não voltou para casa depois do último dia de aulas antes das férias de verão quando perguntado sobre o motivo de esperarem até as 24 horas necessárias para relatar o desaparecimento do filho o senhor e a senhora McLean se recusaram a comentar o chefe de polícia Richard Borton também se recusou a comentar mas uma fonte no departamento de polícia contou ao News que o relacionamento do garoto Corcoran com o padrasto não era bom e que ele tinha passado noites fora de casa antes a fonte especulou que as notas finais do garoto poderiam ter sido um motivo para ele não aparecer o superintendente da escola Derry Harold Metcalf se recusou a comentar sobre as notas do garoto Corcoran observando que não são uma questão de registro público espero que o desaparecimento desse garoto não cause medos desnecessários disse o chefe Borton na noite de ontem o ânimo da comunidade está compreensivelmente abalado mas quero enfatizar que registramos de 30 a 50 desaparecimentos de menores a cada ano a maioria aparece viva e bem uma semana após o registro esse será o caso de Edward Corcoran se Deus quiser Borton também reiterou sua convicção de que os assassinos de George Danbrug Beth Hipson Cherry Lamonica Matthew Clements e Veronica Grogan não eram trabalho de uma pessoa só as diferenças essenciais em cada crime disse Borton mas não quis elaborar ele disse que a polícia local em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado do Maine ainda está seguindo várias pistas ontem à noite em uma entrevista telefônica ao responder sobre o quanto essas pistas são boas o chefe Borton disse muito boas quando perguntamos se podíamos esperar uma prisão relacionada a algum dos crimes em breve Borton se recusou a responder retirado do Derry News de 22 de junho de 1958 página 1 tribunal ordena exumação surpresa em uma virada bizarra no desaparecimento de Edward Corcoran o juiz do tribunal distrital de Derry Ed Hart K. Molton ordenou a exumação do irmão mais novo de Corcoran Dorsey no final da tarde de ontem a decisão judicial seguiu um pedido em conjunto com o promotor do condado e com o médico legista do condado Dorsey Corcoran que também morava com a mãe e o padrasto na rua Charter número 73 morreu do que foram declaradas como sendo causas acidentais em maio de 1957 o garoto foi levado para o Derry Home Hospital sofrendo de fraturas múltiplas incluindo traumatismo craniano Richard P. Macklin o padrasto do garoto foi quem o levou ele declarou que Dorsey Corcoran estava brincando em uma escada na garagem e aparentemente caiu do alto o garoto morreu sem recuperar a consciência três dias depois Edward Corcoran de 10 anos foi registrado como desaparecido no final da quarta-feira frente à pergunta se o senhor ou a senhora Macklin estavam sob suspeita da morte do garoto mais novo ou do desaparecimento do mais velho o chefe Richard Borton se recusou a comentar é retirado do Derry News de 24 de junho de 1958 página 1 Macklin preso por morte por espancamento suspeito de um desaparecimento ainda não solucionado devido a suspeitas relacionadas ao desaparecimento não solucionado o chefe Richard Borton convocou uma coletiva de imprensa ontem para anunciar que Richard P. Macklin morador do número 73 da rua Charter foi preso e acusado do assassinato do enteado Dorsey Corcoran o garoto Corcoran morreu no Derry Home Hospital de causas acidentais no dia 31 de maio do ano passado o relatório do legista mostra que o garoto estava muito ferido disse Borton embora Macklin tenha alegado que o garoto caíra de uma escada enquanto brincava na garagem Borton disse que o relatório do médico legista do condado mostrou que Dorsey Corcoran foi agredido brutalmente com um instrumento não cortante como resposta à pergunta de que tipo de instrumento Borton disse pode ter sido um martelo nesse momento o importante é a conclusão do legista de que o garoto levou golpes repetidos na cabeça com um objeto duro bastante para quebrar seus ossos os ferimentos particularmente os do crânio não são consistentes com os que poderiam ocorrer em uma queda Dorsey Corcoran foi surrado até ficar com apenas um fio de vida depois largado na emergência do home hospital para morrer quando perguntado se os médicos que trataram o garoto Corcoran poderiam ter sido descuidados ao omitir um incidente de agressão infantil ou a causa verdadeira da morte Borton disse eles terão perguntas sérias a responder quando o senhor Macklin for a julgamento quando o pedido a opinar sobre como esses desenvolvimentos poderiam estar relacionados ao desaparecimento recente do irmão mais velho de Dorsey Corcoran Edward registrado como desaparecido por Richard e Monica Macklin quatro dias atrás o chefe Borton respondeu acho que parece bem mais sério do que supomos no começo você não acha? retirado do Derry News de 25 de junho de 1958 página 2 professora diz que Edward Corcoran vivia com hematomas Henrietta Dumont que dá aulas para o quinto ano da escola Derry na rua Jackson disse que Edward Corcoran que agora está desaparecido há quase uma semana chegava frequentemente na escola coberto de hematomas a senhora Dumont que dá aulas em uma das turmas de quinto ano da escola Derry desde o fim da segunda guerra mundial disse que o garoto Corcoran chegou à escola um dia cerca de três semanas antes de seu desaparecimento com os dois olhos quase fechados quando perguntei a ele o que tinha acontecido ele disse que o pai deu nele porque ele não jantou direito quando perguntamos porque ela não registrou uma surra de severidade tão óbvia a senhora Dumont disse não foi a primeira vez que vi uma coisa assim em minha carreira de professora nas primeiras vezes que um aluno meu tinha um pai que confundia surras com educação tentei fazer alguma coisa a diretora assistente na época Gwendoline Haber me mandou ficar de fora ela me disse que quando funcionários da escola se envolvem caso de suspeita de abuso infantil isso sempre volta para assombrar o departamento escolar na época do orçamento procurei o diretor e ele me mandou esquecer senão eu seria repreendida perguntei se uma repreensão em um assunto desses iria para meus registros ele me disse que uma repreensão não precisava ir para os registros de uma professora eu entendi a mensagem quando perguntamos se a atitude no sistema escolar de Derry permanecia igual agora a senhora Dumont disse bem o que parece considerando a situação atual e devo acrescentar que eu não estaria falando com você agora se não tivesse me aposentado no final do ano letivo a senhora Dumont prosseguiu desde que essa coisa aconteceu eu me ajoelho todas as noites e rezo para que Ed Corcoran tenha ficado cansado daquele padrasto animal e tenha fugido rezo para que quando ele ler nos jornais ou ouvir no noticiário que Macklin foi preso Ed volte para casa em uma breve entrevista telefônica Mônica Macklin refutou intensamente as acusações da senhora Dumont Ritch nunca bateu em Dorsey e também nunca bate em Ed disse ela estou dizendo isso agora e quando eu morrer vou ficar diante do trono do senhor vou olhar nos olhos de Deus e dizer para ele a mesma coisa retirado do Derry News de 28 de junho de 1958 página 2 papai teve que dar em mim porque sou mal disse o menino para a professora antes da surra que o matou uma professora de creche que se recusou a ser identificada disse para um repórter do News ontem que o pequeno Dorsey Córcora chegou a aula bisemanal da creche com o polegar e três dedos da mão direita feridos menos de uma semana antes de sua morte em um suposto acidente na garagem estava doendo bastante para o pobrezinho não conseguir colorir o pôster de segurança do Mr. Do disse a professora os dedos estavam inchados como salsichas quando perguntei a Dorsey o que aconteceu ele disse que o pai o padrasto Richard Marklin tinha dobrado seus dedos para trás porque ele andou pelo chão que a mãe tinha acabado de lavar e encerar papai teve que dar em mim porque sou mal foi a forma como ele falou senti vontade de chorar ao olhar para os pobres e lindos dedinhos dele ele realmente queria colorir o pôster como as outras crianças então dei a ele aspirina infantil e deixei que colorisse enquanto os outros estavam ouvindo histórias ele adorava colorir os pôsteres do Mr. Do era o que ele mais gostava de fazer e agora estou feliz porque pude ajudá-lo a ter um pouco de felicidade naquele dia quando ele morreu nem cruzou minha mente pensar que fosse qualquer coisa além de acidente acho que primeiro pensei que ele tivesse caído porque não conseguia segurar direito com aquela mão acho que não conseguia acreditar que um adulto pudesse fazer uma coisa assim a uma pessoinha agora eu sei de verdade gostaria de não saber o irmão mais velho de Dorsey Corcoran Edward de 10 anos ainda está desaparecido de sua cela na prisão do condado de Derry Richard Macklin continua a negar qualquer participação na morte do enteado mais novo e no desaparecimento do mais velho retirado do Derry News de 30 de junho de 1958 página 5 Macklin interrogado sobre as mortes de Grogan Clements fornece álibis incontestáveis alega a fonte retirado do Derry News de 6 de julho de 1958 página 1 Macklin será acusado apenas do assassinato do enteado Dorsey diz Borton Edward Corcoran ainda está desaparecido retirado do Derry News de 24 de julho de 1958 página 1 padrasto choroso confessa a morte do enteado a pauladas em um desenvolvimento dramático do julgamento de Richard Macklin no tribunal regional pelo assassinato do enteado Dorsey Corcoran Macklin desabou sob um interrogatório severo do promotor Bradley Whitson e assumiu que batera no garoto de 4 anos até a morte com um martelo sem retrocesso que ele depois enterrou na extremidade da horta da esposa antes de levar o garoto para o pronto-socorro no Derry Home Hospital o tribunal ficou perplexo e silencioso enquanto choroso Macklin que previamente admitira bater-nos dois enteados ocasionalmente se eles merecessem para o próprio bem deles contava a história não sei o que me deu vi que ele estava subindo na maldita escada de novo peguei o martelo no banco e comecei a usar eu não pretendia matá-lo com Deus por testemunha nunca pretendi matá-lo ele falou alguma coisa para você antes de ficar inconsciente perguntou Whitson ele disse para papai desculpa eu te amo respondeu Macklin você parou? em um determinado momento disse Macklin em seguida começou a chorar de forma tão histérica que o juiz Erhard Moulton declarou recesso no tribunal retirado do Derry News de 18 de setembro de 1958 página 16 onde está Edward Corcoran o padrasto dele condenado a cumprir pena de 2 a 10 anos na prisão estadual de Charles Rank pelo assassinato do irmão de 4 anos Dorsey continua a alegar que não faz ideia de onde Edward Corcoran esteja a mãe que entrou com pedido de divórcio contra Richard P. Macklin diz que acha que o futuro ex-marido está mentindo está? eu por exemplo não acredito nisso diz o padre Ashley O'Brien que atende os prisioneiros católicos de Charles Rank Macklin começou a se preparar para adotar a fé católica depois do começo de sua sentença e o padre O'Brien passa bastante tempo com ele ele realmente se arrepende do que fez prossegue o padre O'Brien acrescentando o que quando perguntou inicialmente a Macklin porque ele queria ser católico Macklin respondeu ouvi que os católicos tem um ato de contrição e preciso muito disso se não vou para o inferno quando morrer ele sabe o que fez ao garotinho disse o padre O'Brien se também tiver feito alguma coisa com o mais velho ele não lembra no que diz respeito a Edward ele acredita que suas mãos estão limpas quão limpas estão as mãos de Macklin no que diz respeito ao enteado Edward é uma questão que continua a perturbar os residentes de Derry mas ele foi convicentemente inocentado dos outros assassinatos infantis que aconteceram aqui ele conseguiu fornecer álibes inquestionáveis para os três primeiros e estava na cadeia quando os outros sete foram cometidos no final de junho julho e agosto todos os dez assassinatos permanecem sem solução em entrevista exclusiva para News na semana passada Macklin mais uma vez garantiu não saber nada sobre o paradeiro de Edward Corcoran eu batia nos dois disse ele um monólogo doloroso que era constantemente interrompido por crises de choro eu os amava mas batia neles não sei porquê tanto quanto não sei porquê Mônica deixava nem porquê me acobertou depois que Dorsey morreu acho que eu poderia ter matado Ed com a mesma facilidade com que matei Dorsey mas juro por Deus e Jesus e todos os santos dos céus que não matei sei o que parece mas não matei acho que ele fugiu se fugiu é uma coisa pela qual tenho que agradecer a Deus ao ser perguntado se está ciente de falhas em sua memória se ele podia ter matado Edward e bloqueado da mente Macklin respondeu não percebi falha alguma sei bem demais o que fiz dei minha vida a Cristo e vou passar o resto dela tentando pagar pelo que fiz retirado do Derry News de 27 de janeiro de 1960 página 1 corpo não é do jovem Corcoran anuncia Borton o chefe de polícia Richard Borton disse aos repórteres hoje cedo que o corpo em decomposição avançada de um garoto aproximadamente da idade de Edward Corcoran que desapareceu de sua casa em Derry em junho de 1958 não é do garoto desaparecido o corpo foi encontrado em Amesford Massachusetts enterrado em uma cascalheira tanto as polícias estaduais do Maine como de Massachusetts a princípio desenvolveram a teoria de que o corpo poderia ser de Corcoran acreditando que ele poderia ter sido capturado por um molestador pedófilo depois de fugir da casa na rua Charter onde o irmão mais novo foi surrado e morto raio-x dos dentes mostraram conclusivamente que o garoto encontrado em Amesford não era Edward Corcoran que agora está desaparecido há 19 meses retirado do Press Herald de Portland de 19 de julho de 1967 página 3 assassino condenado comete suicídio em Falmouth Richard P. Macklin condenado nove anos atrás pelo assassinato do enteado de quatro anos foi encontrado morto em seu pequeno apartamento de terceiro andar em Falmouth no fim da tarde de ontem em liberdade condicional ele morava e trabalhava tranquilamente em Falmouth desde a soltura da prisão estadual de Schalshank em 1964 aparentemente foi suicídio o bilhete deixado indica um estado mental extremamente confuso disse o subchefe de polícia de Falmouth Brandon Key Roche ele se recusou a divulgar o conteúdo do bilhete mas uma fonte no departamento de polícia disse que consistia em duas frases vi Eddie ontem à noite ele estava morto o Eddie a quem ele se referiu podem muito bem ser o enteado de Macklin irmão do garoto por cujo assassinato Macklin foi condenado em 1958 foi o desaparecimento de Edward Corcoran que acabou levando a condenação de Macklin pela morte por espancamento do irmão mais novo de Edward Dorsey o garoto mais velho está desaparecido há nove anos em um breve procedimento de tribunal em 1966 a mãe do garoto pediu que o filho fosse legalmente declarado como morto para poder tomar posse da poupança de Edward Corcoran a conta tinha o total de 16 dólares 3 Eddie Corcoran estava mesmo morto ele morreu na noite de 19 de junho e seu padrasto não teve nada a ver com isso morreu enquanto Ben Hanscom estava sentado em casa vendo TV com a mãe enquanto a mãe de Eddie Kasbrach colocava a mão ansiosa na testa de Eddie em busca de sua doença favorita febre fantasma enquanto o padrasto de Beverly Marsh um cavalheiro que tinha ao menos em temperamento uma semelhança impressionante com o padrasto de Eddie Dorsey Corcoran dava um chute alto no traseiro da garota e mandava que ela vá lá secar os malditos pratos como a mamãe mandou enquanto Mike Hanlon ouvia gritos de alguns garotos do ensino médio um dos quais alguns anos depois geraria o saudável jovem homofóbico John Webb Garton passando em um dó de velho na hora em que ele arrancava ervas daninhas do jardim na lateral da pequena casa dos Hanlon na rua Whitchham não muito longe da fazenda do pai maluco de Harry Bowers enquanto Ritchie Tozier estava dando uma espiada nas garotas seminuas em um exemplar da revista Jam que encontrou no fundo da gaveta de meias e cuecas do pai e ficava com uma bela ereção enquanto Bill Danbrook estava jogando o álbum do irmão menor do outro lado do quarto em descrença horrorizada embora nenhum deles fosse se lembrar do que fez depois todos olharam para cima no momento exato em que Ed Corcoran morreu como se por terem ouvido um grito distante o News estava absolutamente certo sobre uma coisa o boletim de Ed estava ruim o bastante para deixá-lo com medo de ir para casa encarar o padrasto além do mais sua mãe e o Coroa estavam brigando muito naquele mês isso piorava as coisas quando eles brigavam feio a mãe gritava muitas acusações incoerentes o padrasto respondia primeiro com resmungos depois gritos para calar a boca terminando com berros enfurecidos de um javali que está cheio de espinhos de porco espinho no focinho mas Ed nunca viu o Coroa usar os punhos nela Ed achava que ele não ousaria ele guardava os socos para Ed e Dorsey antes e agora que Dorsey estava morto Ed ganhava a cota do irmãozinho além da sua própria essas gritarias vinham e iam em ciclos eram mais comuns no final do mês quando as contas chegavam um policial chamado por um vizinho aparecia vez ou outra quando as coisas estavam piores para mandá-los se acalmarem normalmente isso encerrava a briga a mãe era capaz de mostrar o dedo para o policial e desafiá-lo a prendê-la mas o padrasto normalmente não dizia nada o padrasto tinha medo de policiais achava Ed ele ficava quieto durante esses períodos de estresse era coisa inteligente a fazer se você pensava que não era só ver o que aconteceu a Dorsey Ed não sabia os detalhes nem queria mas tinha uma ideia sobre o irmão ele achava que Dorsey estava no lugar errado na hora errada a garagem no último dia do mês eles disseram para Ed que Dorsey caiu da escada da garagem eu mandei ele ficar longe dela uma vez mandei sessenta vezes disseram o padrasto mas a mãe não olhava para ele a não ser sem querer e quando seus olhos se encontravam Ed via um brilhinho assustado e delator nos dela do qual não gostava o coroa ficava sentado em silêncio à mesa da cozinha com um litro de cerveja high and gold olhando para o nada por baixo das sobrancelhas baixas Ed ficava longe dele quando o padrasto estava gritando ele costumava nem sempre mas quase sempre estar bem quando ele parava é que você tinha que tomar cuidado duas noites atrás ele jogou uma cadeira em Ed quando Ed se levantou para ver o que estava passando no outro canal de TV simplesmente pegou uma das cadeiras de alumínio da cozinha jogou por cima da cabeça e deixou que seguisse voando bateu na bunda de Ed e o derrubou sua bunda ainda estava doendo mas ele sabia que podia ter sido pior podia ter sido a cabeça houve também a noite em que o coroa de repente se levantou e estregou um punhado de purê de batata no cabelo de Ed sem motivo nenhum um dia em setembro Ed chegou da escola e tolamente deixou que a porta de tela abatesse ao fechar enquanto o padrasto cochilava Marklin saiu do quarto com a cueca samba canção frouxa o cabelo todo desgrenhado as bochechas manchadas com dois dias de barba de fim de semana por fazer o hálito manchado com dois dias de cerveja de fim de semana pronto Ed disse ele tenho que dar em você por bater a porra da porta no lexo de Heath Marklin dar em você era um eufemismo para espancar e foi o que ele fez com Ed Ed perdeu sentidos quando o coroa jogou no corredor da frente a mãe tinha colocado um par de ganchos baixos para casacos ali para ele e Dorsey terem onde pendurar os casacos os ganchos se enfiaram como dedos duros de aço na lombar de Ed e foi aí que ele desmaiou quando voltou a si dez minutos depois ouviu a mãe gritando que ia levar Ed para o hospital e ele não podia impedi-la depois do que aconteceu com Dorsey responder o padrão você quer ir para a prisão mulher foi o fim do papo sobre o hospital por parte dela ela ajudou Ed a ir para o quarto onde ele ficou deitado na cama tremendo com a testa coberta de suor as únicas vezes em que ele saia do quarto nos três dias seguintes era quando os dois estavam fora de casa ele se esgueirava lentamente para a cozinha gemendo baixinho e pegava o uísque do padrasto debaixo da pia alguns goles desaliviava a dor a dor tinha sumido quase toda no quinto dia mas ele mijou sangue por quase duas semanas e o martelo não estava mais na garagem e isso e isso amigos e vizinhos ah o martelo craftsman o original ainda estava lá o desaparecido era o martelo sem retrocesso Scott o martelo especial do padrasto o que ele e Dorsey foram proibidos de tocar se um de vocês tocar naquela belezinha dissera ele no dia em que o levou para casa os dois vão usar as tripas para tapar os ouvidos Dorsey perguntou timidamente se o martelo era muito caro o coroa disse que era muito disse que era cheio de rolamentos e que não dava para fazer quicar o martelar independente da força com que o batesse agora tinha sumido as notas de Ed não eram as melhores porque ele faltou muitas aulas desde que a mãe casou mas ele não era um garoto burro ele achava que sabia o que tinha acontecido ao martelo sem retrocesso Scott achava que talvez o padrasto tivesse usado em Dorsey e enterrado no jardim ou talvez jogado no canal era o tipo de coisa que acontecia com frequência nos quadrinhos de terror que Ed lia os que ele guardava na prateleira do alto do armário ele andou até perto do canal que corria entre as laterais de concreto como seda oleosa uma faixa de luar brilhava na superfície escura em forma de bumerangue ele sentou balançou os tênis contra o concreto em um movimento irregular as últimas seis semanas foram secas e a água corria mais de dois metros e meio abaixo das solas gastas dos tênis mas se você olhasse com atenção para as laterais do canal dava para ler os vários níveis aos quais ele às vezes subia rapidamente o concreto era manchado de marrom escuro bem acima do nível atual essa mancha marrom lentamente passava a amarela depois a uma cor que era quase branca no nível em que os calcanhares dos tênis de Ed faziam contato quando ele os balançava a água fluía calma e silenciosamente de um arco de concreto calçado embaixo passava pelo lugar em que Ed estava sentado e seguia para a ponte coberta de madeira só para pedestres entre o parque Bassey e a Derry High School as laterais da ponte e as tábuas do piso até mesmo as vigas debaixo do teto estavam cobertas de uma variedade sem fim de iniciais números de telefone e declarações declarações de amor declarações que fulano de tal estava disposto a chupar ou lamber declarações de quem fosse encontrado chupando ou lambendo perderia o prepúcio ou o piche quente seria enfiado em seus rabos declarações excêntricas ocasionais que desafiavam definições uma sobre a qual Ed refletira durante toda a primavera dizia salvem os judeus russos reúnam prêmios valiosos o que exatamente isso queria dizer alguma coisa e importava Ed não passou pela ponte do beijo esta noite ele não tinha necessidade de atravessar para o lado da escola de ensino médio ele achava que dormiria no parque talvez nas folhas mortas debaixo do coreto mas por enquanto estava bem sentado ali ele gostava do parque e ia para lá com frequência quando precisava pensar às vezes havia pessoas de amassos nos recantos das árvores que permeavam o parque mas Ed as deixava em paz e elas os deixavam em paz ele tinha ouvido histórias apavorantes no parquinho da escola sobre as bichas que passeavam no parque basse e depois do pôr do sol e aceitava essas histórias sem questionar mas ele mesmo nunca tinha sido incomodado o parque era um local tranquilo e ele achava que a melhor parte era bem ali onde ele estava sentado ele gostava dali no meio do verão quando a água estava tão baixa que estalava nas pedras e se dividia em riachos isolados que se contorciam e às vezes voltavam a se juntar gostava no final de março ou começo de abril logo depois do degelo quando às vezes ficava de pé ao lado do canal estava frio demais para se sentar nessa época sua bunda congelaria por uma hora ou mais com o capuz da parca velha agora pequena demais para ele cobrindo a cabeça com as mãos enfiadas nos bolsos sem perceber que seu corpo magrelo tremia e balançava o canal tinha um poder terrível e irresistível na semana seguinte ao degelo ele ficava fascinado pela forma como a água fervia em bolhas brancas ao sair do arco branco e rugia ao passar por ele carregando galhos e gravetos e toda a forma de lixo humano consigo mas de uma vez ele imaginou-se andando ao lado do canal em março com o padrasto e dando o empurrão do cacete no pilantra ele gritaria e cairia com os braços girando em busca de equilíbrio e Ed ficaria na margem de concreto vendo-o ser carregado pela corrente com a cabeça uma mera forma preta balançando no meio do fluxo desgovernado cheio de espuma branca ele ficaria ali de pé sim e colocaria as mãos ao redor da boca e gritaria isso foi por Dorsey seu veado podre quando chegar ao inferno diz pro diabo que a última coisa que você ouviu foi eu mandando você encarar alguém do seu tamanho jamais aconteceria claro mas era uma fantasia magnífica um grande sonho para se sonhar sentado junto a um canal um G uma mão se fechou ao redor do pé de Ed ele estava olhando para o outro lado do canal na direção da escola dando um sorriso sonolento e um tanto belo ao imaginar o padrasto sendo carregado pela corrente violenta do degelo de primavera para fora da sua vida para sempre o aperto delicado mas forte o assustou tanto que ele quase perdeu o equilíbrio e caiu no canal é uma das bichas de quem os garotos grandes sempre falam pensou ele e olhou para baixo seu queixo caiu a urina escorreu quente pelas pernas e manchou a calça jeans de preto à luz da lua não era uma bicha era Dorsey era Dorsey como tinha sido enterrado Dorsey com blazer azul e calça cinza só que agora o blazer estava em frangalhos elameados a camisa de Dorsey estava em farrapos amarelos a calça de Dorsey se agarrava molhada as pernas magras como cabos de vassoura e a cabeça de Dorsey estava horrivelmente curvada como se tivesse afundado atrás e sido projetada para fora na frente Dorsey estava sorrindo Ed grasnou seu irmão morto como uma das pessoas mortas que sempre saiam do túmulo nos quadrinhos de terror o sorriso de Dorsey se alargou dentes amarelos brilharam em algum ponto no fundo daquela escuridão parecia haver coisa se contorcendo Ed vim te ver Ed Ed tentou gritar ondas de choque cinzento tomaram conta dele e ele teve a sensação curiosa de que estava flutuando mas não era sonho ele estava acordado a mão em seu tênis era branca como a barriga de uma truta os pés descalços do irmão se agarravam ao concreto de alguma maneira alguma coisa havia arrancado um dos calcanhares de Dorsey adentadas vem para baixo Ed Ed não conseguia gritar seus pulmões não continham ar suficiente para conseguir emitir um grito ele soltou um ruído curiosamente fraco que parecia um gemido qualquer coisa mais alta parecia além da capacidade dele mas tudo bem em um segundo ou dois sua mente entraria em parafuso e nada mais importaria a mão de Dorsey era pequena mas implacável as nádegas de Ed estavam deslizando pelo concreto até a beirada do canal ainda emitindo aquele gemido fraco ele esticou a mão para trás segurou na beirada de concreto e se puxou ele sentiu a mão deslizar momentaneamente ouviu um sibilar furioso e teve tempo para pensar esse não é Dorsey não sei o que é mas não é Dorsey e então a adrenalina inundou seu corpo e ele estava rastejando para longe tentando correr antes mesmo de estar de pé com a respiração saindo em assobios curtos e agudos mãos brancas apareceram na beirada de concreto do canal houve um som úmido de tapa gotas de água voaram para o alto sob o luar saídas da pele pálida e morta agora o rosto de Dorsey apareceu sobre a beirada brilhos vermelhos iluminavam seus olhos afundados seu cabelo molhado estava grudado no crânio lama manchava suas bochechas como pintura de guerra o peito de Ed finalmente destravou ele inspirou e transformou o ar em grito ficou de pé e saiu correndo ele correu olhando por cima do ombro por precisar ver onde Dorsey estava e como resultado deu de cara com um grande oumo parecia que alguém o padrasto por exemplo havia acendido dinamite que explodiu em seu ombro esquerdo estrelas brilharam e rodopiaram por sua cabeça ele caiu na base da árvore como se tivesse levado uma machadada com sangue escorrendo na têmpora esquerda Ed nadou nas águas da semiconsciência por talvez noventa segundos em seguida conseguiu ficar de pé de novo um gemido escapou de sua boca quando ele tentou levantar o braço esquerdo o braço não quis ser levantado estava dormente e distante assim ele ergueu direito e esfregou a cabeça que doía terrivelmente mas então ele lembrou porque deu de cara com o omo quando estava correndo e olhou ao redor ali estava a beirada do canal branca como osso e reta como uma corda ao luar nem sinal da coisa do canal se é que existiu alguma coisa ele continuou a virar movendo-se lentamente para completar 360 graus o parque basse estava silencioso e parado como uma fotografia em preto e branco salgueiro chorões arrastavam os tenebrosos braços finos e qualquer coisa podia estar de pé curvada e insana no abrigo daqueles galhos Ed começou a andar tentando olhar para todos os lados ao mesmo tempo o ombro deslocado latejava em sincronia dolorosa com seus batimentos Ed gemia brisa nas árvores você não quer me ver Ed ele sentiu dedos flácidos de cadáver acariciarem a lateral de seu pescoço virou-se levando as mãos quando seus pés se emaranharam e ele caiu viu que eram apenas folhas de salgueiro se movendo na brisa ele se levantou de novo queria correr mas quando tentou outra explosão de dinamite aconteceu em seu ombro e ele teve que parar ele sabia que devia estar superando esse medo a essas alturas estava se chamando de bebezão que se deixava assustar por um reflexo ou que talvez tivesse dormido sem perceber e tido um sonho ruim mas isso não estava acontecendo era bem o contrário seu coração agora estava batendo tão rápido que ele não conseguia distinguir os batimentos individuais e tinha certeza de que logo explodiria de pavor ele não podia correr mas quando saiu da área dos salgueiros conseguiu quase trotar mancando ele fixou os olhos na luz do poste que marcava o portão principal do parque seguiu naquela direção conseguindo um pouco mais de velocidade pensando vou até o portão chegar à solução vou até o portão chegar à solução portão grandão fim do medão até de noitão mas que visão alguma coisa estava seguindo Ed conseguia ouvi-la destruindo o caminho para passar pela área dos salgueiros se ele se virasse veria estava chegando perto ele conseguia ouvir os pés dela uma espécie de passos arrastados e molhados mas não olharia para trás não ele olharia para frente para o portão o portão era a solução ele continuaria a correr para o portão e estava quase lá quase o cheiro foi o que fez olhar para trás o cheiro avassalador como se peixes estivessem apodrecido em uma enorme pilha até virar uma pasta de carniça no calor do verão era o cheiro de um oceano morto não era Dorsey que estava atrás dele agora era um monstro da lagoa negra o focinho da coisa era longo e preguiado fluido verde escorria de rasgos negros como bocas verticais em suas bochechas seus olhos eram brancos e gelatinosos os dedos unidos por membranas tinham garras como lâminas nas pontas a respiração era borbulhante e profunda o som de um mergulhador com regulador ruim quando ele viu Ed olhando seus lábios verde enegrecidos se repuxaram sobre dentes enormes e um sorriso morto e vazio ele andava com dificuldade atrás de Ed pingando e Ed de repente entendeu ele pretendia levá-lo de volta para o canal carregá-lo para a escuridão úmida da passagem subterrânea para comê-lo Ed se forçou a uma explosão de velocidade a lâmpada do portão chegou mais perto ele conseguia ver a auréola de inseto e mariposas um caminhão passou na direção da autoestrada 2 o motorista mudando de marcha cruzou a mente desesperada e apavorada de Ed que ele podia estar tomando café em um copo de papel e ouvindo uma música de Buddy Holly no rádio completamente alheio ao fato de que a menos de 200 metros havia um garoto que poderia estar morto em 20 segundos o fedor o fedor avassalador do monstro chegando perto ao redor dele foi em um banco do parque que ele tropeçou alguns garotos o empurraram casualmente no começo da noite ao irem para casa correndo para chegarem antes do toque de recolher o assento estava elevado a menos de 5 centímetros da grama em um tom verde quase invisível na escuridão do luar a beirada do assento bateu nas canelas de Ed provocando uma explosão de dor perfurante e intensa suas pernas voaram e ele caiu na grama ele olhou para trás e viu o monstro se aproximando com os olhos brancos de ovos puxê brilhando as escamas pingando gosma da cor da água marinha as guelras subindo e descendo no pescoço largo e as bochechas abrindo e fechando ague gemeu Ed parece ser o único som que ele conseguia emitir ague 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 ele engatinhou agora afundando os dedos na grama sua língua estava pendurada para fora no segundo anterior ao momento em que as mãos ásperas e fedendo a peixe do monstro se fecharam ao redor de seu pescoço ele teve um pensamento reconfortante isto é um sonho tem que ser não existe monstro de verdade nem lagoa negra de verdade e mesmo que houvesse ficava na América do Sul ou em Everglades na Flórida ou em algum lugar assim é só um sonho e vou acordar na minha cama ou talvez nas folhas debaixo do coreto e eu naquele momento mãos batráquia se fecharam ao redor de seu pescoço e os gritos roucos de Eddie foram sufocados quando o monstro o virou os ganchos quitinosos que se projetavam daquelas mãos provocaram macas sangrentas como caligrafia em seu pescoço ele olhou nos olhos brancos e brilhantes sentiu as membranas entre os dedos do monstro se apertando contra seu pescoço como elásticos firmes feitos de algas marinhas vivas seu olhar aguçado pelo pavor reparou na nadadeira meio como uma crista de galo e meio como uma nadadeira traseira venenosa de peixe-gato acima da cabeça encurvada e prateada do monstro conforme as mãos dele apertaram cortando a passagem de ar ele até conseguiu ver a forma como a luz branca do poste ficava verde cinzenta ao passar por aquela nadadeira membranosa na cabeça você não é real disse Ed sufocando nas nuvens escuras já estavam se aproximando e ele se deu conta de que isso era bem real esse monstro afinal ele o estava matando mas mesmo assim alguma racionalidade permaneceu nele mesmo até o final quando o monstro enfiou as unhas na carne macia de seu pescoço quando sua artéria carótida se rompeu em um jorro quente e indolor que encharcou a pele reptiliana da coisa as mãos de Ed tatearam nas costas do monstro em busca de um zíper elas só penderam quando o monstro arrancou a cabeça dele dos ombros com um resmungo baixo de satisfação e quando a imagem de Ed do que era coisa começou a sumir a coisa começou imediatamente a adquirir outra aparência 4 incapaz de dormir assombrado por sonhos ruins um garoto chamado Michael Hanlon se levantou logo depois da primeira luz no primeiro dia das férias de verão a luz era pálida envolta em uma névoa baixa e densa que sumiria às 8 horas deixando a mostra um dia perfeito de verão mas isso era para mais tarde agora o mundo estava todo cinza e rosado tão silencioso quanto um gato andando em um tapete Mike de calça de veludo camiseta tênis tênis pretos de cano alto desceu a escada comeu uma tigela de cereal witties ele não gostava de witties mas queria o prêmio que vinha na caixa um anel mágico decodificador do Captain Midnight subiu na bicicleta e seguiu para a cidade pedalando nas calçadas por causa da neblina a neblina mudava tudo transformava as coisas mais comuns como hidrantes e placas de trânsito em objetos misteriosos coisas estranhas e um tanto sinistras dava para ouvir carros mas não para vê-los e por causa da qualidade acústica estranha da névoa não dava para saber se eles estavam longe ou perto até você vê-los saírem da neblina com auras fantasmagóricas de umidade ao redor dos faróis ele virou a direita na rua Jackson desviando do centro e atravessou a rua Maine pela Alameda Palmer e durante seu curto trajeto por essa pequena via de mão única que seguia por apenas um quarteirão passou pela casa onde moraria quando adulto ele não olhou para ela era apenas uma residência de dois andares com garagem e um pequeno gramado não emitiu nenhuma vibração especial para o garoto que passava e que passaria a maior parte da vida adulta como dono e único morador dela na rua Maine ele virou a direita e seguiu até o parque Bassey ainda errante apenas andando de bicicleta e apreciando a imobilidade do início de dia depois de passar pelo portão principal ele desceu da bicicleta empurrou o descanso e andou até o canal ainda estava até onde sabia motivado por nada além de puro capricho é certo que não lhe ocorreu pensar que seus sonhos da noite anterior tinham alguma coisa a ver com o trajeto atual ele nem lembrava exatamente o que tinha sonhado só que um sonho sucedeu ao outro até que ele despertou a cinco horas suado mas tremendo e com a ideia de que devia tomar um café da manhã rápido e ir de bicicleta para a cidade aqui em Bassey havia um cheiro na neblina do qual ele não gostava um cheiro de mar salgado e velho ele já tinha sentido esse cheiro antes é claro em neblinas de manhã cedo era comum sentir cheiro de oceano em Derry apesar de a costa estar a 65 quilômetros de distância mas o cheiro esta manhã parecia mais denso mais vital quase perigoso alguma coisa chamou sua atenção ele se inclinou e pegou um canivete barato com duas lâminas alguém tinha rabiscado as iniciais esse na lateral Mike olhou com atenção por um momento ou dois e colocou no bolso achado não é roubado quem perdeu foi relaxado ele olhou ao redor ali perto de onde ele encontrou o canivete havia um banco de parque virado ele ajeitou o banco e colocou os pés de ferro nos buracos que criaram ao longo de um período de meses ou anos atrás do banco ele viu uma área esmagada de grama e indo para longe dali duas ranhuras a grama estava voltando a ficar de pé mas as marcas ainda estavam bem claras iam na direção do canal e havia sangue o pássaro lembre-se do pássaro lembre-se do mas ele não queria se lembrar do pássaro e afastou o pensamento uma briga de cachorro só isso um deles deve ter machucado bastante o outro era um pensamento convincente pelo qual ele não foi totalmente convencido pensamentos de pássaro ficavam querendo voltar o que ele tinha visto na siderúrgica Kirchner o que Stan Yuris nunca encontraria em seu livro sobre pássaros pare apenas saia daqui mas em vez de ir embora ele seguiu as marcas enquanto fazia isso criou uma historinha em pensamento era uma história de assassinato tem um garoto que ficou na rua até tarde sabe bem depois do toque de recolher o assassino o pega e como ele se livra do corpo arrasta até o canal e joga lá dentro é claro que nem no programa Alfred Hitchcock Presents a marca que estava seguindo poderia ter sido feita pelo arrastar de um par de sapatos ou tênis achava ele Mike tremeu e olhou ao redor com insegurança a história era real demais de alguma forma e suponhamos que não tenha sido um homem que fez isso mas um monstro saído dos quadrinhos de terror ou de um livro de terror ou de um filme de terror ou de um sonho ruim de um conto de fadas alguma coisa assim ele decidiu que não estava gostando da história era uma história idiota ele tentou afastá-la da mente mas ela não queria ir embora e aí que ficasse era idiotice sair para a cidade logo cedo foi idiotice seguir essas duas marcas na grama foi idiotice seu pai teria muitas tarefas para ele cumprir em casa hoje ele tinha que voltar e começar senão a parte mais quente da tarde chegaria e ele estaria em um celeiro separando o feno sim ele tinha que voltar e era isso que iria fazer claro que vai pensou ele quer apostar em vez de voltar para a bicicleta subir nela voltar para casa e começar suas tarefas ele seguiu as marcas na grama havia mais gotas de sangue seco aqui e ali mas não muito não tanto quanto naquela parte amassada perto do banco de parque que ele ajeitou mike conseguia ouvir o canal agora correndo serenamente um momento depois ele viu a beirada de concreto se materializar na neblina havia uma outra coisa na grama meu deus hoje é dia de encontrar coisas disse sua mente com afabilidade duvidosa e então uma gaivota berrou em algum lugar e mike se encolheu pensando de novo no pássaro que vira naquele dia naquele dia naquela primavera seja lá o que houver na grama eu não quero olhar e isso era tão verdade mas aqui estava ele já se abaixando com as mãos nos joelhos para ver o que era um pedaço rasgado de tecido com uma gota de sangue a gaivota berrou de novo mike olhou para o pedaço de pano sujo de sangue e lembrou o que acontecera com ele na primavera 5 todos os anos durante os meses de abril e maio a fazenda Hanlon despertava da soneca de inverno mike reconhecia que a primavera havia voltado não quando os primeiros açafrões surgiam debaixo das janelas da cozinha de sua mãe nem quando as crianças começavam a levar bichos e sapos para a escola nem mesmo quando os Washington Senators davam início à temporada de beisebol normalmente perdendo de lavada mas sim quando seu pai gritava para que mike fosse ajudá-lo a empurrar a picape velha para fora do celeiro a metade da frente era um velho Ford Model A a parte de trás era uma picape com guarda traseira que era o que havia sobrado da porta do velho galinheiro se o inverno não tivesse sido frio demais os dois conseguiam fazer a picape pegar empurrando pela entrada da garagem a cabine da picape não tinha portas também não tinha para-brisa o assento era metade de um sofá velho que o Will Hanlon tinha encontrado no lixão de Derry o câmbio tinha uma velha maçaneta de vidro em cima eles a empurravam pela entrada um de cada lado e quando ela pegava a velocidade o Will pulava para dentro girava a chave retardava a ignição enfiava o pé na embreagem e passava a primeira marcha com a mão enorme em cima da maçaneta em seguida ele gritava vamos para a parte mais difícil ele soltava a embreagem e o motor do velho Ford tossia engasgava estourava explodia e às vezes começava a funcionar com dificuldade no começo depois amaciando o Will saia pela rua em direção à fazenda Rurling fazia a volta na entrada da garagem se ele fosse para o outro lado o pai maluco de Henry Bowers provavelmente estouraria a cabeça dele com uma espingarda e voltava para casa com o motor sem silencioso rugindo estridente enquanto Mike pulava de empolgação comemorando e a mãe ficava na porta da cozinha secando as mãos em um pano de prato e fingindo uma repugnância que não sentia de verdade outras vezes a picape não pegava no tranco e Mike tinha que esperar que o pai voltasse do celeiro carregando a manivela e resmungando baixinho Mike tinha certeza de que algumas das palavras resmungadas eram palavrões e tinha um pouco de medo do pai naquele momento só bem mais tarde durante uma das visitas intermináveis ao quarto de hospital em que Will Hanlon morria ele descobriu que o pai resmungava porque tinha medo da manivela uma vez ela deu um salto para trás saiu voando do orifício e rasgou a lateral de sua boca para trás Mike dizia ele enfiando a manivela no orifício na base do radiador e quando o motor estava finalmente ligado ele dizia que no ano seguinte o trocaria por um Chevrolet mas nunca trocava aquele velho Ford A híbrido ainda estava em casa coberto de vegetação até o eixo e a guarda traseira de galinheiro quando a picape estava ligada e Mike sentado no banco do passageiro sentindo o cheiro de óleo quente e fumaça azul empolgado pela brisa que soprava pelo buraco em que antes ficava o parabrisa ele pensava a primavera voltou estamos todos despertando e no fundo da alma ele dava um grito silencioso que sacudia as paredes daquele local geralmente feliz ele sentia amor por tudo ao seu redor e mais do que tudo pelo pai que sorria para ele e gritava se segura Mike vamos voar com essa belezinha vamos fazer alguns pássaros fugirem em seguida ele dirigia pela estrada da garagem com as rodas de trás do Ford cuspindo terra preta e bolos de argila com os dois quicando no assento sofá na cabine aberta rindo como tolos por natureza Will dirigiu Ford A pela grama alta do campo dos fundos que era plantado com feno em direção ao campo do sul de batata do oeste milho e feijão ou do campo leste ervilha abobrinha abóbora conforme eles seguiam pássaros saiam voando da grama na frente da picape berrando de pavor uma vez uma perdiz saiu voando um pássaro magnífico marrom como folhas do final de outono e o som explosivo de suas asas foi audível até mesmo acima do estrondo do motor esses passeios eram a porta de Mike Hallon para a primavera o trabalho do ano começava com a coleta de pedras diariamente durante uma semana eles saiam com o Ford e enchiam a caçamba com pedras que poderiam quebrar uma lâmina de arado quando chegasse a hora de remexer a terra para o plantio às vezes a picape ficava presa na terra úmida da primavera e o Will resmungava sombriamente baixinho mais palavrões supunha Mike ele conhecia algumas palavras e expressões outras como filho de uma meretriz o intrigavam ele tinha visto a palavra na bíblia e até onde sabia uma meretriz era uma mulher que vinha de um lugar chamado Babilônia ele tinha decidido perguntar ao pai uma vez mas o Ford estava com lama até a suspensão havia nuvens tempestuosas na testa do pai e ele decidiu esperar um momento melhor acabou perguntando a Ritch Tozier em outra ocasião e Ritch disse que o pai dele falou que uma meretriz era uma mulher que recebia pagamento para fazer sexo com homens o que é fazer sexo perguntou Mike e Ritch saiu andando segurando a cabeça em uma ocasião Mike perguntou ao pai por que considerando que eles sempre retiravam pedras em abril sempre havia outras no mês de abril do ano seguinte eles estavam no local do despejo das pedras perto do pôr do sol do último dia de coletas de pedras daquele ano uma estrada de terra antiga não séria o bastante para ser chamada de estrada levava da parte baixa do campo do oeste até a vala perto da margem de Enquenduskeg a vala era uma confusão de pedras que foram retiradas das terras de Will ao longo dos anos ao olhar para as terras áridas das quais ele cuidou primeiro sozinho depois com a ajuda do filho ele sabia que em algum lugar debaixo das pedras estavam os restos apodrecidos dos tocos de árvores que ele arrancara uma de cada vez antes que qualquer um dos campos pudesse ser cultivado Will acendeu um cigarro e disse meu pai dizia que Deus ama as pedras as moscas as ervas daninhas e as pessoas pobres acima de todas as suas outras criações e foi por isso que fez tantos mas todo ano parece que elas voltam é, acho que voltam disse Will é a única forma que conheço para explicar uma mobília gritou ao longe do Enquenduskeg em um pôr do sol que tinha deixado a água de um tom laranja escuro era um som solitário tão solitário que fez os braços cansados de Mike se contraírem de arrepio eu te amo papai disse ele de repente sentindo um amor tão forte que lágrimas fizeram seus olhos arderem ah eu também te amo Mike disse o pai e o abraçou apertado com os braços fortes Mike sentiu o tecido áspero da camisa de flanela do pai na bochecha agora que tal a gente voltar temos tempo para tomar banho antes que minha boa esposa coloque o jantar na mesa ok disse Mike ok mesmo disse Will Hanlon e os dois riram exaustos mas sentindo-se bem com braços e pernas cansados mas não estenuados as mãos ásperas das pedras mas sem doer muito a primavera chegou pensou Mike naquela noite adormecendo no quarto enquanto a mãe e o pai assistiam a The Honeymooners na sala a primavera voltou obrigado senhor muito obrigado e ao cair no sono ao mergulhar ele ouviu a mobília gritar de novo e a distância do pântano onde ela estava se misturou ao desejo dos sonhos dele a primavera era uma época movimentada mas era boa após a coleta de pedras Will estacionava o Ford na grama alta atrás da casa e tirava o trator do celeiro em seguida era o momento de arar a terra com o pai dirigindo o trator e Mike ia atrás se segurando no assento de ferro ou andando ao lado pegando pedras que eles deixaram passar e jogando para fora do campo depois vinha o plantio e após o plantio vinha o trabalho de verão capinar 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 a mãe ajeitava Larry, Moe e Curly os três espantalhos e Mike ajudava o pai a colocar um mousy blower no alto de cada cabeça cheia de palha um mousy blower era uma lata sem as duas extremidades um pedaço de barbante bem encerado e resinado era amarrado com força no centro da lata e quando o vento soprava por ela o resultado era um som maravilhosamente apavorante uma espécie de grasnar lamuriante os pássaros que se alimentavam do plantio logo descobriram que Larry, Moe e Curly não eram ameaça mas os mousy blower sempre os assustavam no começo de julho era hora de colher além de capinar ervilha e rabanete primeiro depois alface e tomate que primeiro foram plantados em caixas depois milho e feijão em agosto mais milho e feijão em setembro depois abóbora e abobrinha em algum momento no meio disso tudo era a vez das batatas então conforme os dias ficavam mais curtos e o tempo mais frio ele e o pai tiravam os mousy blowers e às vezes durante o inverno eles desapareciam parecia que era preciso fazer novos todas as primaveras no dia seguinte o Will chamava Norman Sadler que era tão burro quanto seu filho Moe mas infinitamente mais bondoso enorme ia até lá com o colhedor de batatas durante as três semanas seguintes os três trabalhavam colhendo batatas além da família o Will contratava três ou quatro garotos do ensino médio para ajudar na colheita pagando vinte e cinco centavos por barrica o Ford A subia e descia lentamente pelas fileiras do campo do sul o maior sempre em marcha lenta com a caçamba aberta cheia de barricas cada uma com o nome de uma das pessoas trabalhando no final do dia o Will abria a carteira velha e enrugada e pagava cada um com dinheiro Mike recebia assim como a mãe aquele dinheiro era deles e o Will Hanlon nunca perguntou a nenhum dos dois se e como eles gastavam Mike ganhou uma participação de cinco por cento na fazenda quando tinha cinco anos idade o bastante disseram Will para segurar uma enxada e saber a diferença entre ervas daninhas e pés de ervilha a cada ano ele ganhava mais um por cento e todos os anos no dia seguinte ao dia de ação de graças Will calculava os lucros da fazenda e deduzia a parte de Mike mas Mike nunca viu aquele dinheiro ia para a conta da faculdade e não devia ser tocado por motivo nenhum por fim chegava o dia em que Norm Sadler levava o colhedor de batatas de volta para casa então o ar já teria ficado cinzento e frio e haveria geada nas pilhas de abóboras na lateral do celeiro Mike ficava de pé na porta com o nariz vermelho as mãos sujas enfiadas nos bolsos da calça jeans e via o pai levar primeiro o trator e depois o Ford A para dentro do celeiro e ele pensava estamos nos preparando para dormir de novo a primavera foi embora o verão foi embora a colheita está feita tudo o que sobrava era o finalzinho do outono árvores sem folhas chão congelado uma camada de gelo nas margens do Candace Cale nos campos os corvos às vezes pousavam nos ombros de Moe Larry Curly e ficavam pelo tempo que quisessem os espantalhos estavam sem voz e não eram ameaça Mike não ficava exatamente consternado pela ideia do fim de mais um ano aos nove e dez anos ele ainda era jovem demais para fazer metáforas mortais porque havia muito pelo que ansiar andar de trenó no parque Macarron ou em Rolling Hill em Derry Town se você tivesse coragem embora isso fosse mais para os garotos grandes patinar no gelo guerras de bola de neve construção de fortes de neve havia tempo de pensar em sair com o pai em busca de uma árvore de natal e tempo para pensar nos esquís nórdica que ele talvez ganhasse de natal o inverno era bom mas ver o pai colocar o Ford há no celeiro a primavera acabou o verão acabou a colheita acabou sempre o deixava triste de forma como bandas de pássaros migrando para o sul no inverno o deixavam triste ou da forma como uma certa incidência de luz podia às vezes dar nele a vontade de chorar sem nenhum motivo aparente estamos nos preparando para dormir de novo a vida dele não se resumia escola e tarefas tarefas e escola o Will Hanlon havia dito para a esposa mais de uma vez que um garoto precisava de tempo para ir pescar mesmo que pescar não fosse exatamente o que ele estivesse fazendo quando Mike chegava em casa depois da aula deixava os livros sobre a tv na sala preparava um lanche ele gostava de sanduíches de creme de amidoim com cebola uma mistura que fazia sua mãe erguer as mãos horrorizada e lia o bilhete que o pai havia deixado dizendo para Mike onde ele o Will estava e quais eram as tarefas de Mike retirar as ervas daninhas de certas áreas carregar cestas colher frutos varrer o celeiro coisas do tipo mas em pelo menos um dia por semana e às vezes dois não havia bilhete e nesses dias Mike ia pescar mesmo que não fosse exatamente pescar eram dias ótimos dias em que ele não tinha lugar certo para onde ir e consequentemente não sentia necessidade de chegar logo lá de vez em quando o pai deixava outro tipo de bilhete sem tarefas podia dizer um deles vá até Old Cape olhar os trilhos dos bondes Mike ia até a área de Old Cape e encontrava as ruas que ainda trilham e os inspecionava com atenção maravilhado de pensar que coisas como o bonde já passaram bem no meio das ruas naquela noite ele e o pai conversavam sobre eles e o pai mostrava fotos do álbum de Derry com bondes em funcionamento uma vara engraçada seguia do teto do bonde até um fio elétrico e havia propagandas de cigarro nas laterais em outro momento ele enviara Mike ao parque memorial onde ficava a torre de água para olhar para o bebedor de pássaros e uma vez eles foram até o fórum juntos para olhar uma máquina terrível que o chefe Borton havia encontrado no sótão esse instrumento se chamava cadeira de vagabundo era de ferro fundido e havia algemas embutidas nos braços e pernas havia protuberâncias redondas no encosto e no assento fez Mike se lembrar de uma foto que ele vira em um livro da cadeira elétrica em Sing Sing o chefe Borton deixou Mike se sentar na cadeira e experimentar as algemas depois que a novidade de usar as algemas passou Mike olhou com dúvida para o pai e para o chefe Borton sem entender porque essa deveria ser uma punição tão horrível para os vagabas a palavra que Borton usava que foram parar na cidade nos anos 1920 e 1930 as protuberâncias deixavam a cadeira um pouco desconfortável claro e as algemas nos pulsos e tornozelos dificultavam encontrar uma posição melhor mas ah você é só uma criança disse o chefe Borton rindo quanto pesa 30 35 quilos a maior parte dos vagabas que o xerife Sully prendia nessa cadeira antigamente pesava o dobro pelo menos eles ficavam um pouco desconfortáveis depois de uma hora mais ou menos muito desconfortáveis depois de duas ou três e péssimos depois de quatro ou cinco horas depois de sete ou oito horas eles começavam a gritar e depois de dezesseis ou dezessete costumavam começar a chorar e quando o período de vinte e quatro horas acabava eles estavam dispostos a jurar perante Deus e qualquer homem que na próxima vez que fossem para Nova Inglaterra passariam bem longe de Derry até onde eu sei a maioria cumpriu a palavra vinte e quatro horas na cadeira de vagabundo era uma tremenda persuasão de repente pareceu haver mais protuberâncias na cadeira indo mais fundo em suas nádegas espinha lombar até mesmo na nuca posso sair agora por favor disse ele educadamente e o chefe Borton voltou a rir houve um momento um instante de pânico em que Mike pensou que o chefe só balançaria a chave das algemas na frente dos olhos de Mike e diria claro vou deixar você sair quando suas vinte e quatro horas estiverem completas por que o senhor me levou lá papai perguntou ele no caminho de volta para casa você vai saber quando estiver mais velho respondeu Will o senhor não gosta do chefe Borton não é não respondeu o pai com voz tão seca que Mike não ousou perguntar mais nada mas Mike gostava da maior parte dos locais em Derry para os quais o pai o mandava ou levava e quando Mike tinha dez anos Will já tinha conseguido passar seu próprio interesse pelas camadas de história de Derry para o filho às vezes como quando ele passou os dedos pela superfície ligeiramente áspera da base onde o bebedor de pássaros do parque memorial ficava ou quando se agachou para olhar melhor para os trilhos de bonde que marcavam a rua Groove em Old Cape ele era atingido por uma sensação forte de tempo o tempo como uma coisa real como uma coisa com peso invisível da mesma forma que a luz do sol tinha peso alguns dos garotos da escola riram quando a senhora Green Gus disse isso mas Mike ficou perplexo demais pela ideia para rir seu primeiro pensamento foi luz tem peso ah meu Deus isso é terrível o tempo como uma coisa que acabaria enterrando o primeiro bilhete que seu pai deixou naquela primavera de 1958 foi rabiscado nas costas de um envelope e colocado debaixo do saleiro o ar estava quente maravilhosamente doce e a mãe dele tinha aberto todas as janelas nada de tarefas dizia o bilhete se você quiser vá de bicicleta até a estrada pasture você vai ver construções destruídas e maquinários velhos no campo à esquerda dê uma olhada e traga uma lembrança não chegue perto do buraco do porão e volte antes de escurecer você sabe o motivo Mike sabia o motivo direitinho ele falou para a mãe para onde estava indo e ela franziu a testa por que você não vê se Randy Robson quer ir com você tá tudo bem vou parar lá e perguntar disse Mike ele foi mesmo mas Randy tinha ido para Bangor com o pai para comprar mudas de batatas assim Mike seguiu de bicicleta até a estrada pasture sozinho era um trajeto longo pouco mais de 6 quilômetros Mike achava que eram 15 horas quando ele apoiou a bicicleta em uma cerca velha de madeira no lado direito da estrada pasture e a pulou para ir ao campo que havia atrás ele teria talvez uma hora para explorar e depois começar a voltar para casa normalmente a mãe não se aborrecia com ele desde que voltasse no máximo às 18 horas quando colocava o jantar na mesa mas um episódio memorável deixou claro que este ano era diferente nessa ocasião em que ele se atrasou para o jantar ela ficou quase histérica ela foi atrás dele com um pano de prato e bateu nele enquanto ele ficava boquiaberto na porta da cozinha com um cesto com uma truta dentro no chão nunca me assuste assim gritara ela nunca 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 cada nunca foi pontuado com outra batida de pano de prato Mike esperava que o pai se intrometesse se a fizesse parar mas ele não fez isso talvez ele soubesse que se fizesse a ira dela se voltaria para ele também Mike aprender a lição uma surra de pana de prato era mais do que suficiente chegar em casa antes de escurecer sim senhora combinado ele atravessou o campo em direção às enormes ruínas no meio obviamente eram os restos da siderúrgica Kittner ele já tinha parado por ali mas nunca pensou em explorar o local e nunca tinha ouvido nenhum garoto dizendo ter feito isso agora ao parar para examinar alguns tijolos caídos que formavam um montículo rudimentar ele pensou que conseguia entender porque o campo estava muito iluminado banhado pelo sol do céu de primavera ocasionalmente quando uma nuvem passava na frente do sol uma grande sombra viajava pelo campo mas havia alguma coisa de assustador ali mesmo assim um silêncio sinistro que era rompido apenas pelo vento ele se sentia um explorador que encontrou os últimos restos de uma cidade perdida fabulosa à frente à direita ele viu o lado redondo de um enorme cilindro de azulejos na grama alta do campo ele correu até lá era a chaminé principal da siderúrgica ele olhou no buraco e sentiu um arrepio subir pela espinha era grande o bastante para ele poder entrar se quisesse mas não queria Deus sabia que lodo estranho poderia haver grudado nos azulejos internos enegrecidos pela fumaça ou que insetos ou animais horrendos poderiam ter se abrigado no interior o vento soprou quando passou pela boca da chaminé caída fez um som assustadoramente parecido com o som do vento vibrando as cordas enceradas que ele e o pai colocavam no moose blower todas as primaveras e ele deu um passo para trás com nervosismo pensando de repente no filme que ele e o pai viram na noite anterior no early show o filme se chamava Rodan e vê-lo pareceu bem divertido na hora com o pai rindo e gritando pega aquele pássaro Mike cada vez que Rodan aparecia e Mike atirando com o dedo até que a mãe passou a cabeça pela porta e mandou que eles calassem a boca antes que ela tivesse dor de cabeça com tanto barulho não parecia engraçado agora no filme Rodan tinha sido libertado das profundezas da terra por mineiros japoneses que estavam cavando o túnel mais fundo do mundo e ao olhar para o interior negro dessa chaminé foi bem fácil imaginar aquele pássaro agachado no fundo com as asas como de morcego dobradas nas costas olhando para o rosto pequeno redondo e infantil que espiava a escuridão olhando olhando com olhos dourados tremendo Mike que se afastou ele andou ao longo da lateral da chaminé que tinha afundado na terra até metade da circunferência o terreno subia ligeiramente e de impulso ele subiu na chaminé ela era bem menos assustadora por fora com a superfície azulejada quente do sol ele ficou de pé e saiu andando com os braços abertos a superfície era larga demais para ele precisar ter medo de cair mas estava fingindo ser um equilibrista no circo gostando da forma como o vento soprava por seu cabelo na extremidade ele desceu e começou a examinar coisas mais tijolos moldes retorcidos pedaços de madeira partes de máquinas enferrujadas traga uma lembrança dizia o bilhete do pai ele queria uma boa ele se aproximou da abertura ampla do porão olhando para os destroços e tomando cuidado de não se cortar com o vidro quebrado havia muito ali Mike não havia esquecido do porão nenhum aviso do pai para ficar longe nem havia esquecido as mortes que ocorreram naquele local cinquenta e poucos anos antes ele achava que se houvesse um lugar assombrado em Derry seria ali mas apesar disso ou por causa disso ele estava determinado a permanecer até encontrar alguma coisa realmente boa para levar de volta para o pai ele se deslocou lenta e sobriamente em direção ao porão mudando o percurso para acompanhar a lateral irregular quando uma voz de alerta dentro dele sussurrou que ele estava chegando perto demais que um terreno enfraquecido pelas chuvas de primavera podia desmoronar debaixo de seus pés e jogá-lo naquele buraco onde só Deus sabia quanto ferro afiado podia estar esperando para empalá-lo como um inseto para que ele morresse uma morte enferrujada e contorcida ele pegou um caixilho de janela e jogou para o lado havia uma concha grande o bastante para a mesa de um gigante com a alça torcida por um calor inimaginável havia um pistão grande demais para ele sequer conseguir mover muito menos levantar ele passou por cima passou por cima e e se eu encontrar um crânio pensou ele de repente o crânio de um dos garotos que foram mortos aqui quando estavam procurando ovos de páscoa de chocolate em 1900 e sei lá ele olhou para o campo vazio banhado pelo sol muito chocado com a ideia o vento soprou uma nota em seu ouvido e outra sombra cruzou silenciosamente o terreno como a sombra de um morcego enorme ou pássaro ele percebeu de novo o quanto estava silencioso ali o quanto o campo parecia estranho com suas pilhas de pedras e pedaços de ferro inclinados para um lado ou para o outro era como se uma batalha horrível tivesse sido lutada ali há muito tempo antes não seja idiota respondeu ele para si mesmo com desconforto encontraram tudo que havia para ser encontrado aqui 50 anos atrás depois do acontecimento e mesmo que não tivesse encontrado algum outro garoto ou adulto teria encontrado o resto depois ou você acha que é a única pessoa que vem em busca de lembranças não 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 acho isso mas mas o que o lado racional de sua mente perguntou e Mike pensou que estava falando um pouco alto demais um pouco rápido demais mesmo que houvesse alguma coisa para encontrar teria apodrecido tempos atrás então o que Mike encontrou no mato uma gaveta de escrivaninha quebrada ele olhou dentro jogou-a de lado e chegou um pouco mais perto do porão onde havia mais coisa sem dúvida encontraria algo ali mas e se tiver fantasmas essa é a questão e se eu vi irmão saindo de dentro daquele porão e se elas começarem a subir crianças com os restos das roupas de domingo de páscoa roupas que estão podres e rasgadas e marcadas com 50 anos de lama da primavera e chuva do outono e a neve do inverno crianças sem cabeça ele tinha ouvido na escola que depois da explosão uma mulher encontrou a cabeça de uma das vítimas em uma árvore em seu quintal crianças sem pernas crianças abertas como bacalhaus crianças como eu que talvez quisessem sair para brincar aqui onde é escuro debaixo das vigas de ferro inclinadas e das rodas dentadas velhas e enferrujadas ah para pelo amor de Deus mas um tremor subiu pelas suas costas e ele decidiu que era hora de pegar alguma coisa qualquer coisa e sair dali ele esticou a mão para o chão de forma quase aleatória e pegou uma roda dentada de uns 18 centímetros de diâmetro ele tinha um lápis no bolso e usou-o para tirar rapidamente a terra dos dentes em seguida enfiou a lembrança no bolso ele iria embora agora ele iria sim mas seus pés se moveram lentamente na direção errada em direção ao porão e ele percebeu com uma espécie de horror terrível que precisava olhar lá dentro e tinha que ver ele segurou uma viga esponjosa que saía da terra e se inclinou para a frente tentando ver para baixo e para dentro não conseguiu tinha chegado a 5 metros da beirada mas ainda era longe para ver o fundo do porão não ligo se vejo o fundo ou não vou voltar agora tenho minha lembrança não preciso olhar para um buraco velho nojento e o bilhete do papai me mandava ficar longe mas a curiosidade infeliz e quase febril que o agarrara não queria soltar ele se aproximou do porão passo trêmulo a passo trêmulo ciente de que logo que a viga de madeira estivesse fora de alcance não haveria mais onde se segurar ciente também de que o chão estava mesmo úmido e instável em pontos ao longo da beirada ele conseguia ver fendas como túmulos que despencaram e sabiam que eram os locais de desmoronamentos anteriores com o coração batendo no peito como os passos fortes de botas de soldado ele chegou à beirada e olhou para baixo aninhado no porão o pássaro olhou para cima Mike primeiro não teve certeza do que estava vendo todos os nervos e reações do seu corpo pareceram paralisados incluindo os que conduziam pensamentos não foi só o choque de ver um pássaro monstro um pássaro cujo peito era laranja como de um tordo americano e cujas penas eram comuns cinza e fofas como a de um pardal mais do que tudo foi o choque do puramente inesperado ele esperava monólitos de maquinário meio submersos em poças paradas e lama preta em vez disso estava olhando para um ninho gigante que enchia o porão de uma ponta a outra e de um lado ao outro tinha sido feito com grama suficiente para compor mais de dez fardos de feno no entanto essa grama era prateada e velha o pássaro estava no meio com os olhos de contorno brilhante pretos como piche fresco e quente e por um momento insano antes de sua paralisia sumir mike conseguiu se ver refletido em cada um deles o chão começou a mexer de repente e ceder debaixo de seus pés ele ouviu o som de raízes rompendo e se deu conta de que estava deslizando com um grito ele se jogou para trás balançando os braços para se equilibrar ele perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão sujo um pedaço duro e cego de metal bateu dolorosamente em suas costas e ele teve tempo de pensar na cadeira de vagabundos antes de ouvir o som alto e explosivo das asas do pássaro ele ficou de joelhos engatinhou olhou para trás por cima do ombro e o viu subindo do porão as garras apavorantes eram de um laranja escuro as asas em movimento com mais de três metros de envergadura faziam voar os pedaços de grama para um lado e para o outro aleatoriamente como o vento gerado por hélices de helicóptero ele deu um grito zumbido e alto algumas penas soltas caíram das asas e espiralaram até o chão do porão Mike ficou de pé de novo e começou a correr ele correu pelo campo sem olhar para trás agora com medo de olhar para trás o pássaro não parecia Rodan mas ele sentiu que era o espírito de Rodan surgindo do porão da siderúrgica Kitchener como uma horrível surpresa saída de uma caixa ele tropeçou caiu sobre um joelho ficou de pé e correu mais aquele estranho grito zumbido soou de novo uma sombra o cobriu e quando ele olhou para cima viu a coisa ela passou a menos de um metro e meio de sua cabeça o bico amarelo sujo abria e fechava revelando o interior rosado ele fez a volta na direção de Mike o vento que gerava soprou em seu rosto trazendo junto um aroma seco e desagradável poeira de sótão antiguidades mortas almofadas podres ele desviou para a esquerda e viu a chaminé caída de novo Mike correu para ela a toda velocidade com os braços fazendo movimentos curtos na lateral do corpo o pássaro gritou e ele ouviu bater das asas pareciam velas de barco alguma coisa atingiu a parte de trás de sua cabeça um fogo quente desceu até sua nuca ele sentiu espalhar quando o sangue começou a escorrer pela gola da camisa o pássaro fez a volta de novo pretendendo pegá-lo com as garras e carregá-lo como um falcão com um rato selvagem pretendendo carregá-lo para o ninho pretendendo comê-lo quando voou na direção dele em movimento descendente com os olhos pretos e horrivelmente vivos fixados nele Mike virou de repente para a direita o pássaro errou mas por pouco o aroma poeirento das asas era exagerado insuportável agora ele estava correndo em paralelo à chaminé caída com os azulejos um borrão ao lado ele via onde ela terminava se conseguisse chegar à extremidade e dobrar à esquerda para entrar poderia ficar em segurança e ele achava que o pássaro era grande demais para entrar ele chegou bem perto de não conseguir o pássaro voou para cima dele de novo diminuindo a velocidade conforme se aproximava com as asas batendo e empurrando o ar em um furacão com as garras cobertas de escamas agora apontadas para ele e descendo o pássaro gritou de novo e desta vez Mike pensou ouvir triunfo na voz ele baixou a cabeça ergueu o braço e pulou para frente as garras se fecharam e por um momento o pássaro o segurou pelo antebraço o aperto era como de dedos incrivelmente fortes com unhas duras nas pontas mordiam como dentes as asas do pássaro batendo pareciam um trovão nos seus ouvidos ele percebeu de longe as penas que caíam ao seu redor algumas roçando em suas bochechas como beijos fantasmas o pássaro subiu e por apenas um momento Mike se sentiu puxado para cima primeiro ereto depois na ponta dos pés e por um segundo interminável ele sentiu as pontas dos tênis perderem o contato com o chão me solta gritou ele para o pássaro e girou o braço por um momento as garras mantiveram o aperto e então a manga de sua camisa rasgou ele caiu no chão o pássaro berrou Mike correu de novo passando pelas penas da cauda da coisa com vontade de vomitar por causa do cheiro seco era como correr por uma cortina de chuveiro feita de penas assim tossindo com os olhos ardendo tanto pelas lágrimas quanto pela poeira terrível que cobria as penas do pássaro ele cambaleou para a chaminé caída nesse momento nem lhe ocorreu pensar no que poderia estar escondido lá dentro ele correu para a escuridão com os soluços ofegantes assumindo um eco seco seguiu talvez seis metros e se virou em direção ao círculo iluminado pelo dia seu peito subia e descia tremendo ele ficou ciente de repente de que se tivesse errado o tamanho do pássaro ou da entrada da chaminé teria se matado com a mesma certeza de que se tivesse encostado a arma do pai na cabeça e puxado o gatilho não havia por onde sair isso não era apenas um cano era um beco escuro o outro lado da chaminé estava enterrado o pássaro gritou de novo e de repente a luz na extremidade da chaminé foi bloqueada quando ele pousou Mike conseguia ver as pernas com escamas amarelas cada uma da grossura da panturrilha de um homem em seguida o bicho baixou a cabeça e olhou para dentro Mike se viu de novo olhando para aqueles olhos de piche fresco horrivelmente brilhantes com íris douradas como alianças o bico do pássaro abria e fechava abria e fechava e cada vez que fechava Mike ouvia um clique como o som que se escuta nos ouvidos quando se bate os dentes um nos outros com força afiado pensou ele o bico dele é afiado acho que eu sabia que pássaros tinham bicos afiados mas nunca pensei nisso até agora ele gritou de novo o som era tão alto na garganta de azulejo da chaminé que Mike cobriu os ouvidos com as mãos o pássaro começou a se forçar a entrar na boca da chaminé não gritou Mike não você não pode a luz escureceu quando mais do corpo do pássaro foi espremido na abertura da chaminé ah meu Deus porque eu não lembrei que era com composto mais de penas porque não lembrei que ele podia se espremer a luz diminuiu diminuiu sumiu agora só havia escuridão profunda o sufocante cheiro de sótão do pássaro e o som das penas dele Mike caiu de joelhos e começou a tatear no chão curvo da chaminé com as mãos bem abertas procurando encontrou um pedaço de azulejo quebrado com as beiradas afiadas cobertas do que parecia ser limo ele puxou o braço para trás e jogou ouviu um baque o pássaro emitiu som agudo e zumbido de novo sai daqui gritou Mike silêncio e então o som de estalos e movimento recomeçou quando o pássaro voltou a forçar o corpo para entrar no cano Mike tateou no chão encontrou outros pedaços de azulejo e começou a jogar um atrás do outro eles bateram e se chocaram no pássaro e estalaram ao cair no chão da chaminé por favor Deus pensou Mike com incoerência por favor Deus por favor Deus por favor Deus ocorreu-lhe que deveria recuar para a extremidade da chaminé ele tinha entrado pelo que havia sido a base era lógico que estreitasse conforme ele recuasse ele poderia andar para trás sim e ouvir aquele movimento baixo e poerento enquanto o pássaro seguia atrás dele ele poderia recuar e se tivesse sorte poderia passar do ponto em que o pássaro não conseguiria mais avançar mas e se o pássaro ficasse preso se isso acontecesse ele e o pássaro morreriam ali juntos eles morreriam juntos e apodreceriam juntos no escuro por favor Deus gritou ele e estava totalmente alheio ao fato de ter gritado em voz alta ele jogou outro pedaço de azulejo e desta vez o lançamento foi mais forte ele contou para os outros bem depois que sentiu como se alguém estivesse atrás dele naquele momento e esse alguém tivesse dado um tremendo empurrão em seu braço desta vez não houve baque nas penas em vez disso houve um som úmido o som que a mão de uma criança poderia fazer ao bater na superfície de uma tigela de gelatina meio solidificada desta vez o pássaro gritou não de raiva mas de dor verdadeira o zunido tenebroso das asas dele encheu a chaminé arfedido soprou por Mike como um furacão fazendo suas roupas voarem fazendo-o tossir ter ânsia de vômito e recuar quando a poeira e limo voaram a luz apareceu de novo cinza e fraca a princípio depois clareando e se modificando conforme o pássaro voltava pela chaminé Mike começou a chorar caiu de joelhos de novo e voltou a tatear loucamente em busca de pedaços de azulejo sem qualquer pensamento consciente ele correu para a frente com as duas mãos cheias de azulejos naquela luz ele conseguia ver que os pedaços estavam manchados de musgo azul acinzentado e líquen como a superfície de lápides de ardósia até estar quase na boca da chaminé ele pretendia se pudesse impedir que o pássaro voltasse o bicho se abaixou inclinando a cabeça da forma que um pássaro treinado em um poleiro às vezes inclina e Mike viu onde seu último azulejo atingiu o olho direito do pássaro quase não existia mais em vez de a bolha brilhante de piche fresco havia uma cratera cheia de sangue gosma branco acisnetado escorria do canto da órbita e pingava pela lateral do bico do pássaro pequenos parasitas se contorciam nessa gosma purulenta o pássaro o viu e saltou para a frente Mike começou a jogar pedaços de azulejo nele os pedaços bateram na cabeça e no bico o pássaro recuou por um momento e partiu para cima dele novamente com o bico aberto mostrando aquele interior rosado de novo exibindo uma outra coisa que fez Mike ficar paralisado por um momento com o queixo caído a língua do pássaro era prateada a superfície era rachada como terra vulcânica que foi esquentada e se fragmentou e na língua como estranhas ervas que se enraizaram temporariamente ali havia uma enorme quantidade de protuberâncias de cor laranja Mike jogou o resto dos azulejos diretamente naquela boca aberta e o pássaro recuou de novo gritando de frustração fúria e dor por um momento Mike conseguiu ver as garras reptilianas mas as asas bateram no ar e ele sumiu um momento depois Mike ergueu o rosto um rosto que estava marrom de terra sujeira e pedaços de musgo que as asas fazedoras de vento tinham soprado nele em direção ao som de estalo das garras nos azulejos os únicos lugares limpos no rosto de Mike eram as marcas feitas pelas lágrimas o pássaro andou de um lado para o outro acima tac, tac, tac tac, tac Mike recuou um pouco pegou mais pedaços de azulejo e os empilhou mais perto da boca da chaminé que o usou se a coisa voltasse ele queria poder disparar contra ela queima roupa a luz lá fora ainda estava intensa agora que o mês era de maio ainda demoraria para escurecer mas e se o pássaro apenas decidisse esperar? Mike engoliu com os lados secos da garganta se arrastando um no outro por um momento acima tac, tac, tac ele tinha uma boa pilha de munição agora na luz fraca além do ponto em que o ângulo do sol fazia uma sombra em espiral dentro do cano parecia uma pilha de louça quebrada reunida por uma dona de casa Mike esfregou as palmas das mãos sujas nas laterais da calça jeans e esperou para o ver o que aconteceria depois um tempo se passou antes de qualquer coisa acontecer se foram cinco ou trinta e cinco minutos ele não sabia dizer só estava ciente do pássaro andando de um lado para o outro acima como um insônia andando pela casa às três da madrugada de repente as asas bateram de novo ele caiu na frente da abertura da chaminé Mike de joelhos atrás da pilha de azulejos começou a lançar mísseis no bicho antes mesmo que ele pudesse abaixar a cabeça um deles bateu em uma perna amarela metálica tirou um filete de sangue tão escuro que parecia quase tão preto quanto os olhos Mike gritou de triunfo um som agudo e quase perdido sob o berro irado do pássaro sai daqui gritou Mike vou ficar jogando até você sair daqui juro por Deus que vou o pássaro voou para o alto da chaminé e voltou a andar Mike esperou por fim as asas bateram de novo quando ele levantou o voo Mike esperou achando que os pés amarelos como de galinha fossem aparecer de novo não apareceram ele esperou mais convencido de que era algum tipo de truque percebendo enfim que não era por isso que estava esperando ele estava esperando porque estava com medo de sair com medo de sair da segurança daquele esconderijo não ligo não ligo para esse tipo de coisa não sou um coelho ele pegou o máximo de pedaços de azulejo que conseguiu segurar confortavelmente colocou mais um pouco dentro da camisa saiu da chaminé tentando olhar para todos os lados ao mesmo tempo e desejando loucamente ter olhos na nuca ele viu apenas o campo se estendendo à frente ao redor dele coberto dos restos explodidos e enferrujados da siderúrdica Kirchner deu meia volta certo de que veria o pássaro empoleirado na beirada da chaminé como um abutre um abutre de um olho só agora querendo apenas o que o garoto visse antes de atacar pela última vez usando aquele bico afiado para perfurar rasgar e arrancar mas o pássaro não estava lá tinha mesmo ido embora os nervos de Mike entraram em colapso ele emitiu um grito intenso de medo e correu para a cerca surrada pelo tempo entre o campo e a estrada deixando cair os últimos pedaços de azulejo a maior parte do resto caiu da camisa quando ela se soltou da calça ele saltou por cima da cerca apoiando-se em uma das mãos como Roy Rogers se exibindo para Daily Evans ao voltar do curral com Pat Brad e o resto dos calbóis ele segurou o guidão da bicicleta e correu ao lado dela por doze metros antes de subir e pedalou loucamente sem ousar olhar para trás sem ousar diminuir a velocidade até chegar à intersecção da estrada Pasture e da rua Alterman onde havia muitos carros passando de um lado para o outro quando ele chegou em casa o pai estava trocando as velas do trator Will observou que Mike estava coberto de bolor e poeira Mike hesitou por apenas uma fração de segundo e contou ao pai que havia caído da bicicleta na volta para casa ao desviar para evitar um buraco você quebrou alguma coisa Mike perguntou Will observando o filho com um pouco mais de atenção não senhor torceu tem certeza Mike assentiu trouxe uma lembrança Mike enfiou a mão no bolso e pegou a roda dentada ele mostrou para o pai que olhou rapidamente puxou um pequeno fragmento de azulejo da parte macia da carne debaixo do polegar de Mike ele parecia mais interessado nisso daquela velha chaminé perguntou Will Mike assentiu você entrou lá Mike assentiu de novo viu alguma coisa lá dentro perguntou Will e então como se para tornar a pergunta uma brincadeira que não parecia em nada como uma brincadeira acrescentou um tesouro enterrado sorrindo um pouco Mike balançou a cabeça bem não conte para sua mãe que se meteu lá dentro disse Will ela me daria um tiro primeiro e depois em você ele olhou com ainda mais atenção para o filho Mike você está bem está com olheiras acho que devo estar cansado disse Mike são doze a dezesseis quilômetros de ida e volta não esqueça quer ajuda com o trator pai não acabei de mexer nele por esta semana entre vá se lavar Mike começou a se afastar mas o pai o chamou de novo Mike olhou para trás não quero que você vá mais naquele lugar disse ele pelo menos não até essa confusão estará esclarecida e terem capturado o homem que está fazendo isso você não viu ninguém lá viu ninguém te perseguiu nem te chamou não vi pessoa nenhuma disse Mike Will assentiu e acendeu um cigarro acho que foi erro meu te mandar lá lugares assim velhos às vezes podem ser perigosos eles se olharam rapidamente certo papai disse Mike não quero voltar mesmo foi meio assustador Will assentiu de novo quanto menos se disser melhor eu acho vá se limpar agora e diga para ela colocar três ou quatro salsichas a mais Mike foi 6 deixa isso para lá agora pensou Mike Hanlon olhando para as marcas que iam até a beirada de concreto do canal deixa isso para lá deve ter sido só um sonho mesmo havia manchas de sangue seco na beirada do canal Mike olhou para elas e olhou para o canal a água negra corria suavemente blocos de espuma amarela suja se agarravam às laterais às vezes se soltando e flutuando na correnteza em círculos e curvas preguiçosos por um momento só um momento dois blocos dessa espuma se juntaram e pareceram formar um rosto um rosto de garoto com os olhos para cima em uma máscara de terror e agonia a respiração de Mike ficou presa na garganta como se um espinho a espuma se rompeu se tornou sem sentido de novo e naquele momento houve um som alto de água à sua direita Mike virou a cabeça e se encolheu um pouco e por um momento acreditou ter visto alguma coisa nas sombras do túnel de escoamento onde um canal ressurgia depois de seu curso por debaixo da cidade mas logo sumiu de repente com frio e tremendo ele enfiou a mão no bolso para pegar o canivete que encontrou na grama ele jogou no canal houve um ruído de água um tremor que começou como um círculo e foi transformado no formato de uma seta pela corrente depois nada nada exceto o medo que de repente o sufocava e a certeza mortal de que havia alguma coisa perto alguma coisa observando avaliando suas chances ganhando tempo ele se virou com a intenção de voltar para a bicicleta correr seria dignificar esses medos e se indignificar e então ele ouviu o ruído na água de novo foi bem mais alto nesta segunda vez dane-se a dignidade de repente ele estava correndo mais rápido que conseguia em disparada na direção do portão e da bicicleta levantando o descanso com o calcanhar e pedalando para a rua o mais rápido que conseguiu aquele cheiro de mar ficou forte demais forte demais estava por toda parte e a água pingando dos galhos molhados parecia alta demais alguma coisa estava chegando ele ouviu os passos arrastados na grama Mike ficou de pé nos pedais empurrou com tudo e disparou para a rua nem sem olhar para trás seguiu para casa o mais rápido que conseguiu perguntando se o que tinha possuído para fazer com que ele fosse para lá o que o tinha atraído ele tentou pensar nas tarefas em todas as tarefas em nada além de tarefas depois de um tempo acabou conseguindo e quando viu a manchete no jornal no dia seguinte garoto desaparecido desperta novos medos ele pensou no canivete que jogou no canal o canivete com as iniciais EC entalhadas na lateral pensou no sangue que viu na grama e pensou nas marcas que iam até a beirada do canal